Agora eu tô emocionada do caralho Tá fumando, né? Não é só fumadora? Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim F dös lá Mãe 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 PAM 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 Christian, vamos jogar uma partidinha? Vamos jogar uma partidinha, Christian, daqui a pouco Te aperta A Thalita, do nada, a Thalita mandou o e-mail dela Simplesmente, do nada, a Thalita chegou mandando o e-mail dela Não tem jeito, a lenda, não dá, Thalita Mandando, Thalita.com.br, não tem jeito, a lenda do... Rapaziada, boa noite, boa noite, boa noite Aquele morelão, aquele friozinho tá insano aqui no meu iPhone Rio de Janeiro Rio de Janeiro is ice, muito frio Meu querido Christian Souza foi o primeiro a chegar Minha querida Rita Souza presente Minha querida Bárbara Silva presente Os Souzas, olha só, Thalita Souza, Christian Souza Rita Souza, Daniele Carneiro presente também na live O Ítalo Gabriel Vaz Pedro... Meu querido Pedro... Meu querido Ítalo A minha querida Yasmin, que vive leno A Yasmin Lenin Tá, ok, Thalita, eu entendi Tudo bem, ok Pedro, você não é apoiador Você não tem direito pra falar Você tem que virar apoiador Ou me mandar um pix de 10 reais Fica a tua escolha Ou você me manda um pix ou você vira apoiador A Rocha Oi, Rochinha Boa noite, Bárbara Silva Boa noite, Thalita O Christian é o presente Filho, não entendi nada Como assim, mãe? Boa noite Alan Henrique A Nádia A televisão A Michele Folheto Rapaziada, lembrando, mano Que amanhã eu devo fazer uma livezinha de tarde Provavelmente lá pra umas 4 horas da tarde Devo começar uma livezinha mais cedo Umas 4 até umas 2 horas da manhã Eu vou fazer bastante live amanhã Deixa eu ver aqui Filho, o que você tá fazendo pra ser aquecendo esse friozinho? Nada demais Boa noite, Michele Era eu, tá? Sapado na outra coisa Sei Então, rapaziadinho Faz 5 reações, o likezão Tá? Que é muito importante aí Na cidade de vocês tá frio, tá calor Entendeu? Como é que tá na cidade de vocês? Conta pra mim Tá bem, Daniel? Eu tô bem, cara Eu tô... Almocei, acabei de... Almocei tarde hoje Eu comi tarde hoje Eu acordei tarde, na verdade Que quando faz frio, mano Eu durmo muito, entendeu? Aí eu acabei acordando tarde Fui pra academia tarde Almocei tarde E tô abrindo um live tarde Entendeu? Então Como são 8 e meia 9 e a 9 10, 11, meia-noite Uma hora Deu fazer live até uma hora da manhã Aí eu vou dormir lá Eu vou dormir lá Eu vou dormir lá por umas 2 ou 3 horas Eu vou pra academia de manhã E vou fazer live à tarde Até umas 2 da manhã Domingo eu vou fazer live de tarde também Enfim Manaus tá quente demais, cara Aqui no frio Aqui no Rio tá muito frio, mano Entendeu, mano? Tá um friozinho gostoso Tá muito bom aqui no Rio de Janeiro Um frio Lembrando, tropa Que a gente vai voltar a jogar GTA em breve Parece que a cidade vai sair Pelos autos Que eu fiquei sabendo aí A cidade vai voltar Hoje vamos estar jogando um freefarezinho E um valorante Eu vou estar jogando um freefarezinho E um valorante Eu ia jogar só valorante Mas como eu abri tarde Eu falei, não Vou jogar um freefare antes E quando eu for lá pra uns 10 e pouco Assim Lá pra uns 11 Eu vou jogar um valorantezinho E amanhã de tarde Eu vou ver o que eu vou fazer Eu não sei qual jogo eu vou jogar Filho, você nasceu Oito horas Que isso, cara? Previsão de neve pro Rio de Janeiro Põe lá Não, tá muito cara Eu vou falar Eu vou falar um negócio pra vocês Tá 17 graus aqui no Rio de Janeiro, mano A temperatura do Rio de Janeiro está de 17 graus Entendeu? 17 grauzinho Deixa eu botar pra cá Vamos botar aquele squadzinho Pra dar aquela aquecidinha marrota Daqui a pouco O meu amigo Christian vai estar entrando aí Pra jogar Pra estar jogando conosco, né? Deixa eu botar aquela classiquinha Só pra aquecer a mira Vamos que vamos Bora 12 horas de valorante Não Tá doido? Aqui no sul tá calor Não, não Vou fazer 12 horas de valorante não Amanhã eu tô pensando em fazer de tarde Tô pensando em fazer freefare Começar live jogando freefare Quando der umas Sei lá Não sei Eu vou ver ainda o que eu vou fazer Eu tô querendo jogar um freefare Tem que achar Ah, eu te perguntei O Ítalo Aquele jogo que a tua streamer joga É pago Eu acho Eu tô pensando o que eu vou fazer amanhã, mano Entendeu? Eu tô pensando direitinho Como é que eu vou jogar, mano Ah, aí no sul tá calor Pô, aqui tá um frio gostoso, mano Entendeu? Aqui tá um friozinho gostoso demais Ah, aqui a mínima da 13 horas Londrina Não, mas Londrina é frio, né, cara? Pra essas bandas aí Costuma ser frio mesmo, né, ó Cara, a Dani tá sumida, mãe A Dani tá sumida Ela tá namorando agora O pessoal quando namora No início é assim mesmo O pessoal O pessoal começa a namorar Aí começa a atenção pra namorar Aí já viu, né? Por um momento achei que fosse a p*** É, não tiram esse Esse som, né, cara? Mas eles usam esse som, né, p***? Sua batalha, seu estilo Ahn... Pô, esse moleque de novo Acho que esse moleque tava jogando ontem É, lá Vambora Ahn... Que sonho Tô com um soninho hoje, mano Amanhã tem que ir pra academia Pô, aí é máxima 27 Mínima de 13 Cara, eu... Mano, eu falo não só pra vocês Eu amo frio, mano Cara, eu amo frio, mano Eu amo frio Você não tem noção Eu queria... Futuramente quando eu crescer, mano Eu quero... Na verdade é muito... Eu não queria sair do Rio de Janeiro não, tá ligado? Mas eu queria muito pra um lugar frio Passar um mês, assim, num lugar frio, tá ligado? Na verdade eu queria morar nos Estados Unidos Por um ano, assim Eu queria morar um ano nos Estados Unidos Ahn... Deve... Só pra... Tá ligado? Eu queria morar um aninho lá Mas... Hoje tu querido no meu dia todo Oi, Yasu Oi, Rafael Rafaski Oh, Rafaski Nadia Nadia, você voltou pra ela O que que tá acontecendo, Nadia? Que tu voltou pra live Não nasci pro filho Te dói tudo Tadinha Ahn... Nova Freeboot Terezópolis O Petrópolis Oi, chat Oi, Karina Pessoal chegando hoje O pessoal tá meio calmo Hoje O que que tá acontecendo, mano? Vocês não chegaram ofendendo? Não tão chegando de boa? Aconteceu alguma coisa? Londres Londres é um lugar bonito Londres é um lugar bonito Concordo Vem agora pro sul Que tu pega um dia de congelamento Tá querendo que eu suma de novo? Ah, sim, mano Não Se você quiser Fique à vontade Tu serve pra morar no sul Pô, meu sonho, mano Não é no sul Que o pessoal adora comer queijo minas? Moleque Adoro queijo minas Muito bom Primeira oportunidade Que tiver a base daqui Sem olhar pra trás Ah Preguiça de ofender hoje Eu também hoje tô de boa, mano Eu tô Cara, ultimamente Tô ficando muito Eu tô ficando velho Tô ficando carinhoso, mano Tô começando a parar Largar de ser implicante Tô começando a ser carinhoso agora Tô querendo love Tô quer ir pra Coreia Fazer o que na Coreia, Bárbara? Tá maluca? Cara, eu tô cheio de espinha, velho Queijo de mina Não dá pra ver com o sul? Não, mas no sul parece que dizem que comem bastante queijo também Oi, Ramone Boa noite Ela nem deve saber, Christian Filho, eu quero conhecer Istambul Eu queria conhecer Londres, mano Eu acho Londres, Estados Unidos Tem muito legal Muito lugar Só que pra isso Tu tem que aprender inglês, né, cara? O inglês eu acho que é fundamental Pra ir pra esses lugares, mano O inglês é É muito bom Você ir pra esses lugares Eu futuramente Eu quero fazer um cursinho de inglês, mano Fazer um cursinho de inglês de manhã Fazer um cursinho de inglês de manhã Do curso de inglês Academia Da academia Live Mas eu quero meter um cursinho de inglês, mano De marola Cara, curso de inglês Mano, o inglês, porra Abre muita oportunidade, mano O show do pomparismo Claro que não Ele vem pra cá Sem saber português Queria morar em algum lugar Que não faça tanto calor Nem muito frio Aí, porra Aí tu também, né, rapaz? Tu também, né? Curso dura 4 anos Bem mais que 4 anos Assim, mano O curso É mais pra, tipo, né O curso é mais pra emprego, né, cara? Porque eu vou te falar Se você quiser, mano Tem gente, mano Tem vários casos de pessoas Que aprenderam inglês Tipo, sozinhas, tá ligado? Tipo, sozinhas, tá ligado? Tipo, sozinhas, tá ligado? Tipo, sozinhas, tá ligado? Tipo, então, tipo, sozinhas, tá ligado? Eu acho que é isso, mano. O que é isso, cara? Tem outro squad lá. Opa, para a minha kill! Não! 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 Deixa eu ver. Chama o Christian logo, o Christian está até online já. Fala aí como é ter a mais gostosa Estou te assistindo Ah, mano, a sensação meio que Normal, né? Mais gostosa Normal Que? Que que é isso aqui, cara? Que que é isso aqui, cara? O que que tu fez? Sei lá Sai aí, sai aí Caraca, mané Saindo, brincadeira Vai ser a mais gostosa do mundo Pô, botei o bagulho sem querer, mané Que loucura Cadê esse doidão? Deixa eu ver aqui Boa noite, bebê Bebê, obrigado pelas 10 estrelinhas Tá bom, bebê? Boa noite, minha querida Isa Boa noite, anda André Luiz Eu queria muito conhecer as praias da Espanha Eu sei falar o que eu aprendi no Duolingo Eu sei falar o básico que eu aprendi no colégio E o Christian não... Ah, saiu Bora, Christian, senta Pô, vou ter que sair Pô, vou ter que sair Pera aí Agora vai aceitar Não Deixa eu ver aqui Vamos lá Que tá bugado Mas aí, minha querida Isa Como é que você tá, meu amor? Tudo certinho contigo? Tudo na paz? E aí, André? Malhou hoje, André? Bom, já valeu Eu já, pô Tô cada dia mais gostoso Não, na verdade Eu não tô muito gostoso, não Mas acredito que daqui Na terceira semana Eu vou começar a atar Vem falar inglês Quem quiser aprender comigo Ah, sério? Sabe falar inglês mesmo? Fluente? Tu não foi hoje Porque tu tá pra Ourocoxia Ah, André? Você tá de sacanagem Não, tarão Tu não foi Porque hoje Você tá tristinho Ah, vai se tratar Vai É o que? É que bugou Esse avião lazarento É o que que tu falou? Não, pra academia E hoje tá valendo Desafio fixe Tá, mano Vai tá valendo sim Até eu me cansar Que não vai demorar muito Amanhã Caramba, Isa Ah, você fala inglês? Ah, como? Não Eu, não Você é de... Não, eu esqueci como é que é Você é de... Mas você fala inglês? Nunca se nunca É... Is... Beautiful girl You, não You, beautiful girl É you Ah, espanhol também Espanhol não tem muita vontade De aprender não Já... Não, não é não Sim Espanhol é um português Embolado, porra Não, depende Espanhol da Argentina sim É, mas o espanhol Tu não aprende Tipo, tu não vai O que tem isso aqui? Cara Lá dentro Mas é bizarro O pessoal lá Nos Estados Unidos Muita gente conhece espanhol Mas não sabe Não aprende português Lá eles aprendem espanhol Mas não português Porque português é muito complicado O inglês do gato Ai, Lorena Tem mais de um do outro Ai, tem um cara aqui Tu tá sem ar? Tu Traz ele pra cá Tua mãe tá te chamando Depois que eu tá daqui Ah, é o barril Falta, Tua mãe, apelão Vai Ah, os caras tão vindo Ah Ai, não Eu não acertei um capa Nesse doente O espanhol da Espanha É bem difícil Aqui Aqui o espanhol é muito forte Vem uma renca de gringo Todo verão Onde? Onde é que tu mora, Isa? Aí, André Você é maluco, cara De não ir Porque Itaborocochó Hoje tá o maior frio Mano Vai ser muito difícil Eu não ir pra academia Agora Do jeito que eu tô Sem um bom motivo Ah Só se eu não tiver Um bom motivo Que loucura isso aqui, mané Telefone do Christian Voltando Bombinhas Santa Catarina Sacou O que que tu tá falando? Daniel, qual é a alta altura? Tem 1,79 1,79 1,79 Christian Acho que o Christian foi com Deus, hein? Christian Oh, Christian Mas não é possível Mas eu não fui hoje justamente por isso Por quê? Eu tenho que jogar só uma partida sozinho Porque esse doente sumiu, né? Chica, que dices? Você é uma chica muito caliente Qual é a altura? 1,79 É, o Christian foi de F, mano Bora Quando ele voltar Quando ele voltar, ele O Christian foi de F, né? Acho que a mãe dele chamou ele, mano Alguma coisa assim do tipo Alguém chamou ele Hoje eu malei, cara Eu vou ter que ir Pô, o pior que eu Eu comi muito agora no almoço Eu fiz um Eu fiz um pratão de arroz, mano Com uma carne Pô, mano Muita gente compra as coisas na chain, né, mano? Muita gente na chain Boa noite, Rai E aí, Rai Como é que você tá, mano? Ai, meu Deus Barulho Pô, tu tem um metro e cinquenta, Bárbara? Sua batalha, seu estilo Oi, Mariana Boa noite, Mariana Gonçalves Sim, eu sou a filhada da Shopee Aí eu compro ela Como assim tu é a filhada da Shopee? Mas não tô, não Parece ter quatorze anos Eu queria ter um metro Eu queria ter um metro e oitenta e dois, mano Eu queria ter um metro e oitenta e dois Se eu tivesse um metro e oitenta e dois Eu tava feliz Só queria ter uns Dois centímetros mais alto Aí eu ficaria de boa, de boa Mas eu não sei Dizem que quando você malha Quando você, né Quando você Faz bastante exercício físico assim Você costuma crescer mais uns centímetros Talvez eu fique um pouquinho maior Como eu nunca peguei pesado na academia direto Talvez se eu dar uma focadinha Talvez eu ganhe mais alturas Cara, lembrando Sei lá, vizinho dá umas travadinhas Mano, vocês me avisem, tá? Pra eu poder ficar ciente Cláudia Maria Aqui onde eu moro O menino tá fazendo tratamento pra crescer Ele tem mais Pra parar de crescer Ele tem mais de dois metros Porra Fui na farmácia A mulher não queria me vender O remédio que pensou que eu era criança Tive que mostrar a minha identidade Porra Criança ou adolescente? Eu vendo os produtos através Do meu link E ganho comissão Ah O negócio da Shein, né? Ai, só ficou no peito Só cravou no peito da Lena Boa noite Tainá Cristina E aí, minha querida Tainá Cristina Como é que você tá, meu amor? Cara, eu vou falar isso pra vocês Eu Eu não sei se Alguém aí mora sozinho? Tem alguém que mora sozinho? Tem alguém que mora sozinho? Da Shopee e da Shen Ah, da Shein Não me aceitaram? Sou toda calma Você tem cara de ser aquela mulher da roça Mas é que eu não faço Aquela bicha Fica de Aquela pessoa do mato Vai ser a cara delas Ah Mas eu Eu mexo pra frente lá Pro novembro Eu quero fazer umas compras De umas roupas, mano O problema é que Eu gosto muito de roupa de frio, mano Só que no Rio de Janeiro Não faz frio Ultimamente tem feito bastante frio Tem feito bastante frio Aqui no Rio de Janeiro Só que aí é complicado Amanhã eu vou fazer um calor Amanhã eu vou fazer um calor Amanhã eu vou fazer um calor Do cão amanhã Só sou tímida Ah Ah não é isso não 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 filo da Tava resolvendo um negócio aqui, mano Porra, que ódio Tô bem, tô bem, graças a Deus, meu amor Só me estressando com esse jogo aqui, falido Porra, mano Essa doente, onde ela tava? Cadê o Christian? O Christian até saiu do jogo Sempre compro um número, mano Porque sabe como é que é É, mano, eu comprei umas roupas Eu comprei um arroz de time Ele tem que comprar Sempre maior, mano A única coisa que é difícil comprar de internet, mano É short Short calça, mano É horrível comprar pela internet Entendeu? Mas eu gosto muito de nas lojas Renner, mano Loja Renner Essas lojas, assim, eu prefiro ir nela, sabia? Tu vê lá pessoalmente O único ruim de você comprar roupa em shopping, né? É que lá, né? A probabilidade de alguém comprar De alguém ter De alguém ter a mesma roupa que você É muito alta, né? A probabilidade é muito alta De alguém ter a mesma roupa que você Principalmente em shopping Entendeu? Mas assim, as roupas que eu sempre compro no shopping Sempre são boas Eu sempre busco Comprar uma roupinha diferente Do padrão Ahn... 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 Opa Ah, o doidão aqui Ah, o doidão aqui Ah, o doidão aqui Ahn... Não, mas eu não tava no vício, não Eu não estava no vício do Zap Sua batalha, seu estilo Sua batalha, seu estilo Faz o Despacito pra mim E... Faz o Despacito pra mim Caiu muito boot? É, cara Ô, Nádia Tá impossível Tu chegou a ver eu jogando GTA? Não, né, Nádia? Tu chegou a ver eu jogando GTA ou não, né? Cara, talvez o Dante vai ter um filho com a Kessa, mano Ai, meu Deus Talvez o Dante vai ter um filho com a Kessa Imagina que loucura que seria, mano Eu nem sei quem faria um filho do Dante com a Kessa, mano Tem que ser uma pessoa muito insuportável, mano Valorantinho do 1 Cara, a Rabelo tava me chamando pra jogar, mano A Rabelo tava me chamando pra jogar Mas devo jogar daqui a pouquinho O Chris, eu vou esperar o Chris aparecer depois Eu vou ver se a rapaziada viu É que eu comecei a live hoje muito tarde, mano E amanhã, essa semana Eu tô tentando encaixar os horários Pra poder fazer muitas horas de live, mano Aí Em vez do horário, tô ficando desregulado tudo de novo, cara Tô dormindo seis horas da manhã Eu tava dormindo três horas bonitinho Duas, três horas Agora eu tô dormindo seis horas da manhã de novo Isso acaba com o dia, por quê? Porque eu durmo seis Aí durmo seis Acordo duas horas da tarde Aí duas horas da tarde vou pra academia Volto cinco Aí almoço Aí já tem que abrir live Aí fica nesse ciclo vicioso, entendeu? Já teve Dark no RP Então depois eu apareço Resumindo, não aparece Então tudo bem É... Cara Não, mano Não Então, em quesito do... Em quesito do... Em quesito do Dark, não, cara Porque o Dante e a Cassie viajaram, né, mano Então, assim Na lógica Eles tão viajando É... O Dante e a Cassie Tão viajando aí, né Já viu, né Tão só na curtição, né Então... Então, assim Talvez pode ser que ela volte grávida ou não Não sabemos Eu não sei como é que vai ficar a relação dela com o Dante, entendeu? Na verdade, tá... Uma incógnita muito grande Eu, sinceramente, mano Eu... Eu mesmo não sei o que eu... Como é que vai ser um wipe Não sei como é que... Porque, tipo assim, cara Eu não tenho amizades lá, né Esse é o problema Eu não fiz amizade dentro do jogo E as únicas amizades que eu tinha, né Meio que se desfez Foda Foda, Maria Sei lá Seja o que Deus quiser A cidade voltando lá E a gente vê o que vai acontecer Ah... Só gosto de frio-faro quando é o que jogos Eu sou egocêntrica Tô na faculdade ainda Tô indo pra casa agora Mas tarde eu apareço Ok Sim, eu vi Tu viu o quê? Tu viu o quê, Michelle? Ah... Tu não chegou a ver não, Nadia? Jogando? A Bárbara Silva me mandou mensagem Me chamando de boot, cara Do nada Do nada me chamando de boot Ah... Opa Opa A gente vai tirar esse bagulho Tá me incomodando Tá carente, Bárbara Ó, robotezinho Ó, robotezinho Ó Não vai pegar nunca o cheiro O que é que ele vai fazer de dentro? Meu Deus Acertou um Toma aí, doidão Volta aqui, volta aqui, volta aqui Peraí Saudade que eu não arrastava mal Deixa eu ver Pô, mano O Free Firezinho Pô Tinha tudo pra ser um joguinho legal, mané Eles poderiam acrescentar tanta coisa maneira Cara, se eu fosse dono desses jogos assim, mano Eu nunca ia deixar o joguinho morrer, mané É sempre tá inovando Sei lá Esse cara não inova? Ah, só a última live de RP Você falou um negócio lá De que a menina não gostou Ficou um clima chato Ah Depois é, mano É porque que acontece, cara Ela Eu não posso dar certeza Porque eu não tô lá na casa dela, né Mas eu tenho certeza que ela Entrou na live Viu eu com É bizarro Ela viu eu fazendo lá o negócio Tá ligado? Então ela quis entrar Pra poder, tipo, né Porque não tem como, mano Ela me chamou lá Pro vinhedo lá Chamou o Dante pro vinhedo lá Com a intenção de maldade, pô Ela chamou o Dante pro vinhedo Na maldade, entendeu? Ela insistiu que o Dante Fosse pro vinhedo, tá ligado? Foi na maldade Isso Pô, eu acho chato, mano Porque ninguém tava logando, tá ligado? Porque na minha cabeça é o seguinte Eu tinha que fazer um desfecho pra história O jogo ficou muito flopado Mas muita gente parou Sim, mano Então, tipo assim É Muita gente parou de jogar Porque aí havia um wipe Então, assim Na minha cabeça Eu precisava dar um desfecho pra história Tá ligado? Então aí eu fiz o que eu fiz lá Pegar as armas Porque, mano Ia zerar a porra toda, tá ligado? Ia zerar tudo Então, tipo Enfim Aí, porra Sei lá, mano Eu sei que Eu tentei terminar o RP Tá ligado? Ia ficar um RP da hora Eu estraguei O Dante estragou Como sempre, né? O boot bugando 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 Ai, meu Deus Tô quase chorando Falando com a menina Não, eu tava ensinando Porque na minha verdade Na realidade, mano Eu queria Eu queria apontar a arma pra ela E meio que fingir que eu ia, né? Eu ia meio que fazer um papel de vilão lá Só que, porra Deu tudo Naquele dia Foi um dia Horrível Nada deu certo Naquele dia Nada, nada, nada Não, na verdade Foi muito engraçado A parte lá Que Que eu prendia Na parte que eu gemela Foi muito engraçado, mano Vou pôr reto Foi muito engraçado, mano Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud mentir daniel a gente não quer mentir com o que e aí a granada não porra era nada não não caiu no chão o que é isso? Ah, merda. Oi. Tchau, tchau. Ah, mano, caralho, eu tava sentindo o puto que pariu. Mentindo aí, dizendo que tava encenando. Tu acha que eu ia chorar dentro do bagulho? Oi, Moab. Boa noite. Tu acha que eu ia chorar no bagulho? Qual a lógica? Qual a lógica, doidona? E o jogo bugou. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Não tem lógica, não tem fundamento. Eu chorar no bagulho lá. Por que eu choraria? Tu vem... Onde é esse cara? O cara do Jesse é muito estranho. Muito estranho o cara do Jesse, moleque. Nem parece que é ele. Deixa eu fechar. Para o Christian saiu e não voltou mais, né? O Christian saiu e não voltou mais lá dentro. Porque ele tava chorando. Eu não tava chorando, não, doente. Eu não tava chorando, não. Cês tão ficando maluco? A gente tá falando do bagulho lá do... Ah, sim. Cagaram a cara dele. Cagaram a cara dele? De quem? Como assim, o... O mob? Macro, é esse? Conjunto pira. Pera, que porra é essa? Oxi. E agora eles tão... Meio que eu tenho. Eles tão dando... Ai, meu Deus. Ah, eles tão dando premiação pra quem... Maneirinho, tá? Maneirinho, tá? Qual a outra defenda toma eu, Michele? Não, mas Free Fire eu só devo jogar final de semana agora, mano. Quando eu conseguir agilitar os horários. Só devo jogar Free Fire final de semana. Não gosto que o Face desse trabalhou dele. É, mano, mas eu acho que eu... Eu acho que eu tenho que... É por causa de algumas palavras que eu coloco também, tá ligado? Tem um negócio de palavra que eu coloquei lá que dá ruim, entendeu? Eu tenho que tirar lá depois. Entendeu? Depois eu vou lá nas configurações do bagulho e vou tirar. Calça vermelha. Olha só, mano. Teve gente que gastava quase 300 reais pra comprar uma calça dessa, mano. Comprar uma calça no jogo, né? Bizarro, né? Pô, no J7 Prime é muita luta, hein? Pô, no J7 Prime é muita luta. Mano, acho que eu só vou jogar mais 2 de cara e vou pro Valorant, mano. Vou jogar S mais 1 e vou pro Valorant. Vamos lá pra direita, ó. 300 era o mínimo. Pô, pra tu ver, né, cara? É bizarro, mano. Tu não consegue enxergar isso na hora, né, cara? Mas eu já gastei... Mano, eu já gastei muito dinheiro nessa vida com um bagulho de jogo. Eu me lembro que tinha um jogo chamado Crossfire e antigamente eu gastei mais de 3 mil reais no jogo. Cara, eu gastava muito. Eu já gastei muito com o jogo, mano. Pô, na época, pô, eu poderia estar com um telefone bom. Eu queria só... A única coisa boa dessa geração agora é que... Que o pessoal tá tudo conectado à internet, né? Então, tipo... Talvez... Na época, talvez eu pegaria o dinheiro pra comprar um telefone. Eu me lembro que eu trabalhava com o meu pai e tirava um dinheirinho legal. Dei mole. Eu já dei muito mole, cara. Se eu tivesse... É bizarro. Tanta coisa que a gente... Se a gente parar pra pensar agora que a gente já deu mole nessa vida, tá até uma depressão. Uma deprê. Pô, se eu fosse esperto na época, trabalhava com o meu pai de segunda a sexta. Fala, pô, ó. Segunda a sexta eu tô contigo. E sábado e domingo, tô off. Ouviu, né? Aí esqueça. Trabalhava com ele de segunda a sexta de boa. Olha aquilo, né, mano? Foda. A mentalidade é absurda. É, ó. Arrependimento é sempre... É, não, não. Pois é, Mab. Eu já tava entrando aqui num limbo aqui de emoção aqui, já que... Já tava ficando paranoico. Pô, se desse pra pedir estorno, seria uma boa. Eu pensou, Nadia. Não, você viu que... Você viu que vão... Que vão ter uma city de RP que vai pagar os jogadores pra jogar? Não. Não, não tô ligado, não. Pô, mano, até agora eu não vi, Michele, a parada lá do Valorante, cara. Eu quero começar a upar conta do Valorante. Eu só preciso saber o nicho, tá ligado? Onde eu posso, tipo, pegar contas pra upar. Tem gente que... Porque, mano, eu consigo upar rapidinho pro Dima, tá ligado? Eu tenho jogado bem, tá ligado? Então, tipo assim, nas patentes baixas pra subir... Eu tô jogando legal. Então, eu já tô pegando uma noção maior. O único ruim do Valorante é que tu depende das pessoas... Tu depende do teu time, tá ligado? Esse é o único problema do Valorante. Se você não tiver um time bom, filho, esqueça. É, pois é, pois é. Ah, mano, mas sempre as oportunidades sempre aparecem, mano. Pode não ser aquela mesma, né? Mas oportunidade sempre tem, cara. O tempo todo. Só basta a gente captar. Entendeu? Oportunidade é o tempo todo, mano. Claro, tem umas que não voltam, né? Mas... Tu vem. Tu vem. Pra upar no Vavá, tu vai ter que jogar no off. Não, eu quero jogar em live. Só que talvez eu jogue lá na TT, tá ligado? Eu devo fazer um livezinho de Valorante lá na TT, o Morb. Ou faço aqui no Face, não sei. Ou eu tô pensando em fazer aqui no Face mesmo, tá ligado? Faço de tarde aqui no Face. Faço de tarde aqui no Face, tá ligado? Durante a semana, tipo, segunda... Não, segunda... É, faço segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí sábado eu não faço, nem domingo. Tá ligado? Eu tô pensando em fazer isso, de tarde. Aí eu faço de duas às seis. Ou eu faço de uma às cinco. Descanso, né? É uma descansada de uma hora. Isso aí, vamos ver. Ou eu posso fazer de manhã também. Fazer igual o Diego faz. Pegar de dez assim até umas doze da tarde. Dou uma descansada e volto mais tarde, entendeu? Quando eu souber o nome da City, mano. Tá, beleza. A dicção. Eu falei... Eu travei na dicção? Eu ainda não, maluquinho. Eu travei na dicção? Isa. Isa, você tá tão linda nessa foto. Ó, eu não estou dando em cima. Eu só estou apenas fazendo elogio, tá bom? Até porque eu sou comprometido. Com a solidão. Tu vem, tu vem. O prato foi de boa. Dez ao meio-dia. Dez até às duas. Aí eu malhava até de oito. Malhava... Malhava... Acordava às sete e meia. Não, eu acordava às sete horas. Dormia meia-noite. Acordava às sete. Sei lá. Tenho que pensar o que eu vou fazer na minha vida. Gado. Que gado o quê, Luna? Que gado... Olha quem... Luna, eu sei do teu histórico, tá, Luna? Eu sei do teu histórico, tá, Luna? É... Deu até vontade de... Deu até vontade de pegar uma bala, mané. Pô, não tem nenhuma bala aqui, mané. Droga. Comprometido? Não, eu estou comprometido, não. Mas eu estou vulnerável. Confesso que eu estou vulnerável. Se... Se brotar uma doidona aí, filho, aí me pega. Eu estou vulnerável. Estou carente. Precisando de dengo. Estou numa fase bem vulnerável. Qualquer romancezinho, eu estou de cabeça. Véi, não, hein? Não? Tá. No Rio está faltando bala. Tu vai vim com a gracinha, Nididid. Tu nem deve morar tão bem. Ah, tu mora em Bombanha. Sei lá onde tu mora. Estou falando um nome aí estranho. Opa, minha querida L. Boa noite. Duas vezes? Você apareceu na live duas vezes? Isso é uma coisa de estranho, não? Estou sentindo alguma coisa meio estranho. Você, por acaso... Ah, não. Você está namorando, né? Então... Já tem algo estranho, né? Estou pensando de um dengo não ver. Não, vou começar a fazer igual... Vou começar igual a esses adolescentes, mano. Vou começar a namorar, tipo... Ficando duas semanas, já vou começar a namorar. Aí vou ficar uns seis meses com a pessoa e vou terminar. Foda-se. Vou ser assim agora. Você é uma baca. É Bombinhas. Quem mora em Bombinhas? Quem mora em Bombinhas, mano? Ninguém mora em Bombinhas. O nome do lugar é Bombinhas. Falando nisso... Me mande Bombinhas, Isa. E aí, Dona Édida? O que é que faz a sua grande honra nesta live? Bombinhas é bom? É bom, é? Nossa, eu fui adolescente e não fui assim. Ah, mas teve muito adolescente. Nossa, né? Foi só tu falar que eu e meu namorado íamos brigar, que a gente brigou no mesmo dia. Oh! Não, olha... Ó, Hélida, tu sabe que eu não fiz sacanagem, né? Tu sabe que eu falei super não esportiva. E vocês brigaram por qual motivo? Vocês brigaram por qual motivo, Hélida? Eu também tomo carente de minha mente. Ah! Não! Ele nem tinha ângulo pra me matar, mano. Cara, foi muita coincidência. A gente nunca briga por nada. Quer a bombinha, Dan? Não, eu não gosto de bombinha, não. Mas se você quiser, pode mandar. Gosto essas coisas não, porque eu sou extreme. Extreme não faz essas coisas. Deixa eu botar aqui uma ranqueadinha de marola. A gente acha alguma ranqueada. Ah, mas tipo, foi uma briga estranha. Foi uma briga como? Pra uns, usar perfume todo. Pra outros, o Daniel Zikar. Eu falei que ele tava olhando pra uma menina na foto da faculdade dele, mas ele não tava. Pois eu quero, pode mandar. Que isso, Isa? Que isso, Isa? A Isa mandou mesmo, cara? Deixa eu ver aqui. Caramba, Isa. Que isso, hein, minha amiga? Que saúde, hein? E aí, minha amiga? E aí, minha amiga? Ah, é um barulho, é um bicho. Sua batalha, seu estilo. Não, tá bem. Cara, eu sou debochado. Vocês me consideram uma pessoa debochada? Eu não sou debochado, cara. Mano, eu não tô sendo debochado, mano. Não estou sendo debochado. Não estou sendo. Caralho, cara, que agonia. Saco, mano. Oi, Bárbara. Boa noite, Mucilão. Pela cara dele foi... Cara, por que todo mundo tem essa mania de chegar na live e falar assim, ah... Oi, Daniel. Quer dizer, oi, chat lindo. Oi, Daniel. Como se eu não fosse lindo, né? Que eu entro no meu Insta? Aí eu entro no meu Insta e vejo... Não, mas tudo bem. Eu não vou ficar esplanando ninguém, não. Tudo bem. Eu vou ficar quieto. Entendeu? Eu vou ficar quietinho. André. André. André, vou te passar um bagulho pra tu tomar depois. Que tu vai ficar chocado. Assim, não é bom, também não é ruim. Mas eu vou te passar uma receita e depois tu vai ver. Tu toma creatina, André? Não, mano. Eu... Tudo bem. É que as pessoas falam que eu sou cínico, mano. Eu não me considero uma pessoa cínica. Eu não me considero cínico. Na verdade, eu nem sei o que significa cínico. Faço a mínima ideia do que seja uma pessoa cínica. Só quero se for droga. Que isso? Que isso, André? Não, mano. Eu quero fazer um projeto aqui com o meu seguidor. Mas se você não quer participar, tudo bem, pô. Eu queria fazer um projeto aqui com vocês aqui, André. Porque agora eu estou ficando muito focado na academia. Estou muito drogadito. Estou focadito demais. Ah! A minha crushzinha da academia, a gente tinha brigado, né, mano? A gente brigou e tal. Só que a gente voltou a se falar. Aí ela me desafiou. Pô, eu me fodi. Eu fiquei na merda, mas eu falei pra ela que eu estava de boa. Ela estava fazendo treino de perna e ela, tipo, estava fazendo aquela cadeira lá. Bom, quem malha sabe. É a cadeira extensora. Aí ela falou assim, ó. Olha aqui, zerei hoje. Ela falou que zerou a máquina aqui, né? Que botou o último peso. Aí eu falei. Mano, eu nem malho isso aí e eu consigo levantar de boa. Aí ela falou. Ah, é? Duvido. Duvido fazer oito mais oito mais dez. Que é, tipo, diminuindo o peso. Moleque, fui fazer. O pai, como o pai, tem uma coxa, né, de jogador. Consegui fazer. Só que na terceira, mano, a perna doeu muito, mano. Doeu muito. Aí... Mas eu consegui fazer. É porque o teu pai tem cuchas grossas, entendeu, mano? Aí o pai aguenta. Mas aí voltei. Agora eu estou com a minha amiguinha de volta da academia. Por isso que você está tão animado. Não, pior que não é isso, não. Perante a Deus, mano. Não é por causa disso, não. É porque realmente agora eu estou focado, mano. Mas não é isso, não. Isso foi só apenas um detalhe. Porque realmente, ela alimenta o meu ego. De vez em quando ela chega em mim lá e fala assim, Putz, está tão bonito malhando hoje. Eu já vi o caralho. Para. Já fica até assim, ó. Para, para. Mas ela... Mas eu não tenho nada com ela não. É porque eu sou streamer. Eu não converso com ninguém. Não falo com ninguém. Minha rotina é uma só. É live, dormir até tarde, acordar tarde, ir para a academia e voltar para casa. E fazer almoço tarde. Morre. Morre. Comissão. Morre. 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 Meu treino é exatamente igual O dela na extensora Tu faz o que? Tu faz oito, oito e mais dez É, mas aí dos dez delas Ela segura dois segundos, eu acho Alguma parada assim Como isso é de flerte Nunca ouvi Nunca vi, só ouço falar Do que adianta se não tem foto Do ABS? Como assim ABS? ABS o que? De carro? Dei capa, tá? Dei capa jogando com o mouse ABS, abdômen Tá, mas de onde tu tirou o S do abdômen? Ah não, agora eu quero uma explicação plausível Agora eu quero uma explicação plausível O Eza Eu faço doze e dez Ah, entendi Entendi, André Eu não tenho feito muito abdômen não Eu na academia eu só tenho feito mais Trabalhado mais a parte superior, né? Abdômen mesmo eu não tenho feito não A minha perna Minha sessão de perna tá bem tranquila, mano Minha de perna eu faço Porra, tem um Até postei no Insta, mano Que é uma cadeira que tu empurra Eu tenho que fazer seis Eu tenho que fazer seis repetições De doze vezes Ou seja, eu tenho que fazer Não, na verdade eu esqueci Como é que eu faço O professor me explicou lá Mas eu acho que eu fiz errado Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Rolava sem gelo Minha estressura é drop set? Como assim? Como assim drop set? Não O que que seria um drop set? Não entendi o que que é um drop set Oi, Chico Boa noite, Chico Mas Aí tipo assim A academia eu não tenho feito muito Abdômen Eu tenho que fazer esteira amanhã Amanhã eu tenho que fazer Uma hora e meia de esteira amanhã Cara Uma hora Uma fucking hora e meia De esteira Eu vou ficar boído, né? Ai, oi? Hoje tem que dormir muito bem Porque amanhã eu tenho que ficar Uma hora e meia Na esteira Eu sou o único não acadêmico aqui É, eu acho que Acho que sim Porque pelo visto o André A Nádia fazem Eu faço quatro Eu faço quatro séries Até a falha Depois eu meio que zero a máquina E vai diminuindo Tudo até a falha Porra Bora Salto explosivo, mano Essa eu tô curioso Essa eu tô curioso Pra saber como é que é Eu quero muito fazer academia Pra colocar uma boiinha lá em cima no verão Cara, meu objetivo Eu ativo muito, Isa Desse mês Meu pesco Teu pescoço tá Mas aí tu tá ligado Que tu tá fazendo um abdominal errado, né? Pro teu pescoço tá doendo Eu quero muito Na academia Pelo menos até o final do ano Tipo São o quê? A gente tá em setembro, né? Eu quero até o final do ano Tipo assim Não parar de fazer academia, tá ligado? Eu quero até o final do ano Tá tipo 10x10, tá ligado? Tipo No máximo faltar aí Até o final do ano Faltar umas 4x só No máximo Tchau 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 Vamos lá. Sobe! Ah, isso aqui é de pular, porra. Achei que era de... Eu jurava que era de... Eu jurava que era de... Pô, não tem? Não, eu liguei. O colchão novo porque eu tô dormindo. Pô, pois é, cara. O meu colchão também... Tá fazendo uma diferença absurda, mano. Tu ia pra academia da pracinha? Sério? Tu ia pra academia da pracinha, ô Isa? É, moí! Tchau, tchau, tchau. O que ele tá fazendo, cara? Ó a mina aí, cara! Que maluco jogando esse jogo, cara. Cara, eu só tenho... Eu só tenho maluco jogando esse jogo, eu tô te falando. Boa, Cristian, jogar mais uma, cara! O que houve? Assim, quando eu era um feto adolescente. Ela ia pra fumar, Daniel. Pô, é sério? Ela ia pra fumar? A única academia que eu ia era pra dar pracinha pra fumar, ó. O que é isso, cara? O que é isso, galera? Pô, mano. Pô, mano, eu falo pra você, eu nunca experimentei... Não, na verdade, eu experimentei sim, mas eu nunca vi graça, não. Eu nunca vi graça nesse treco aí de, tipo... Não. Nunca vi, mano. Eu acho que se fosse legalizado, tipo... Se fosse legalizado, acho que de vez em quando, acho que não faz mal, não. Mas nunca vi, tipo... Graça, não, né? E hoje tem... O pessoal tem o maior preconceito, né? Só estresse, bora jogar? Então, entra aí no jogo. É que não tem graça mesmo? Não, graça tem, né? Mas eu já não tenho muito neurônio. Então, queimar os que eu mal tenho é meio complicado. Já tá, já vou que tá aqui. Vou que tá aqui porque não tem graça jogar esse moto aqui, não. Carro da FF foi banido. Só quero matar mais alguém. Aqui, eu achei. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ai, filho da mãe, morri. Ai, quase que eu morro. Fudeu. Vou morrer. Pô, vai longe pra caramba, né? Ai, filho da... Que desgraçado, cara. Ah, mano, que desgraçado, cara. Pô, acertou, mano, o meu pé, mano. Ah, e eu tô precisando hoje, viu? Porque eu tô tão desanimado, meu Deus. Mas tá desanimado com o que, André? Ah... O médico disse que não é bom usar antes do 21 ou 28. Vamos ver as aulas com o Christian. Não, eu acho que foi treinamento de novo. Ah, o Christian. 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 Você que é... Bom, primeiramente, se apresente pro chat enquanto eu pego minha água ali. Apresente pro chat. Bora, Barbos. Oi. Vem pro Rio, mano. Vem pro Rio, mano. Vem pro Rio. Vem pro Rio. Vem pro Rio. Oi, eu voltei. Aguarda. É o quê? A porta tá arrumada. A porta tá arrumada? Beijo no Silão. Nunca filmei, mas esse dia tava tão estressado que cogitei. Porque eu queria sair Aqui na minha cidade da minha mãe Aqui na cidade da minha mãe não tem nada de interessante Por ser uma cidade pequena Tá, mas tu não tem amigos aí não, André? O que que aconteceu? O mapa é reduzido? Hã? O mapa é pequeno? Aham O que é? O Fifari tá querendo acabar com o jogo, cara O que é? Tem dinheiro O Cristian, qual foi a tese que tu deu aqui no chat Sobre a... Sobre o... O... O Drauzio Varela Falou que Não é bom usar antes dos 21 ou 28, alguma coisa assim Aham Porque Nessa faixa etária ainda O cérebro tá desenvolvendo os neurônios Hum... Ah, é uma vez só? Ah, tá que tem mais Ué? Ah, tá Ah, mano, mas eu acho que assim De vez em quando eu acho que não faz mal não, né? Eu sempre tive... Hoje de uma certa idade Acho que não faz mal mesmo não Ele falou que não faz tudo mesmo e falou não, faz mal Eu acho que, cara... Eu espero... Ah, gente, aqui! Boa Certei Tá, eu comprei um... Certei outro Um em cima Não, no chão, no chão Certei Outro em cima Um tiro De capa Nem sabia que isso aqui dava capa Lá em cima tá um tiro Eu preciso de kit Olha aqui De branco? É Não, eu papei nada Eu já tinha dado o 146 nele Não viu nada Ah, deixa eu ver aqui, mano A gente saiu domingo E sofremos uma tentativa de assalto Que isso, cara? Por que vocês não fazem um... Vocês não alugam um salão E fazem uma festinha? Ah, nunca fuma um cão, Daniel O senhor deve estar em desenvolvimento Lento ainda É, tá o meu e da tua prima Aquela safada Tá o meu e dela Em desenvolvimento Inclusive, ela vem aqui pra casa A gente fica se desenvolvendo junto Visão, mano, Daniel Visão, Gabriel De boa Tamo junto aí, ó Sabe? Tamo junto, Crê Ahn... Deve ser por isso que o Daniel Não tem neurônios Talvez quando eu tiver perto de 28 Ele desenvolva Valeu, mano, André Tamo junto Valeu Pelo menos aqui onde eu moro Tem lugar pra sair, entendeu? Aqui onde eu moro A gente... Por mais que vocês acham Que aqui só tem assalto Aqui a gente pode sair Tem vários bares, entendeu? Tem a Lapa Tem vários lugares, entendeu? Tem várias pessoas Pra poder fazer amizades E sigo sociais Pra você poder... Entendeu? Tem várias favelas Pra você comprar, entendeu? Então é isso aí, mano Tamo junto, valeu Tranquilidade, tranquilidade Mano, Biel Tamo junto, mano Que a febre prevaleça, irmão Tamo junto Tem um cara indo por aí Não, tem um cara vindo em mim Pô, filho de uma puta Ah, papou Bem aqui Ah, papei 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 Pa, porra Dei doido Gente que pôr com ele Tem vergonha não? Ah, tem gente aqui Ah, lá, lá, lá Ah, tá Tio, só pra passão, hein Papelões, aí, não Eu tô ficando maluco Ah, ué, mas tipo Mas eu não moro com a minha mãe Eu só tô de férias na casa dela Ah, eu moro na capital Pra estudar E tu mora com quem, na capital? Tu mora em algum morro, favela? Não, moro não Moro sim Favela? Não, não Moro da perto Mas não é não E aí, Bruno Tamo junto, mano Bruno Tranquilidade, irmão É nóis Tenta aqui Bruno, ô louco Cadê ele? Meu Deus Eu sou uma máquina Olha o cara lá No cara lá Sim, meu tiro Não chega lá, não Ih, chega assim Chegou Chegou Ali, dando Matei Olha, não tem nada Meu Deus Eu tô uma máquina Nesse jogo, mano Deu, véi Meu Deus Meu Deus Que nada linda Que eu tô aqui, velho E eu não gás Puta merda Puta Ah Ah, perturbação Não tem Mas Cristian Vai tudo piorar Meu Deus Que granada linda Fodeu Só tem uma bala Tu não lutinha não Ele ganhou um like Não foi meu Ele se Dor burro Ganhou Ah, ainda ganhei Rainha da favela Moro com meus avós Consegui entrar Sem nenhuma Burocracia Passou três horas Que isso, cara Olha a brincadeira, mano Olha a brincadeira Isso é sala Não, não É o É o modo Bomba, sei lá Modo explosivo É, o modo explosivo Bora Boa noite, Haslan Mas assim, mano Esse bagulho do Da verdinha Que a gente tá falando Cara, eu usaria Tranquilamente Mas eu só usaria Em ocasiões Tipo assim Tipo Sei lá, mano Um exemplar Chamar os amigos Assim Numa festinha Numa resenha Tipo Numa parada assim Tipo Mas cara Eu tenho certeza Que eu ia ficar rindo Igual o maluco, mano Tenho certeza Eu naturalmente Já fico rindo De coisas assim Bizarras, mano Então 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 Eu com esse negócio É o que? Imaginei você Porra É A gente ia ficar igual o maluco Rindo aquelas porra O chato aqui Tu fica vendo Entendeu? Mas aqui do chat Eu sei um monte de gente Que usa, mano Só que tem muita gente Que tem vergonha Ele não fala Mas eu sei um monte de gente É o que? Não entendi Tem um monte de gente Aqui do chat Que eu tô ligado Que usa E só tem vergonha Sim, depois tá vendendo imóveis Não, acho que eu não iria não, mané Vou te falar Oi Bruna Beatriz Eu se eu fosse pra usar esses trecos Eu ia querer usar E tipo Ia deixar avisado alguém Tá ligado? Eu ia avisar alguém assim Ó cara Se tu ver que eu tô passando dos limites Tu me avisa Não, mas eu não vou falar com uma pessoa que usa, né Vou falar com uma pessoa que não usa, né Eu ficaria mais palhaço que eu não sou Oi Bruna Beatriz Boa noite Sua batalha Seu estilo Sabe que a pessoa quando usa isso Fica diferente Não, tem gente Não, mas depende da pessoa, tá ligado? Eu acho que eu não ficaria Eu não Não sei Eu acho que eu não ficaria Mas tem gente que fica A questão é essa Só vai saber É, pois é Não, mas eu vou te falar Quando eu experimentei, mano Eu achei super normal, tá ligado? Ah, já usou? Já Já experimentei, já Não sei Assim, pra mim foi uma parada Eu me senti o xamã, mano Sério Porque eu tava escutando a música do xamã Do álbum dele lá do Zodíaco Ah, certo Tava até tocando a minha música do verde No meu signo Mas tu é maluca Demais Aí eu fiquei muito engraçado Eu tava num sofá assim Me sentindo o xamã, assim Peraí tua casa aí? Peraí tua casa aí? Não, não tô na minha casa não Peraí tua casa conhecida minha Até parece que tu ia escutar Não, mano Mas eu tenho quase certeza, mano Que eu não ficaria, tá ligado? E dizem, mano Que é bem medicinal, mano Mas assim Eu vi esses jogadores pra cultivar em casa Porque ele tem Acho que ansiedade É, é Então, pois é Quem tem ansiedade Tem uma amiga Tem uma amiga minha Essa garota que eu experimentei Ela Ela Na casa dela não pode faltar isso, filho É água e isso Pois é Literalmente É água e isso, tá ligado? Ela diz que ela fica charrada O nome que ela dá Charrada É, ela fica charrada Quando ela usa Ela fica charrada Nunca ouvi essa palavra, não Pois é Acho que ela inventou essa palavra Boa noite, Gabriel É muito bom Saudade Já faz 84 anos Eu ficaria igual a Chloe Cheia de... Que isso, cara? Aí, rapaziada A Bruna tá perguntando se tá tudo bem Pofa Boa noite, Gabriel Como é que você tá, mano? Se a pessoa já tiver Alguns traços de paranoia Esse traço tem tendência a piorar Esse cara tem mentira Pois é, Bruno O que que tu ia falar, Cris? Ah, é isso aí Então, Bruno O que tu falou é verdade, mano É bom tu, tipo, né? A pessoa que quer experimentar Já olhar o... O passado da família Tá ligado? Sente aqui Ai, caralho Pô, se tu morrer Nem faz bizar, né? Se tu morrer, pai, eu achei muito engraçado Você tava descosta Você tava booteando ali Ahn... Porque esse lugar aqui é bizarro, né, cara? Imagina uma trocação Imagina um campeonato aqui, mané Esse dia eu vi uma trocação aqui na live Era um pula-pula Um pula-pula? Parecia, me senti no Fortnite Um pula-pula aqui? É, o pessoal fica pula Pra ninguém acertar tiro No Fortnite que é assim A gente atira pulando Pra não tomar tiro Tá, mas é... Mas tu viu que numa live aleatória? Foi Não lembro lá de quem, não Foi live aleatória Tava passando Aí eu vi Pô, deve ser maneiro Aqui no campeonato, mulher Queria muito ver no campeonato aqui Eu acho que ainda não tem esse mapa Quando eu coloquei o meu primeiro back na boca Há sete anos Achei que ia ter... Tinha superpoderes Que brisa, mané É, exatamente Tô te falando, cara Pra tu usar um negócio desse Você tem que usar Tem que ter pelo menos uma pessoa lúcida Perto de você, tá ligado? E na maioria dos caras... Três Hã? Eu só tinha umas três perto de mim Imagina o Cristi Cristi ia parar lá em São Paulo De maluco Merga paz Eu ia pegar a Tânia dele E ia parar lá em São Paulo Que Tânia? A Tânia Tô o carro, Tânia Não é Tânia o nome do carro? O que a gente falou que é Tânia? É o que então? É uma doblu? Tânia Ah, Tânia pra Tânia Muita diferença Tem que ter a mãe do rolê Cara, eu costumo ser o... Sou eu aqui em cima Eu costumo ser o médico do rolê, mano O médico barra surtado, mano Eu tenho um negócio, mano Que é... Eu tenho um negócio que é auto... Não é autodefesa Eu tenho uma auto... Minha cabeça, ela funciona tipo um GPS, tá ligado? Quando eu vou assim pra lugar aí eu bebo Ela localiza onde eu tô Quando eu tô começando a ficar bêbado Parece que é tipo um rastreio Minha cabeça fala assim, ó Eu tô em tal lugar É... Eu tô em tal lugar Como eu vou voltar E tipo assim O trajeto, mano É bizarro É literalmente, mano É bizarro Uma vez eu fui pra uma festa Sabe onde é Bangu, né, Cris? Sim Então, eu fui pra uma festa lá em Bangu Pra quem não sabe Bangu é daqui... É quantos minutos daqui de Cosme até Bangu? É uns 40 minutos? Ah, e mais eu acho Mais? Não, né? Não, não é uma hora não, pô Ah, aqui de casa pra lá é umas meia hora Ah, então é Deve ser... Daqui pra aí é umas meia hora também É, deve ser uma hora então Uma hora É uma hora daqui de casa De carro Eu odeio cuidar gente no rolê Ahn... E aí, cara O... Ah, eu vou passar festa e tal Tem cara aqui, eu acho Não, eu acho Tu que botou a mina? Oi Aí eu fui pra essa festa Fui com os amigos Só que aí, mano É... E a gente foi Na, 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 na Pra essa festa Aí eu encontrei uma doidona lá Que eu ficava Só que essa doidona bebeu E ficou, tipo Doidona, tá ligado? Aí, porra Eu fui botar ela pra ir pra casa Tipo, eu fui botar ela no Uber Ela não quis, mano Ela não quis entrar no Uber Aí eu fui obrigado A entrar no Uber Tá ligado? Aí com ela Moleque, foi muito bizarro Foi muito bizarro Porque eu não conheci o local Levei a mina lá no local Que eu nem conhecia Resumindo, resumindo Eu sei que, tipo, assim É... Eu fiquei mó tempão com ela lá Cuidando dela lá Na casa dela lá E... Voltei pra festa E meus amigos não estavam mais lá O casal de amigos não tava lá mais Aí eu tava... É o quê? Tu voltou pra festa por quê? Eu voltei pra festa porque, porra Eu tinha que pegar meu telefone Meu telefone tava com eles, tá ligado? Ah... Entendi Porque eu ia rapidinho, tá ligado? Só que eu tive que ficar cuidando dela lá Eu jurava que ia ser rapidinho Aí, enfim Aí fui lá Tem que parrete aqui em cima Tá Aí eu fui lá e tal Aquela coisa toda Quando eu voltei, mano Já era sete horas da manhã Eles já não estavam mais lá, tá ligado? Nossa, também É Pois é Eu na hora tinha ficado Eu tinha ficado... Não, nem era sete horas Seis horas da manhã Eu já tinha ficado puto Porque eu achei que eles já tinham indo embora Só que o local já tava fechando, tá ligado? Tipo assim Não tinha mais ninguém lá Aí eu tinha ficado puto na hora Falei... Pô, eles foram embora Me deixaram na mão, tá ligado? Ah, mas... Não, né? Seis horas da manhã Seis horas da manhã É, foram... Exatamente Aí eles foram embora com o meu telefone e tal Aí, mano Eu sei que foi uma merda Porque eu tive que voltar andando Que eu não tinha dinheiro Não tinha nada Não tinha nada Aí minha cabeça, mano Foi muito bizarra Minha cabeça rotulou Cris, foi muito bizarra Porque eu sabia que Campo Grande Era pra o quê? Pra esquerda, né? Tipo, a direção de Campo Grande Eu falei, mano Só vou andar reto Vou tentar pegar uma reta Sentindo Campo Grande Pra lá é Campo Grande Eu vou pra lá Aí foi bizarro, mano Eu vim andando Mano, tava chovendo pra cacete Mas, cara... Cara, você não tem noção de quanto tava chovendo Aí chovendo, chovendo E eu assim, andando Tipo... Eu tava me sentindo no filme Não tô aí, né? Tá me sentindo no filme, moleque Andando... Ah, vou esperar não Vou papar aqui, ó Não, pode matar Tá tendo duas trocações Meu Deus, não cai nunca Batei Opa, outro Meu Deus, hein Todo canto Tem um cara aqui embaixo Na direita Na direita Aí, enfim Eu sei que eu voltei pra casa andando Igual maluco Sem telefone Carreca, carrega Ai, cai A cacete é vermelha Tava pegando Mas não contava Matei sete já Matei dois Ah, pra campo grande É fácil Porque é só uma reta, né? Que hã? Pra campo grande É fácil Porque é só uma reta O cara do som Matou o coquinho Ele não conseguiu matar Não é Aqui em campo grande É mole, mano Mas qualquer lugar Que você conhece Mano É um pouquinho fácil É só tu Saber Quero voltar pro campo grande Sim Ah, veio outra aqui Chego de coisa aí, Daniel Esse aqui Só pra eu saber É squad ou é duo? É squad Tem que fosse duo Tem um cara atrás ali, ó Deitei dois aqui Deitei três aqui Matei dois já Três ou dois, porra? Não Deitei três Mas eu só finalizei dois Ai, meu Deus Paralelo aqui, ó Oh! Ah, o cara me matou Trás do gelo Ai, ai, ai Eu vou te salvar aqui Só os zinheiros on O que que seriam os zinheiros? Meu Deus, eu não tô conseguindo Eu não tô morto ainda Ah, meu pai Daniel, morre logo Ah, como se eu tivesse controle De ajuda aí, né? Rapaz, já voltei instantaneamente Vou cair em cima do drop Ah, o cara tá aqui Ah, o cara tá me matando de cima do bagulho aqui, mano Qual foi? O cara morreu pro drop Só uns boot aqui O cara morreu pro drop O drop cai em cima do cara Daniel, você tem... Só panela, meu pai Aonde é que tu mora? Meu Deus O drop tá em cima dele Eu não vi essa seara Passou dor de uma vez só O cara morreu pra eu sair da frente O biel? Ah Tu ainda lembra dessa seara? Ih, tu mora aonde, Bruno? Não, papo Minha skill, hein? Ah, olha o dano Deixa eu ver É porque tu deu o capo, porra Tu deve ter dado capo Eu não dei capo Eu só dei peito Milagre, Abraão, não brotou hoje Verdade Pô, eu comprei uma rosquinha Pô, eu comprei uma rosquinha de... Aquela rosquinha de chocolate, tá ligado? Sei Pô, Bruno, onde é que tu mora, Bruno? Ah, tu mora em Guajá É o quê? Rosquinha... Donut? Não, aquela rosquinha de rosquinha mesmo, pô Rosquinha Biscoito? É, biscoito Ah, tá Pô, copé que é a rosquinha Cara, eu comprei pra me controlar, né? Que eu não queria comprar biscoito doido Só que, pô, mano, não dá não Qualquer biscoito vicia, mano O problema não é biscoito, é você Não, mas eu tô tentando... Eu tô tentando, tipo, separar porção, tá ligado? Aí eu comprei aqueles... Ah, mas tô aqui no quintal da Rainha Elizabeth Certo, já deve ter... Já deve estar viajando, né? Rosquinha é ruim, muito doce Discordo Mórbida sabe o que fala, não Realmente ele não sabe Tem rosquinha salgada no web Tem rosquinha salgada? É, aquela... Eu acho que é uma... Viventa com o nome Ah, aquela lá é polvilho, porra Aquilo é polvilho É rosquinha, tem rosquinha pra matar rosquinha Então, eu comprei uma vez no mercado Só que era muito ruim no mercado Não, é bom Tem a Globo É, o Globo, exatamente Só vende na... Não, na verdade não vende só na praia não, né? Acho que pode ir à Americana vende Será que vende? Ou é na Americana ou em Mercadão, né? Eu já vi no mercado O Bruno, já que tu tá se apex aí Vamos virar apoiador, vamos? Cadê o apoio? Vamos querer virar apoiador aí? Vamos mandar um pixel pro streamer? De 10 reais pro do apoio? 97, sai de THC Eu não sei o que é THC, mano Não sei nada de nome disso Seja o THC THC, eu acho que é... É igual o THC Eu acho que é tipo... Sei lá, mano É um bagulho que fuma também Tem uma música do Orochi Pegar o THC Já viu uma música do THC Ô, Christian Eu encontrei... Tem uma garota aqui Me chamou igualzinho a Stephanie, cara A garota é ruiva Dança E tem o cabelo cacheado igual a dela É um sinal? É o cara... Ah, falando nisso, mano Tô vendo a série, né? Aí entrei na terceira temporada Mano, só que a série é coisa de maluco Com o Christian Tipo Os caras queriam ter os filhos, tá ligado? Queriam ter filhos Só que a mulher não queria ter filho Tipo, tinha uma das mulheres que não queria ter filho Uma das duas mulheres Aí, tipo Aí parece que ela viajou, tá ligado? Ela aceitou um outro emprego Aí, tipo... Ela... Só que a série mudou Tipo, tava na segunda temporada E na terceira não explicou muito ainda Deve explicar agora Mas, enfim Entrou na terceira temporada Com a mulher Com outra namorada O outro casal com... Juntos Não entendi Peraí Separou? Separou, separou Aí o cara... O cara tá se... Tá... Tá se recusando a assinar o papel do divórcio Tá ligado? Ele diz que tá bem Mas tá se recusando Tipo, tá enrolando Pra assinar o papel do divórcio Tá ligado? Aí... Enfim Isso aqui é uma série Tá uma loucura, mano Só que eu já ia parar de assistir Essa série de doente, cara Porque... Opa, tem cara aqui Eu acho É o quê? Eu achei que tinha cara aqui Pega... Tô só com dinheiro vivo, mano Tirou do cara Mas tudo bem Ai, ai, ai Tente aqui Vem, vem, vem THC é a substância psicoativa Que tem na ca... Ah... É, até... Saiu um fio na cabeça É, até bom mesmo Então tu manja, né, Bruno? Obrigado Então tu manja, né, Bruno? Pediu mais aulas Pra ter Pra que? A boca do mundo É Mas também... Pegando o mundo Já conhecendo as coisas Pô, mano, eu vou te falar Eu tenho uma amiga Que ela... Ela disse que experimentou balinha Disse que, tipo... Sei lá, mano Eu não tenho vontade nenhuma De experimentar Ela falou Foda-se, eu tenho que experimentar Pra ver como é que é Falei, mano, maluquice Ela disse que ficou se mordendo, mano Ah, não Esse negócio... É... Isso aí é pesado É, mano É maluquice Pô, ela ficou se mordendo Tudo bem que o bagulho lá Da música lá Parece que fica, tipo No embalo da música Mas... Maluquice Mas eu... Eu tava vendo uma série, mano Que tem um... Eu vi uma série Que tem um coroa Que ele viaja pelo mundo Tá ligado Experimentando essas drogas Sabia? Pô, e o pior, mano Não, mas eu vou te falar Ai, ai, ai Parece... Ah, parou Que isso Não mata não Tem muita gente aí Parece... Eita, eita Ai, meu Deus Eu tô... Tem muita gente aí Não, tava com o negocinho rosa na cabeça 16 mil aqui Vou morrer, vou morrer Eu tenho uma área pra te salvar Se for morrer, morre logo Eu achei que era boot, mano Que tava me atirando 16 mil Fiquei quebrando Quando fui converter o real Tu vai cair lá? Ah, mas o real nem tá Cara, a dólar tá sendo vencido Tu vai cair no teu loot? Não Ah, mano, todo mundo tipo do céu, mano Eu não tenho moeda mais não, hein Tu tá onde? Ah, tu tá te vendo Eu vou morrer Ahn... Se a pessoa fica com bruxismo Forçando a mandila É porque... Por isso eu prefiro o meu Michael Douglas E eu vi isso na série, mano Esse bagulho de Michael Douglas Viu hoje lá as mulheres falando O bagulho de Michael Douglas Ah, vou pegar o Michael Douglas lá no carro Caralho, mano Ah... Ih, o que é isso? Michael Douglas Ah, por isso da música Ah, então é por isso que a música se chama Ah... Caralho Minha mente transcendeu agora, mano Que a música... Igual no... Naquela... Na série que tu gosta de ver, né? Sim, sim Uh... Pô, transcendeu agora, mano Aqui tem uma música que fala Ih, o que é isso? Michael Douglas E é a música de quê? Rave O que é que na rave tem? O que é que na rave tem? Michael Douglas Ah, é Ahn... Como assim, mano? Dizer que troquei pra vir aqui pro... Para de caô, cara Tô falando besteira já, pô Você é um mentiroso, pô Você... Você é mentiroso Você não quer mandar 10 reais pro stream Porque você quer comprar... Tá cheio de gente aqui Tô indo pra ir Porque tu quer comprar Michael Douglas, seu safado Nossa, cheio de loot O sócio tocou de... Pra mim, mano Michael Douglas era um... Era um cara, tá ligado? Era tipo... Caraca, mano Que bizarro Eu dirava que ele estava falando sobre um cara Caraca, que loucura Meu Deus Isso aqui não é muito não Meu Deus Não é não Quem tá com o gel Ah, tem que ver Nem pra avançar Ah, mano Eu tô... Ô, Daniel Porra Eu tomei nem se da onde eu tomei, cara Eu tive o maluco na direita Não chega aqui? Não, não vem não Não vem não Ai, vai salvar ele Finaliza o meu kill Finaliza o meu kill Consegue finalizar? Ah, não Não, tem cara que joga extra atrás de mim Ai Pô, eu nem vi que esses caras... É porque não dá pra diferenciar os boots desses caras, mano A primeira vez que eu escutei... A primeira vez que eu escutei Tu já se tocou que era droga... Valeu, valeu, ídolo Você sabia, sim Que o Michael Douglas significava isso É, e eu sou uma panela ambulante Caraca, hoje realmente tá sendo um dia típico, né? Tá sendo um dia meio que ruim hoje, né? Sim Vavazinho nunca Eu vou jogar na próxima Vou jogar na próxima Eita, 2 e 2 e 2, Christian 22 e 22 Faz o pedido Tem que fazer pedido? Não sei Eu sei que quando tem horários iguais assim As pessoas costumam olhar na internet Deixa eu pesquisar aqui O que que significa O que significa Eu aprendi uma vez que Quando tu olha assim E eu Tudo igual é porque A pessoa que te ama Tá pensando em você Ó O número 22 Ou a hora igual 22 e 22 São chamados para se libertar E despertar dons adormecidos Aceitarem as experiências Adquiridas Usar a sabedoria E seguir adiante Rumo a um destino Hum, aí A gente tá falando de drogas Aí, a gente tá falando de coisas aí Medicinais Mas são chamados para se libertar E despertar dons adormecidos Eu não sei qual dom eu tenho Tu sabe qual dom tu tem, Christian? Alguns Não sei qual dom eu tenho, não Vocês sabem qual dom de vocês, troca? Sim, tá uma vibe meio estranha hoje, né? É, mano, hoje tá um Tá todo mundo meio triste hoje Eu também hoje Eu também não tô muito legal, não Tá um dia ruim Porque eu Acredito Sua batalha, seu estilo Hoje tá um dia ruim E tem dias que parece Que tá um dia ruim É, não Mas acho que essa porra Acho que é do universo, mano Acho que o universo hoje Tá numa Eu tenho que ler Que negócio do Signo lá Deixa eu ver aqui Meu mano Igor Royale No Twitter No Twitchers Deixa eu ver aqui Igor 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 Royale O que é isso? Negócio de signo? É, vou falar o signo de vocês, tropinha Primeiro eu vou falar o meu Depois vocês falam de vocês Não, primeiro o meu Não, o que é o teu? Tá, qual é o teu? Ares O primeiro de sempre, né? Caraca, já apareceu o Ares aqui Não, mas é Capricórnio mesmo Vamos lá, Ares Ótimo momento para os solteiros Iniciativa pode render lindos frutos do amor Nas relações, um ótimo momento Ideal para chamar a pessoa amada Para passear de charrete Ih, vou te amar Ou ter aquela DR Que a relação pode precisar às vezes Está nas suas mãos Mas não é charrete o que, porra Ei, oi Oi, charrete Deixa eu ver o meu aqui Deixa eu ver o meu Deixa eu ver, deixa eu ver E ele não fez o... Ah, fez o meu sim Cadê? Sargitário Leão Capricórnio Virgem Momento para ficar na sua Mesmo que esteja afim de participar do jogo do amor Seja discreto E bastante cauteloso com suas emoções Sim, eu adoro viver o jogo do amor Por isso que eu conquisto Tá discreto? É, pelo menos que eu tô discreto mesmo Pior aqui Para os comprometidos A língua A língua de chicote Pode prejudicar a relação Você controle Tudo no seu tempo Momento para observar E não agir Para quem deseja voltar com o ex O momento não é profundo Observe seus sentimentos E tenha o tempo seu Indireta Não, que mané voltar para ex Eu sou maluco Mas o meu Eu gostaria da proposta De uma charrete E mais não é charrete Pode ser maluco E mais não é charrete Quem usa charrete hoje em dia Onde está? Achei Gêmeo Vou ver aqui, peraí É, boot Ahn Fala de Libraí Peraí E eu tenho um dom Que meu amor Que meu Que o meu dor adormecido Seja ganho em dinheiro Que isso? Fala, Libraí Amigo dando no pé Toma aí Quando acabar É o que eu vejo Ó o boot Me seguindo É, hein Gente conversando Meu Deus A mira Tá grudando no pé Vetoro Eu já vou ver já Peraí Ahn O que eu pensei no seu signo Que tu acha que é verdade Ah, cara No meu signo Que eu acho que tem em verdade Dizem que O virgem É muito pé no chão Em questão de relacionamento Eu já vi Quando eu pesquisava Das minhas namoradinhas Toda vez Pra ver isso Sim, eu Eu até hoje vejo, mano Até hoje eu vejo Se eu ficar com uma garota assim Eu começo a ver Como é que é Pra ver como é que é Eu acho maneirinho Acho engraçado Aí, tipo assim Mas eu sei Toda vez que eu fui comparar Assim Meu signo com outras pessoas Fala que virgem É uma pessoa De pé no chão Em questão de relacionamento É muito pé no chão Tipo Eu inquisito em relacionamento Mas eu sou muito das antigas Eu priorizo o sentimento Tá ligado Eu acho muito bizarra Essa parada de namorar Tipo Namorar com um mês Não existe isso Na minha cabeça não existe Não existe mesmo não Pô, mano Tinha uma garota que Que ela Pô, conheço a mina Mano Conheceu um moleque no domingo Passou uma semana Depois eles estavam namorando Já, tá ligado Uma semana Eu acho bizarro Ah sim Mas sabe como é Uma coisa que é engraçado Se a gente for parar Pra analisar Se a gente for parar Pra analisar É É super normal Tipo Na verdade Não tem meio que um Sei lá, mano Sei lá Em parte Eu acho que eles estão certo É Hã? Tem que viver É, tem que viver também Acho Mas Eu acho exagerado demais É Porque tem aquela parada também, né Mano Tipo assim O namoro meio que Sela uma parada Só vai ficar eu e você Você e eu É isso O namoro é isso Porque ficando Querendo ou não Ficar Não tem esse compromisso Mas Mas Hoje em dia Ficar Tem o compromisso O ficar É meio que É um pré-namoro Entendeu? O ficar Pra mim É um pré-namoro É verdade Muita gente tá vendo isso agora Sim Tá invertendo Exatamente O pessoal tá Agindo O ficante Como se fosse Um namorado Entendeu? Uhum Alguns sim Outros não Ah E rapaziada As 5 reações Daqui a pouco Vocês pedem música Pro Daniel Por que? Não sei lá O Bruno tá Tá em outro planeta Mas assim Eu acho bizarro Mano Eu acho que tipo A minha contagem Que eu faço É de 5 anos É isso Tu o que? Eu falei 6 O que eu falo? 6 anos o que? Eu falei Ficando Tu tá 6 anos Ficando com a mesma pessoa? Sim Porra Quase 6 anos? Sim Eu não julgo Com a Stephanie Eu fiquei 2 Mas com a Stephanie Eu fui muito babado Com a Stephanie É capaz de acontecer Igual contigo Oficializar Dois dias Acabou É ó É É bem capaz Mano Pra mim Quem acredita O que? O time que tá ganhando Não se mexe Não se mexe Pra mim Pra mim Quem acredita Em signos Também acredita Em frase Tipo adolescente Ah mano Mas o signo É bizarro O signo É um estereótipo Assim Eu acho que o signo Você tem que tirar Tu não pode se basear Em tudo Pelo signo Tá ligado Tu tem que se basear Basicamente Porque realmente Pra algumas pessoas Faz sentido Pra outras não Não sei É um negócio As pessoas Pegam o caso Assim Ah Signo É que nem Eu ouvi Uma dos caras Falando Ele é Histólogo Ah Entente aqui Não é Butch Estou indo Eu também faço Isso de pesquisar Sobre signos Pra ver se combina Cara Se a pessoa For olhar Eu meu sim Deitei um Tem outro Ah Tem problema Me aqui Matou o outro Não Alguém deve ter matado Aqui Ah Passei direto Estou sem gelo Ah lá Não tem trocação não Estou com 5 Estou com 4 agora Ahn 6 anos Pois é 6 anos É Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Mata esse porra aí Ah 6 anos Não Mas eu não julgo Mano Porque quando eu ficava Com a Stephanie Quando eu fiquei Desando com a Stephanie Mano Passou muito rápido Mano Passa muito rápido Sim Mas sabe o que foi bizarro Quando eu apresentei Eu não sabia Que tinha 6 anos Esse dia que eu fui Para contar Caraca Não Mas eu vou te falar Sabe que é bizarro Quando eu apresentei Ela pra minha mãe A gente parou de ficar Ai Ai Que carro Meu Deus Ah mano De novo De novo Eu preguiça de puxar Ahn Vou mandar alguém buscar Pra você É de graça Que isso Pra gente transferir Essa ideia É capaz A gente queria abrir Uma empresa Mano Ah Ah não Tem gente de todo canto Vem cá Daniel Tá indo Do outro lado aqui da ponte Cima da casa Rapaz já é pra esquerda Tem cara aqui Mas não é Não é boot Não é boot não Pô eu tô sem gelo mano Caralho Eu tenho que parar De jogar sem gelo Porra Eu tô jogando sem gelo Ponto Perdeu ponto Perdeu ponto Dois pontos Ahn Tô pro Tem um plano Vamos ficar ricos Não Mas tem várias Tem várias pessoas Que arranjam várias ideias Boa tá Olha quem Quem tá online Viu quem tá online Sei Vi Daniel Vou te mandar um vídeo Pera aí Bora Bora Cri Se dá pronto Vamos Depois você entra no meu perfil E aí senhor Abraão E aí Daniel Que diabos Que diabos Que diabos Ai meu pai Cara minha perna Tá doando muito Meu dente Gente do céu Sim sim mano Caramba Pois é Bruno Não tem muito cara Vou te falar O pessoal americano Usa muito Os americanos Usam muito Bruno Entendeu Depois tu vê um vídeo Mas eu não oro Tá Eu tinha cedo Eu cheguei Cheguei em casa Tem Tem Mel Oi Irmão Oi Por que teu nome É alemão 2x É por causa Do 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 Oi Johnny O Cris Que o Cris Falou Não Foi o vídeo Que eu tava vendo Aqui Acho que pode Poxa Não Mas não Hum É incrível Mais pra frente Talvez lá Quando que vem Quero ir lá Na Talvez a gente vai lá Em São Paulo Lá Pra ir lá No Brás Com a Jaqueline Ah Lá no Brás Eu vou Eu vou Eu vou em São Paulo Também Agora Agora Em Em Youtube E aí José Fazer o que lá E aí José Vai eu Meu pai E a minha Prima Eu Tenho Quanto de altura Oi Quanto de altura Eu Tenho Um Oito Meia Um Oito Meia Porra É Aqui Tudo é Grande Aqui Tudo é Grande É Tem que Compensar Equivalente Eu Tenho Meu Deus Você Chegou No Podcast Não Ele Deu Um Só No Decorrer Do Podcast Não 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 Sério Que ele Foi Não Vi Pô Mas O Elon Mosca Ele Ele é Muito Inteligente Esse Malum O Elon Tu Viu O que Ele fez Tu Tu Viu O que Ele Fez Na 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 Apresentação Do Carro Dele Ele Falou Que Ele Falou Que O Vidro Do Carro Do Tesla Era Um Vidro Muito Forte Tá Ligado Sei Lá Alguma Parada Desse Tipo Aí Ele Quebrou Tá Ligado Ele Foi Fazer Demonstração E Quebrou O Vidro Do Carro Aí Ou seja Ficou Tipo Meio Aí Chocou O Mundo Chocou Não Né Aí Sai Em Vários Notícias Tá Ligado Que Tinha Quebrado E Tal Ou Seja Ele Fez A Propaganda De Graça Tá Ligado Porque O Pessoal Começou A Pesquisar O Carro Tá Ligado Enfim Ele Fez Uma Propaganda De Graça Literalmente Com Uma Tragédia É Nem Sei Quem Esse Cara Eu Viu Falar Não Cara Eu Acho Deixa Ver Que É O Mais Rico Do Mundo Hoje Lista Da Forbes 2020 Deles Deixa Eu Ver Aqui Mundial Mundial Os Dez Nomes Mais Ricos Do Mundo O Primeiro É O Elon Mosca Com 219 Milhões Quer Quer dizer 219 Bilhões O Elon Depois Vem Jeff Bezos Galton Bernard Arnold Bill Gates Vem Quinto Mas Sabe Que Aqueles Está Aí Não É 100% Certo Se Acredita Que O Mais Rico Do Mundo É O Presidente Da Rússia Só Não Fala O Nome Não Não Marido Da Grimes Bom Eu Não Sei Sei Lá Sei Lá Como É Bom Invitar Não Pode Falar O Nome Vocês Ainda Falam De Coisas Ilícitas Que Marido Da Grimes Que Grimes Eu Tô Morrendo Não Tá Tá Ah Ele falou O Elon Diz que ele É o mais rico Não Que esse cara Presidente da Rússia É o mais rico Deve ser mesmo Porque tipo assim Ele Tem a riqueza Que ele Diz que tem Ele Ele declara Que ele mora Num apartamento Pobre Um apartamento Simples Na Rússia Mas pô Um presidente É um apartamento Simples Só que um monte De amigo dele Familiar dele Tem muitas Posses Casas E o pessoal E essas pessoas Não tem Condições Pra ter isso Não tem salário Aí acham Que são Laranja É mano Eu vou te falar Eu vou te falar Uma parada É bizarro É bizarro Tipo Eu não sei Se o Elon Ele era pobre Desde o início Mas Deve ser bizarro Ter 219 bilhões Na conta Caramba Não tem um gero Não tem um gero Não tem um gero Não tem um gero Não eu sei Mas deve ser Uma coisa Muito bizarra Mano Não Não vi ainda Não Moab Deve mesmo Mas o bom É ser rico Igual a ele Rico Ah Não sabia não O Johnny Se alguém achar O Elon Me avisa aí Já pensou Ter 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 tudo isso Na conta É bizarro Mano Eu acho Eu ia gastar Tudo com o diamante No Free Fire Acho É bem capaz Mesmo Um milhãozinho Ia ser Sempre Free Fire Tu ia querer Comprar o Free Fire Ia comprar O Free Fire Mas eu acho Muito bizarro Mano O Assim Eu acho Muito bizarro Essa parada Do Inclusive O dono O dono Não O É o dono Da arma O Bezos Eu quero um chip Você não tem chip Só que não tem não Ele disse Que quando ele morrer Tu vai Quero um chip Zinho Ele vai fazer o que? Olha aqui Tem um Tem um silenciador Aqui Não Quero não Quero não Quero não Que vai entregar Dar dinheiro Para as pessoas O Bezos Aí O segundo Mais rico Do mundo Ah O Bezos É Ele vai dar dinheiro Para o povo Vai Viva a divindade Quem vai dar dinheiro? Mas eu vou te falar O dinheiro Não Mas eu vou te falar O dinheiro Corrompe muita gente Mano É bizarro Eita Mas é bizarro O quanto dinheiro Destrói família Destrói amizade Destrói a porra toda É bizarro Isso é bizarro É uma coisa bizarra Tipo Cara Eu vou te falar Eu vou te falar Tem muito rico Mano Tem muita família rica Que é desmontada Por causa do dinheiro Tem muita criança Tem muita criança Que nasce Já com o berço De ouro Tá ligado E não consegue Ver emoção Tá ligado Em viver Tá ligado Tipo Para pra pensar Se tu não tivesse Que pagar contas Se tu não tivesse Que pagar nada Tipo assim Que tu não tivesse Tá ligado Então tá vendo Então tipo assim É bizarro mano Tu não tem Meio que Aquela emoção De viver Tá ligado E muita gente Tipo Gente rica Não consegue lidar Com a queda Mano O cara não consegue Lidar com a queda Mano Não consegue Agora tu pobrezão Pô Tu come um arroz Tu come um arroz E feijão Fica feliz com a vida Filho Vai vivendo Agora o rico Pô O cara que tá Acostumado a comer Não Mas sabe Daniel Que esse Esse ricão assim Ele não come isso aí não Ele só come Uma coisa Uma cozinha Bem Bem No prato E Não Que assunto chato Só ter tudo É isso aqui Tá no assunto André Só quer falar de putaria André Eles comem aquelas Cozinha bem Bem fraquinha Depois E são caro pra caramba As coisas Sim É verdade Não É que nem na minha família A minha tia A minha tia parou de falar com a minha mãe Por causa de dinheiro E minha mãe e minha tia Eram super apegadas Só que a minha tia Queria tirar o nome da minha mãe Da herança Porque minha mãe não mora lá Porque minha mãe mora aqui no Rio É bizarro Aí só vem Só vem Um prato grandão Uma coisa E no meio Um quinhentos reais Não tem que eu dou Um prato desse Do que que tu tá falando Eu prefiro comer mesmo Arroz e feijão Mais um que? Ah tá falando de comida? Um peixe Um frango que eu sou Tô com 7 já aqui Pô falando de comida Pô tava Deu pra comer um Um Ah o cara aqui em cima Vou pegar ele Ai Ah ele me viu Não é boot não Não é boot não Não é boot não Eu tô morto Nossa O Daniel aqui morreu O Daniel Morri mesmo Eu amo O que que saiu O que saiu O que saiu Dois gelos Eu tô morto Tem gelo? Tem mais gelo Abrão? Não tem Não tem Não tem Eu não tinha 7 gelos Eu perguntei você Se tem gelo Ai mano O cara O cara Tudo aqui em cima Nossa o cara é muito ruim O cara é muito ruim Não fala isso não Porque ele me matou Ah mano Não é possível Eu não consigo ter Ele me secou A visão dele Ih Tá que eu não jogo Agachado Mano cara Mano cara Mano cara Mano meu Deus Mano meu Deus Pô se eu soubesse Que esse cara era ruim Eu tinha avançado também Mano Qual é o seu cara Convistou um crime Ah Já agradeceram hoje Por serem pobres Ih Daniel Já passou a viver uma vida Sem ter o nome Da SPC Que vida triste Ah mano É o que eu falo cara Tipo Eu dou um exemplo Para vocês mano Porque eu já passei E conheço pessoas ricas Tá ligado Eu tenho dois exemplos Muito grandes Sobre pessoas Que tinham dinheiro E que porra mano O cara tinha muito dinheiro É Os filhos deles cresceram E tipo assim mano Os filhos deles nem Tipo Cagando pro pai Tá ligado O pai tem um carrão Tem um carro por foda lá E tipo Vive sozinho O tempo todo É bizarro mano Sei lá Sei lá Mas tem muita família rica Também que consegue viver bem Mas é muito Muita gente Que tem muita família Corrompida Mas eu vou te falar Mas eu vou te falar Se eu fosse Se eu tivesse Se eu tiver a condição maneira Um dia Eu quero ter uns cinco filhos Mano Tudo respeito Caramba Cinco filhos Pô Meu sonho moleque Tem uma casa assim Enorme moleque Casa de dois andares Com vários quartos Assim Que tiver uns cinco filhos Pô Tu faleceu agora Mas depois que tu tiver mesmo Ah mano Depois é Não Depois é perrengue Eu sei que não é mole Mas Mas deve ser legal A experiência mano Imagina tu morar Numa casa De dois anos Quer dizer Morar numa casa Tipo Sem ninguém Sua batalha Seu estilo Eu gosto de movimentação Mano Apesar de que eu ia me estressar muito Eu ia querer Sequelar todo mundo Mas Ai Deus Me dê pra ser Pra que Vai querer ser a mãe não? Eu sei que ia ser a mãe Eu posso ser a mãe Vai ser a mãe de aluguel? Ah Claro A barriga de aluguel não é É Não aluguel não É a fixa né Não Vai dar pra ser a barriga de aluguel Se ele não quiser eu posso ficar no lugar dele Tem um Tem um Albert Einstein aqui no chat Valoriza Sim É o Bruno O Bruno é o Albert Einstein E aí Gusta do Ban Ai Oxe Seu perfil não aparece mais No meu principal Quem é você O Platina Platina Platininha E aí Platininha Ai caralho Tem cara aqui? Deixa eu sair Banu Você é um prodígio De Aristóteles Entendi Sabe quem é Aristóteles? Um grande filósofo Quase Ah ele apintou? Ah Sim Tu pinta como eu pinto? Não Ih Matou Ah sim Se tu me der o teu Eu faço muito mais que pintura Ah tem cara que Ah não O pinguim Sem gelo Tem cara aí Não é o pinguim Eu vi a rave Eu vi a rave Cara Mas é que tá começando a fazer um frio Mas cara É bizarro Mano Não sei como é que vocês não gostam de frio Cara No frio Mano Eu durmo bem Como bem Faço tudo bem no frio Eu não gosto Trabalho em casa Eu gosto de frio O meu nariz que eu não gosto E Belém faz frio? Belém faz frio? Deve fazer provavelmente Ah Frio de 30 graus Não Não Assim Assim Quando chove muito Fica Fica frio Fica frio Não fica frio É bizarro né mano Como é que um barco desse Porque esse barco Mano Aqui no jogo Já é grande Tá ligado Como é que um barco enorme desse Fica no meio Em cima da água né mano É um bagulho bizarro né Tipo É muito grande mano Tipo Como é que um barco desse Consegue ficar flutando na água Sem cair pro lado Mano Como é que ele consegue se estabelecer Eu tô vendo um barco aqui O navio É que nem Vocês já viram Aquelas tempestades No meio da água Que fica aquelas ondas enormes Que já viu Já viu aqueles vídeos Cristian Que fica Saura né mano Aquelas ondas enormes Lá no meio do mar mano Eu fico imaginando Como que Sobre o pouco tempo Que um Um navio Com Oxi Um navio Que tava cheio de Capo Da Mercedes Pegou fogo Como alguns ainda Carregam carros Ela acabou de falar de carro Que é Pegou fogo Pegou fogo Balsa Balsa aqui Que carrega Carro Caminhão Que contratou Ah o cara Falou da Tesla A Tesla Quer lançar Telefone Deixa eu ver aqui Tesla Telefone Eu soube Eu soube que eles vão lançar O que eu achei Cliente da Tesla Anuncia um greve de fome Na Noruega Pra chamar a atenção De Musk Que é isso cara Ué cliente da Terra Pô O grupo de noruegueses Insatisfeitos Com a Tesla Ameaça Fazer greve de fome Ex-namorado De Elon Musk Ganha 870 mil Leiloando itens E fotos Do relacionamento Caraca Porra Vendendo mil Caramba Mano 870 mil Que loucura Como alguns ainda Carregam carros Caramba Bizarro Pô é que nem esses dias Teve um amigo meu Que falou que Um amigo dele Ganhou um Processo contra O McDonald's Ou contra o BK Alguma coisa assim Ganhou 100 mil reais Dos caras Passado Por que Não sei Eu também Eu pedi pra ele perguntar Ele não lembrou mais Mas Ele ganhou 100 mil reais Do Mac lá Meu Deus E tipo Ele foi fazer Um investimento Do dinheiro Gastou o dinheiro Todo e perdeu tudo Nossa Mano Eu vou te falar 100 mil hoje em dia Não dá pra fazer muita coisa não Se assim Se for pra pensar Puxa Tá sim Não Depende Se for esperto Tu faz bastante coisa É Mas se for O Abrão Se tu não for inteligente Tu perde esse dinheiro E tu nem vê esse dinheiro perdendo Invertir Colocar na poupança É Porque poupança Tá doido Poupança não rende nada Não rende mesmo não Poupança E vai tendendo Nossa Oi dona Oi Oi dona Natália Boa noite Poupança é só pra banco Ganhar dinheiro Porque a gente mesmo Não ganha nada Achei sua página Oi Erlândio Rapaziada Vamos dar boa noite Pro Erlândio Aí mano É ele que deu Deu trabalho Pra ele achar live Vambora Vamos dar as boas-vindas Aí mano É Faz um favor Vem cá Abre o irmão Oi 100 mil é uma TV Comigo Oi Pois é Cara 100 mil é uma televisão Mano Caralho Uma televisão 100 mil Que televisão é essa 100 mil Olha aqui Deixa eu ver aqui Televisão 85 polegadas Que foi? Mãe compra pra mim Aqui munição Aqui ó Como é? Comprar munição De quem? É SM AW Olha aqui Uma televisão Ah não conseguiu comprar Pera aí Acho que é A mochila tá cheia Ó A televisão Smart Samsung 85 É 8K Que ó 8K Ah mas esse aqui Vem com o Playstation 5 Mano Pô tu compra a televisão E vem o Playstation 5 Tem gel Tem gel Compra gel pra tu lá Eu tenho Eu tenho dois só Toma aqui Toma aqui Toma aqui Tem compra Eu tô de pinguim Tá de pinguim Eu também tô Tem Pô tem uma aqui Que é de 75 mil Pô mano Na moral Pequeno Pô tu gastar 75 mil Numa televisão É putaria Tá rico hein Não imagina Tu gastar 75 mil Numa televisão Mano Mas também Eu não dou não Eu não dou não Não Mas eu vou te falar São 8K Mano E 85 polegadas Nem se eu tivesse Eu dava não Acho que tu compraria Sim certeza Não Eu não compro Não Abra Abra Tudo isso Numa televisão Abra Se tu tivesse Um salário Tem Não compra Abra Se você tivesse Um saláriozinho De 250 mil Por mês Que eu não sei Quem ganha Hoje Ah não Eu não sei Eu duvido Eu não dava não Tudo isso Numa TV Boa noite Boa noite Leo Serra Boa noite 75 mil Reais Numa TV Eu gastava 50 mil Rádio Diamante Não fui Fale Boa noite Leo Serra Boa noite Lu Manda beijo Pequeno Pony Calma que eu não vou falar Do Pequeno Pony Ah entendi Mano 100 mil Comprou um iPhone novo Nada a ver O iPhone novo Não é tudo isso Dá pra comprar Dá pra comprar Dá pra comprar Dá pra comprar A gente me encontra Aí o primeiro squad Que ele quer aparecer Leva a gente E aí Leozinho Como é que você tá A vida Ele ficou mudo Por que Ele mutou a carro Ah agora ligou a carro Não tava bugado Tá só trabalhando Tu ainda tá jogando Free Fire Alguma coisa Leo Que TVS de 75 mil Cara Tem pô Tem televisão de 75 É só tu pesquisar Nossa Não dava não Será que eu queria Pintar a parede inteira De branca E comprar um projetor Mano Mas eu sei lá Não gosto de projetor Mano Eu ainda acho Que não lançaram Um projetor ainda 100% Tá ligado Apesar de que O do cinema é bom Né Então É um projetor Ah é O Pequeno Pony Pediu um abraço Tu joga ranking Todo dia Eu quero a pique Um abre Pediu um abraço Aí Edu Se você mandar Bits Pooker A gente vai ter que Mandar pra mim Eu te chamo Às vezes Tu nunca aceita E qual é o teu nome Leo Eu nem jogo Free Fire Nossa Ele não joga Não 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 Em off Eu digo em off Meu Cinema tá 10 reais Nessa semana Eles tão tentando Trazer o público Mesmo né mano Cara eu acho Que Tu acha que cinema Vai demorar Ainda vai manter Muito tempo ainda Tu acha que cinema Vai acabar um dia O Cris Não Eu acho que não Vai ficar escasso Vai ficar escasso Né Mas vai Que é bizarro né mano Que hoje em dia As pessoas Vem em série A melhor coisa A melhor coisa Que vai se fazer No cinema Além de Se pegar Nunca fiz isso Nossa É muito bom Ah Você que é É a house E sete Ah Eu me lembro Já apareceu O convite seu sim É gel de graça Ali na lodinha Pega Sim sim Boa noite Jéssica Coutrin E aí Coutrin Ah Já apareceu sim Não sabia Que tinha trocado De nome não Tu saiu da golpistas Alguém quer gel Tô com nove Me dá aí Me dá aí Só tem boot Na partida Não sei Porque não Não tem ninguém Ah tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui E aonde Ah tá aqui atrás Ah meu Deus Tem cara na esquerda Meu Deus Ah panela Meu Deus Panela de novo Tem cara na nossa esquerda Achei Mano AI Vem cá Ah Vem cá 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 Ah o cara tá destruindo Meu gelo Mano Mata esse porra aí tem um doente lá que tá me enfermizando a gente vai ter que avançar ah moleque ele cara ali tá enchendo o saco quase derrubei o doente lá do outro lado pronto e agora não tem jeito pra avançar que cara chato meu pai do cão cara mesmo com a mentira a doce em gel abre lá abre lá e que abre para a esquerda que eu vou matar o cara da árvore a esquerda esquerda a esquerda nossa mano minha bala acabou beleza o cara chato velho eu quero subir na esquerda em cima de você do tobarão em cima de você esquerda a direção a não consigo fazer nada com essa porra toma danhá fica aqui tá fica aqui tá me daí tem gelão não tem gelão não o pinguei tá fazendo o cara chato do cara chato é igual eu vou morrer pra tu amiga do cara chato deixa eu ver aqui sai depois fui para bebê depois de ponto com isso e agora na frente pô tu roda muito entendeu por aqui Lilian como é que você tá me assistindo Lilian tudo bem e tu vai no cinema com quem eu Natália faz século que eu não vou no cinema eu queria saber porque o cinema tá baratinho porque o cinema tá baratinho tá barato a iniciativa é o retorno do público aos cinemas empresas como Cinemark aderiram à proposta e todos os ingressos nessas nessas redes estarão no valor de 10 reais além da pipoca e vigente estarem com preços promocionais segundo o presidente da Fenec a campanha é celebrar a volta aos cinemas anos após a pandemia a cena de cinema já é tendência outros países como Estados Unidos Reunido é uma iniciativa boa realmente traz bastante o parque shopping tá com essa coisa feita é mas também não tem nenhum filme bom cara deixa eu ver aqui filmes tem filme não também é ele já falou ele vai falar do telefone do negócio preto já sei telefone preto agora cara no cinema tá tendo o que de bom ó no cinema tá tendo o telefone preto os meninos muito forte muito bom também o toro operando tem o Thor o Homem-Aranha o Homem-Aranha tá na na Disney pô um molhão tem o Thor ainda tem a Orphan batalha a sua batalha o ó o ô eu acho que ela tem muita gente que a gente morre de novo aqui ó olha lá ali não roda pra matar eu tô e o crichtinha o que é ela não tem muito não Deus não tem avatar também em sua batalha seu estilo tem muito filme bom para assistir no cinema não olha aí ó é verdade o problema só que não tá então vamos cair separado quem matar mais ganha bora bora tá beleza mas os botes aqui sai cara de meu lado porra eu tô aqui já tô aqui nem daqui são muito apelão né Daniel homem-aranha tem não HBO Max pois é tem não HBO o homem-aranha novo o homem-aranha novo tá com novos episódios tá ligado cara assim mano ir para o cinema só vale a pena agora com esse preço se tu for com uma pessoa sei lá se tu for de sei lá com ficante com a namorada é aí vale a pena porque não tem filme bom mano essa é a verdade eu só eu só não vou e assistir esse do telefone que eu já já sei de tudo que acontece então não tem graça mas eu iria para ver sim tu viu a HBO meus ouvidos sangram e tibio cara tibio HBO dá no mesmo por 10 reais tá ótimo não fora pipoca mano a pipoca do cinema é putaria mano não a pipoca do cinema é coisa de louco mano mano cara do mano eu chego no cinema já já me dá eu me lembro cara que quando eu ia no cinema com a minha mãe ela sempre comprava um pacote mm a pipoca e um copão de coca-cola porra bons tempos doutor estranhos essa do cartaz já saiu a gente aqui fala como se né a gente fosse se ajudar a H2O a pipoca é muito boa mas eu gosto muito do mm só que o mm é o olho do meu rabo mas vai até dia 21 né dia 21 até sei lá quando é que é dia 21 hoje em dia você precisa de um salário para comprar as coisas que você falou é mano a pipoca a coca-cola foi eu gastei eu gastei 100 reais o gastou 100 nas pipoca e nos bagulho não contando com a entrada ah não é basicamente isso em contínua para tu fazer essas graças aí assim mano hoje em dia para tu sair dar um um deitezinho maneiro com uma pessoa assim uma ficantezinho tu não vai gastar menos de duzentos de arma é duzentos de arma é duzentos de ar para cima tem que tentar ir sozinho coragem tipo assim se tu der um de caio castro e ela pagar ou ele pagar as coisas aí beleza tem que ser pique caio não é tem que passar e hoje em dia tem que ser pique caio não dá não mas é muito puxado mas eu vou te falar hoje eu acho que mudou muito para hoje em dia as pessoas só sai com dinheiro mano tem poucas pessoas que saem hoje em dia tipo assim eu não tenho uma mochila boa noite rianzinho Araújo não me conto ninguém nem nem bote tá preso pra mim se você for o cara o castro não não entendi o problema é que eu não sou ele e quero fazer como isso tem que passar na americana antes pô passar na americana antes é de lei né cara verdade pô tu passa na americana de comprar comprar aqueles cebolitos aquela barra ai caralho gente aqui de novo pô tu tá matando tu tá no lucro então é muito bom cebolitos pô uns cebolitos com uma barrinha de chocolate depois depois só a caganeira quando jogando em casa depois depois na e na farmácia comprar aquela camisinha verdade na moral vocês aí cara porra para que tem que ter um pouquinho de tenorina tem que ter que tem que ter um amigo meu que ele ele foi fazer uma agulha lá em cima do no 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 estacionamento ele chegou lá a gente um casal fazer ai meu deus ai ele disse que foi engraçado que ele olhou com o carro e falou pô já tá aí né aí a pessoa falou na maior tranquilidade é pode Ó, quem matou? Foi um de vocês? Não, eu não acho ninguém aqui, mano Última vez que eu fui no cinema Eu fui com um ficante Mas paguei a minha parte Não gosto que pague as coisas pra mim Ah, mano, é o que eu falo, mano Ah, Natália Certo Mano, é o que eu falo O bagulho de namorados, tá ligado? Pessoas que moram juntas Qual é a tua opinião, Cristian? Pessoas que moram juntas Deve dividir o dinheiro O dinheiro é tudo igual ou não é o igual? Depende do acordo da pessoa Depende do quê? Tudo é um acordo Vou dormir, já são três horas Três horas o quê, mano? São onze horas Depende do quê, Cristian? Ah, não, não, não Depende do acordo Que a pessoa fizer, né? Ah, mas eu sei lá Se elas acordarem Ah, não, vamos dividir Não vamos dividir Eu acho que, mano Tipo assim Se eu fosse morar com alguém Alguém vem aqui pra casa Morar comigo E eu acho muito difícil Eu ir pra casa de alguém Morar na casa de alguma pessoa Tipo assim Largar minha casa E morar na casa Eu acho muito difícil Não acho A proposta teria que ser muito boa Teria que ser uma pessoa Que eu, sei lá, mano Que é muito difícil Tu sair da tua casa Por mais que não é a minha casa É a casa alugada, não é mais? É sua Tu sair da tua casa Pra ir morar na outra Eu acho muito desconfortável Ah, pra pessoa também pode ser Mas pra outras pessoas não Enfim Mas eu acho que eu iria Tipo assim Manter meio que um Se a pessoa trabalhasse Eu ia falar Ó, tu paga isso No interior A gente divide Não Os gastos tem que ser Dividido É, tem que ser dividido Tipo Eu não ia botar tudo Na conta da pessoa Tipo Botar metade 100% da metade Eu ia botar tipo Ó, aluguel Eu pago tanto Paga tal valor Ah, mas também tem que ver, né? Com base Com base de quem ganha mais Eu acho que essa Deveria ser a realidade Tipo assim Quem pode contribuir mais? É, tem isso também Tipo assim Ah, tu exemplo Uma pessoa ganha 4 mil Outra ganha 3 mil Aí tipo assim Pô Tu ganha 4 mil Tem como dar 200inhos Assim, tipo, né? Tá sonhando muito em 4 mil Não Dei valor Não, eu dei valor avulso Ah, eu dividiria Mas acho legal Se a pessoa quiser pagar Gente, tem Tem, tem, tem um cara aqui Eu, eu acho que ele não é boot, viu? Ah, você Eita, vai morrer Isso que eu faço aqui, Abraão Eu tô a 600 Olha, vem cá O Cristo tá a 700 Eu tô perto de tu Tô a 340 Ah, você quer ajuda ele lá Eu quero matar aquilo Quer ajuda? Mas aquilo é minha Nossa, eu não quero Ainda desde o cara ainda Meu pai O problema vai ser Bater de frente com os quadros Eu dividi Oi, Dona Glenda Lima Olha quem apareceu O, 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 o O Cristo Glenda? É, Glenda Klobnovsk Glenda Klobnovsk Dona Glenda Sinto saudade Dona Mad May Verdade Toda vez que eu vi o Mad May Eu lembrava do filme Toda vez que eu lembrava Mad May Eu achava que era Mima May Tente aqui Eu jurava que o nome dela Era Mima May, mano Eu pago lanche Pra ser Pra ser meu lanche Depois que é isso, cara Meu Deus Olha, tem um de búdica Na minha frente Não Opa, onde? É, não vou falar Ah, é Como se eu não fosse achar, né Que você tá a 400 metros Matei mais um, hein? Gente, eu morri Eu vou perder, mano Não tô achando ninguém Já matei 4, hein? Pô, não matei ninguém Na terra, cara Meu Deus Opa, achei mais um Não, búdica aqui comigo Opa Nossa, puta, véia Mano, muito búdica Ah, não Errei tudo Ah, eu quero aqui Não é possível Muito búdica comigo Muito Opa, opa, opa Batei, um É isso Quanto búdica, moleque Tem outro aqui embaixo Vou pegar Quem tá aqui com o pé de missário aqui, Dom Abraão? O que? Vai Meu Deus Nossa, eu tenho que morrer pro moleque Muito búdica onde é onde o Daniel tá Não, onde eu tô Eu tô aqui do teu lado Eu tô aqui do teu lado Eu tô aqui do teu lado Eu tô indo pra aí Eu vou matar, eu vou matar Eu vou papar Ah, eu vou morrer, time Eu vou morrer, time Nossa, tem muita, muita aqui Caralho, tem muita aqui Mano Olha isso Olha que o búdica tá cheio Ah, o do O Zania vai se passar aqui Tem muita aqui Ah, droga Eu tô me errando Matei mais um Tá quantos skills, Cristian? Não interessa Não vai ficar vigorando não Não vai ficar vigorando não Não vou falar não Fala no segundo lugar, cara Vou falar É mais de cinco É mais de cinco Mais de cinco, ok Caralho, papando acho que dos outros Não, não vai ver que eu tinha não Doidão Ó, ó, ó Tá muito perto aqui de mim Aqui é minha área Quase que eu pego da Lemão Ih, qual é? Aqui é minha área Ih, vai morrer Calma, filho da... Tá, acabou Ah É quem ganhou Ah, ridículo Tô falando aqui dos outros Deixa eu ver Calma, que eu não tô vendo Calma Vamos ver, vamos ver Vamos lá Ó, Daniel Cadê? Caralho, mania Nem enxergado Nem sentindo o cheiro, mania Abrão, seis Não, Cristian, seis Abrão, sete ou doze Pode juntar o kill dos dois Que não me passa Ah, não, me passa assim Papando tudinho Mas papo é o que, porra? Vocês ficaram lá Focados lá no solo Eu fui lá no bolinho Tinha uns sete Que eu batei de cara Ahn Criar sala Cara, não vai dar pra criar sala Ó, a Glenda aqui Deixa eu chamar a Glenda pra jogar Bora, Glenda Ela tá aqui Bora, Glenda Fazer uma disputa de boot E aí, Lima, meio Ih, mudou o nome? É, só dá Deixar o Padmei, porra Meu Deus Cria sala, Daniel Que sala o quê, cara? Cria Cara, parece que foi ontem que eu escutei tua voz Porque a tua voz é muito familiar, mano Eu te conheci É muito igual a voz da Nath Não, não, não Nada a ver Nada a ver Ah, é? Não, a Nath A Nath, ela fala Meio cansada Ela fala Tipo, ela Ela fala Ela Mãe, a moto tá aqui Peraí que os amados Peraí, peraí Ah, essa aqui tem pro play Oi, Abraão Oi, Cristo Oi, Glenda Quanto tempo, gente Ah, essa aqui não tem Não tem só boot não Eu tenho pro play também Beijo, Nath Olha aqui, ó Esse aqui é um Esse Dino aqui é outro Não, você tá andando Pelo a cada dia É... O que eu quero falar? Ah, tá A Nathalia, ela fala Ela fala, tipo Sua batalha? Sei lá, ela fala Ela fala Ela fala Cansada Ela fala Ela fala Rindo, exatamente Ela fala É tipo assim Oi, gente Tipo, ela sempre solta um Inzinho Não, não, negativo E eu vou cair lá É cada um por si, Glenda É cada um por si Não, eu por isso Puta que pariu Sozinho É cada um por si É cada um por si Morre Pode salvar Ah, pode Não, pode salvar Pode salvar Mas é quem faz mais que o Pô, não cai com ninguém Achei que ia cair com alguém Aqui, não cai com ninguém É Ô, Daniel Tu tá aqui, Daniel Não Ah, porra, André Tanto lugar pra cair no mapa Que tu quer cair junto comigo, abrão Porra É porque eu te amo Ei É quem faz mais que o É o que, Glenda? Quem faz mais que o É, quem faz mais que o Ah, essa Essa aqui eu vou perder Porque não tem boot Tem sim Tem, não Tem não? Tem pro play Não, tem pro play Ih Fui, Deus Tem que achar gelo, então Ahn Oi, batata E aí, meu querido Batata, tudo bem? É meu jeitinho? Não, é teu jeitinho Noiada de ser, né? A Glenda A Glenda já é mais agitada Você é noiada Vai pra festa estranha agora Você viu ela divulgando uma festa Você tá divulgando festa? A Natália, você não viu o histórico dela? A Natália tá divulgando festa? Natália, você tá divulgando festa E tá me bloqueando com o seu estado Pra não ver que você tá bloqueando festa? Ah, safadinha Não iria mesmo? Morar em ruim, em São Paulo? Um gatilho É, eu tô de lá de São Paulo E você também tem viajado pra caramba, né, dona Glenda? Eu viajei uma vez Viajou uma vez Ah, eu vou morrer Ah, não Cara, eu já sei que eu... Agora que eu... Tipo assim, não é pra... Boa, galera Boa Gente, eu acho que eu caí pra um boot É, boot é boot Não, finalizou, é boot Que par da mundo Pô, acho que dá pra salvar ela lá, mano Tem alguém perto dela? Eu não tô Eu tô longe dela Ah, não vai dar pra salvar Não, eu vou salvar na... Eu vou... Eu vou aqui no coração Vai, vai Vai ganhar bebida Eu só viajei uma vez Cara, tu tem... Eu já sei, Guilherme Que quem tu tem a voz parecida Não, tipo assim Não é igual, mas é parecida É da Luana É porque a gente fala É meio escandalosa É, vocês têm... Assim... Sei lá, mano De todas as ciências da live Você é mais parecida com a da Luana A Luana fala bem mais agitada Mas é bem parecida mesmo É É Ai, morri Para de... Para entrar de graça e ganhar bebida Aí, Suárez Começa a divulgar a festa, mano Eu morri, eu morri Eu morri Começa a divulgar a festa também, Suárez Para a gente poder ir para as festinhas de graça Tem cara comigo, tem cara comigo Suárez, em vez de pegar as verificadas Glenda, pô, para a gente, porra Começar a entrar em evento Ele não pega, não Suárez, porra Glenda Está em forma no FF Aí ela está te formando aqui, Glenda Existir Ah, o cara só me deu uma de barra Glenda, você está... Tem como me escutar pela televisão? Oi, ventilador? Não, é... Não, é tua cal Está bem cortando às vezes Gente, eu estou morto Eu estou morto Edu, tu não conhece a Glenda? Impossível Você não conhece? O Edu Dias não conhece a Glenda Ai, já é muito, gente Que ódio Eu vou salvar o Abraão E não vou matar dois kills ainda Ah, não O R-M4 é muito ruim Eu vou até soltar sarro Puta que pariu Não Não me salva mais não Não me salva mais não Boa, Glenda Boa Eu quero saber Que arma Esse de burro Você usa Está de greve? Por que, Diogo? Eu deixo Sim, Mariana É, Glenda Eu morri pelo mesmo cara É, Diogo É, só verificar dele É Está nessa Ah, não Está usado, Diogo É, vai Vai, vai tirar Nunca, nunca nem vi ela por aqui Duvido Não, acho que o Edu Não tem moeda, Daniel Não tem moeda Ô, Cristian O Edu não conhece a Glenda? É possível Edu não Edu é novo na live Edu é novo na live Não conhece a Glenda Ele é muito Não faz mais de 100 meses Que a Glenda Não faz mais de 100 meses, Glenda O Edu O Daniel Eu acho que faz um ano já O Edu apareceu Depois Depois que a Nath E ela saiu Faz muito tempo Eu apareci um pouquinho Uma vez só, eu acho Não, não faz um ano não, mano Tá maluco? Não é possível Faz um ano sim Mano, eu fiquei dois meses sem fazer Não, peraí Eu fiquei dois meses sem fazer live Aí E a minha internet caiu? Não, eu apareci Eu acho que Antes de eu viajar Antes de junho E quando é que tu viajou? Em junho Só que foi tipo Uma vez só que eu apareci E eu não lembro Esse Edu Eu comecei Ah, não, não Eu acho que era cara Eu vou salvar aqui Mas faz um ano Nossa, tá bom de recalá Eu vou cair mesmo É melhor que Deus Jogar junto com o Abraão Ele lembra da KS? Caraca Faz tanto tempo Ah, da KS Nossa A KS existe, hein? Não Não Tu chegou Tu chegou a entrar na boot? Chegou Ela chegou a entrar na boot Não Entrei, entrei, entrei Entrei na boot? Mas tu saiu Mas tu sai Eu saí Aí Eu fui Mas tu saiu Quando a boot Não Ela saiu A boot ainda Tava rolando ainda Ai, eu não lembro Ah, mano Eu não sabia que tinha Tanto tempo assim, não, mano Um ano Um ano? Eu já sou muito rápido Oi, Naira Cara Cara, a mesma coisa que eu me lembro Que era muito bom Só um capo na cabeça dele Era a salinha, moleque Aquela salinha do coelhão Você lembrou, Glenda? Porra, era muito bom, moleque Cara Ficava a Luana Mano, não sabia quem gritava mais A Luana ou a Glenda Ficava as duas gritando, mano Aí ficava Como é que Era muito interessante Eu falava, Daniel Como é que eu não consigo nem imitar O quê? Daniel Quando tinha alguém atrás de você Tu ficava falando Daniel Só que tu falava arranhado Tu e ela Daniel É, assim mesmo Qual era a tua Gritando A Suelen só reclamava A Suelen só reclamava O Chris tá matando Que ia morrer Eu lembro Ela sempre briga Ela sempre saia do squad Madu com ele era muito bom, moleque Acho que a do coelhão A do coelhão a gente tentou fazer três vezes Duas deram certo E uma deu errado Que o pessoal acaba se matando lá Caraca, mas era Mano, era bizarro Ficava muita gente atrás da gente, cara Caraca, que época boa O pessoal Tinha uns Ih, tem cara Eu olhava pra trás Mano, um mar de gente atrás de mim Cara, era muito bom As falas que a gente inventava Também de atravessar o mar Pô Da atravessar o mar É, aquele A água É verdade A corrida A corrida A corrida Assim Teve uma Nossa, era muito bacana Era muito bacana Cara, teve uma Que vocês tentaram fazer Que deu tudo errado Que foi em cima de Em cima de Sky Nossa Que era a parte da cagada Era 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 só Estresse Eita Glenda É mina Consegui ouvir a Lorna gritando Pois é, cara Mas gente Eu tô ruim no critério mesmo Eu não jogo Entrei na Na live Nessa época O caos na caos do Discord Porra No Gato Mia Nossa, era muito Era muito bom O Gato Mia O Gato Mia E o Moto Viva Era muito bom O pessoal E o carro Era muito engraçado Meu Deus Aqui, aqui, aqui Ah, eu tô no control O pessoal Tinha calado Meu Deus Eu tô aqui Na água Eu quis ir matando Não, Natália As ideias Davam certo Sim, pô Ah, sem foder Caralho Eita Meu Deus Assim, era de tipo Era execução É, a execução Era muito legal A ideia era boa A execução Que a gente falhava Mas assim De umas seis salas Que a gente Ah, que isso Não, não acredito nisso Ah, eu levei cinco aqui Tu morreu pra boot? Não sei Não é boot não Não é boot não Tá vindo finalizar Olha que cão Olha Que ventura Que cão ainda Tá vindo aqui Olha ele Papara aqui Papara Eu tinha mil de moeda lá Papara Eu tô sem gelo Ah, eu não consigo achar ninguém Eles tão aí Eles tão aí embaixo Onde eu tô Correndo Tá na frente Glenda Lá que é drop Lá lá Não saiu Ele tá No drop No muro Ah, aquele muro Verde ali Verde ali Verde ali Ah, tô vendo Vai, bom Eita Ah, o escali não chegou lá Sério Amigo dele vindo lá embaixo Morreu Morreu Acho que a gente tá paparado bem aqui Tchau O que foi? Ah, o que é? É, o que é? O que é? O que é? Tava Agora, agora, tava nós Pra nos dar, pra nos dar, boia a viva Eu não quero, não quero matar Putsu Do morto vivo, eu só lembro do dia que a KK me matou sem querer e eu perdi e ele não conhecia ninguém na live não ele era ele era novo na sala recente cara acho que foi uma uma das coisas mais marcantes que tinha era 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 que aconteceu nessa época foi o banco de biel era as salinhas foi tudo se moldando pelas salinhas aí na lojinha já com a glenda e tem um no drop na e eu morro na frente dela e na esquerda e na direita dela e o moto não gato meira brincadeira de legama e todo mundo correndo desesperado dentro da e eu vou tirar minha boca alienaria na lojinha tá atacando o gelo desesperado quebra o gelo eu vou pegar aquele cara fica daí de trás o grano que eu vou matar os filhos da eu vou pegar aqui e eu vou pegar aqui e aí morreu morreu que ruim ataca a granada não tem vai se lascar eu vou quebrar o gelo dele mas acerta ele tem mais um vamos fugir morreu pra outro lugar baby vai que ele atravessa já agora ai fudeu tem um cara na direita ai me vilma atira nele glennon tira nele ai morreu ta na pedra ta fugido meu tiro não morreu não olha o cara do caramba na lojinha tentando salvar ai 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 calma 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 ai meu deus os dois estão aqui com o daniel 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 que ganhei eu ganhei 6 pontos o cara ganhei 67 caramba caramba é abram 72 salinha era tudo salinha porra salinha era maneirinha mesmo eu acho que tipo eu acho que a galera só não chegou a pegar a salinha do do das rinhas não chegou a pegar a rinha não do que? das salinhas de rinha não como que era? não chegou a pegar de rinha? não lembro a gente faz não, não pegou não era aquela da rodinha em pique? essa mesma ah eu lembro vagamente rodinha e entrava duas pessoas e se debatia é eu lembro disso oi André oi André como é que você está? tudo bem? oi André eu tenho que teve o primeiro gato minha foi chegou não tinha tem oi André oi André é o que? oi André oi André oi André oi André oi André com oI E fazia mó suspense pra entrar no bagulho Só que o problema é que tinha muita gente que assistia na live Algumas pessoas não se assustavam Mas tinha gente que não assistia Aí se assustava Cara, uma sala que eu ri muito Foi a sala do Jun de Vida Sua batalha, seu A Jun de Vida Todo mundo Cara, só de lembrar Cara, era muito engraçado Eu troquei e ninguém sabia que eu tinha trocado Aí o pessoal caiu O pessoal caiu em clock Tudo desesperado O pessoal tudo morrendo Eu me lembro o pessoal voltando na live desesperado Ah não, eu vou morrer Eu já morri Não sei o que Caralho É o que, Guilherme? Todo mundo falando que era hack na sala Chegou um doente desesperado Ô Dan, reiniciou a sala Entrou um hack na sala Me matou Cara, eu ri tanto, cara Eu nem consegui ficar vivo Eu tava rindo tanto, cara Com a situação que eu tinha botado Acho que eu botei pra correr Eu botei velocidade máxima Aí tipo E um salto altíssimo Um salto alto também Eu botei salto alto? Não, acho que eu botei não Acho que botou Não, não botei não Eu botei um de vida E coloquei dano de queda O dano de queda foi putaria, cara Eu tinha que achar essa live, cara Eu tinha que muito achar essa live Ai meu Deus Oi Franklin O pior é que eu não postei no stories, mano Nesse dia Eu não sei porquê, cara Porra Eu não postei Eu queria muito ter postado Só porque no story Eu ficava salvo, pelo menos E aí Franklin, JP Oi, Jaqueline Boa noite Boa tarde, hoje É a Jaqueline Gomes? Jaqueline Gomes, é Quem tá aqui em Belém É a Jessie Ela me mandou mensagem Só que ela vai embora Quem tá aí? A Jessie Jessie e Jenny? Jessie é meu Ela tá aí onde você mora? Aham E onde é que tu mora? Aonde? Belém Belém Ela mora em Belém Ela foi fazer o que em Belém? Ela tá na casa Que ficou dela Mas é muito longe? É muito longe De onde tu mora? É É um pouco longe Uma hora? Dois horas? Isso Mais ou menos Ai, tem cara aqui, Glenda Tem cara aqui Uma vez o pessoal fez uma sala E me convidaram pra jogar Os caras eram pro Aplay Eu acho que é uma squad Essa sala era de quem, Michele? Ah, a Glenda Sim, a Glenda, Jaqueline Era muito boa O que? A sala de fumaça Ah, a sala de fumaça Era muito legal A sala de fumaça Era muito bacana Porra, a Luana adorava Aquela sala, mano Porra Cima de você, Alain Mano, a Luana me inferniza Sim A Luana me infernizava Pra fazer aquela sala de fumaça, cara Falou Daniel Faz sala de fumaça Faz sala de fumaça Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Eu não sei Cadê de máquina Até hoje Até hoje Daniel não guardou Onde a Glenda é Não, mano Eu sabia que morava Tipo Longe Sabia que morava longe Eu achava O que poderia ser No Meu Deus Esse cara Vai descer Meu Deus Tava aqui também Uma época Era a Laís Laís Isso aqui é pra play É hack Laís Filha do cabelo Ah, ela tá namorando Quando é a pessoa, sabia? Pois é Eu ia aqui Foi isso Ah, tá Mano Mano Esse cara tá amagado Demais Nossa, agora É pra salvar Tem que ir lá Na loja Ah, mano Ah, não Ah, não Ah, não Gente Não Não Tem que ir lá Malagado aí Que o cara tava no canto Ele tá tudo Luto Olha aqui Eu vou salvar Eu atrás da compra Ele tá Oi, Cascão E aí Eu tenho moeda Pra salvar aqui Eu tenho dúvida Eu tenho moeda Mas O Eleonado Só tem Minha A Suela A Suela ainda onde? A Suela Eu acho que é de Ribeirão Preto Ribeirão Preto Não é não? Ela é Rondônia É Rondônia É Rondônia É Rondônia Não, eu não vou não Eu vou ali no coração Eu tenho certeza Que a Suela mora na Rondônia Eu sei Eu sei que ela é de Jaru Só não sei onde fica a Jaru É Rondônia Rondônia Cara, ela mora muito mal Cara, eu acho que De todos aqui que mora O que mora pior É a Rondônia É a Suelen Que mora em Rondônia O Edu Não, o Edu mora Mora meio mal O Edu é pior O Edu é pior Ah, o Edu é Macapá, né? É, o Edu é Macapá Se eu chegar lá de barco Ou de avião Não, mas tu já viu onde a Jéssica mora? Tu já viu onde a Jéssica mora? A Jéssica mora literalmente Perto da Guiana Francesa Tá maluco? O Edu é vizinho da Guiana Da Riana? É Guiana O Abraão e a Glenda Moram mais perto da Guiana Do que a Jéssica Ah, é? É E o Edu é vizinho da Guiana Ah, e a Jéssica mora A Jéssica mora lá no final Não, a Jéssica mora muito mal, mano Ah, a Jéssica não mora lá no final A Jéssica mora A Jéssica mora perto do final Claro que não Onde que ela mora? Ela é Maranhão É o que? Ah, Maranhão? Ela é Maranhão? Mas Maranhão não é tão ruim Maranhão não serve, gente Ele é maluco Ah, Maranhão Porra, tá maluco, cara Deixa eu ver aqui essa porra Ela mora no Maranhão, mano É lá do Maranhão Deixa eu ver aqui Maranhão Meu Deus Ela mora em São Luís do Maranhão, mano São Luís é louco Cara, vocês tão maluco, cara Olha só São Luís, Maranhão, mora Ah, Jéssica, você mora Cadê? Você tá Não, é, vocês moram perto É, vocês moram perto Uma da outra Isso é verdade Pô, você Pô, tu também mora mal pra cacete também Porra Pô, tu mora muito mal, cara Vocês dois O que é O que é Em Belém morar É mais que nada O que é muito bom de morar Não O que é muito bom É gostoso que tem por aqui Cara, vocês moram muito longe, mano É bizarro Tão longe que vocês moram de mim, cara Não, é tudo que mora longe Não, vocês que moram longe Eu tô Coragem Eu tô próximo aqui do 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 Brasília, pô Vocês tão Quilômetros de Brasília Ah, e quem disse Que a gente quer dar perto de Brasília? Ah, mano, Rio de Janeiro e São Paulo Vocês, porra, vocês moram longe O Ítalo mora pertinho de vocês também, cara O Ítalo mora no Piauí, né O Ítalo e o André moram lá em Em Terezinha, né Eu vou mostrar aqui da live, cara Eu vou mostrar aqui da live pra vocês Como é que fica A localização do povo aqui da live Ó, a Jéssica mora aqui A Jéssica mora aqui A Glenda e o Abraão moram aqui Eu acho que o Ítalo mora aqui No Piauí Brasília Quem mora em Brasília Eu acho que é o Moab, né A Amanda Moab é de Moab é da Bahia, né Ah, não acredito nisso E é um squad E os dois são bons Atrás da pedra que tá A lojinha salvando Ai, meu Deus Eu tirei a tela do jogo, cara Eu sou muito burro Porra Por favor, muito obrigado Eles tão aonde? Atrás da pedra, atrás da pedra Ah, não Tá com a Glenda, Glenda Vou cair aqui na água Que eu vou pegar esse drone Ah, não é O que é isso que faz? Não, não é um squad Meu Deus, eu morri Aí, você me atirando São Luís, capital É perto? Jéssica do Maranhão, sim São Luís Então, mora mal Eita, porra Ah, tá É o drone Eu falo que a gente mora mal Em questão de distância Mas aqui é ótimo, tá, gente Não Eu acredito que seja bom, Trello Mas é muito bizarro Que é muito longe Vocês moram em um É, pra ter noção Tem cara aqui, tem? Tem, tem É o que é o Sul, né Então Pega a estiroliza aí, Abraão Pega a estiroliza Pra outra ponta É o que? É o que, Glenda? O que é que tem? Eu? Eu viajei pro Sul Ah Pra ter noção Foi de uma ponta pra outra Pra achar uma passagem Com valor acessível Foi uma luta Tipo, uma luta mesmo Não, eu imagino, mano Eu imagino, tipo Até de ônibus tá caro Porque tem muita gente Viajando pra esses lugares De ônibus, Fico Não tem como não Acho que Rio e São Paulo Tá no mais fácil Que meio do caminho Entre o Sul e o Norte Não, mas eu vou te falar, mano Rio e São Paulo Sei lá, mano É porque, tipo Ah, gente, eu vou morrer Gente, eu vou morrer Eu também vou morrer agora Pô, a squad dele chegou aqui agora Tá absurdo pra mim Eu tô sem giro Pô, as caras de 12 segurando o dedo, mano Pelo amor de Deus Eu acho que a squad me matou O cara segurando o dedo de 12, porra Tem um cara subindo aí, ó Nossa, eu tô lagado Só pegar o avião, pô Mas tá caro, mano Mas tá caro, Fê Tá maluco Nossa, eles estão bem aqui Em cima de mim Um lugar que eu queria muito aí Na casinha de madeira Caralho Helena foi de F Volta pra cá, gente Arreio Arreio Vou tentar ajudar Vou tentar ajudar Vou tentar ajudar Ah, tô em cima da casa A Glenda perdida Mano Eu tô lagado Meu celular Batoria bosta Ai, que ódio Manda beijo, Glenda A Bárbara de Mucilão Tá pedindo um beijo, Glenda É a Bárbara? É, a Bárbara É, aquela Bárbara Um beijo, Bárbara Há quanto tempo? É só não pagar Ah, eu abri aqui Quem é? É aquele prazinho Ah, chato Brincadeira Tô brincando Não, não era vocês Que ficavam se odiando? É? Não lembro Ah, eu não sei se era a Natália Ou era você Alguém tinha um cinema com o prazinho Ahn Soda Você foi pro Rock Hill, Daniel? Não, eu ia falar isso agora, Mariana A Poliana e a Luana Não se encontraram A Poliana Estava me falando Que elas se viram Mas foi muito difícil Pra elas Se encontrarem próximas Sim Ah, mano Eu ia tentar dar um jeito Se eu encontrei alguém Assim na live Eu ia tentar Tipo Ia ser maneirão Cara, meu sonho Tentar pelo menos juntar umas sete pessoas O meu sonho Tentou cento Meu objetivo de vida É juntar pelo menos As oito pessoas da live E fazer um encontrão Em qualquer canto É, dá pra juntar A Poliana Acho que é A Poliana e a Luana A Poliana do Rio Você nunca marcou com ela A Luana tá no Rio Você nem Não, a Luana já foi embora Já foi embora A Luana já foi embora? Já Pô, mas a Luana mora Ah, mano Morri Morre pro gás Morre pro gás Não dá pra frente A Luana mora em Cuiabá, né, mano? A Luana também é bem, né? É, ela mora Mora pra cacete, mano Ih Tentaram te prender aí, ó Eu queria ir pro Logapalooza, mas Foi E foi Tu pediu e foi, Abra? Ah, meu Deus Que eu tava na Poliana Meu Deus, não joguei nada Ia sair correndo, certeza? Não, tô aqui não, mano Mas aqui de perto Que dá pra fazer um encontrão Só dá pra fazer A Poliana Dá pra encontrar só a Poliana O Raslan O Christian A Jaqueline Que mora em São Paulo Dani Ahn Quem mais? Bora o Daniel fazer Fazer o encontrão Eu e tu Na tua casa O Abraão não muda Na tua cama, bora O Abraão não muda É... Deixa eu ver, mano Eu acho que só Acho que só há cinco Por aí, né? Vai ser Vai ser O gemido O gemido Abraão Eu não vou nem falar nada Sabe o que seria maneiro? Se eu ficasse rico Da noite pro dia, né? De, tipo Botava todo mundo Pra se encontrar Num lugar específico Até o que? Se eu fosse rico Daria pra botar Tipo, fazer um encontrão Pagava passagem Todo mundo de ônibus Todo mundo se encontrava Num local Quanto rico você vai pagar de avião Na casa do Daniel Não, de avião não sou maluco Vai vir de ônibus Todo mundo, bora É rico que é Vai vir de ônibus Não, vai vir de ônibus Sabe quanto é que é de ônibus? Eu acho que, tipo assim Deixa eu ver aqui Quanto é que Pô, será que é mais de mil, mano? Vim de ônibus De, tipo Depende do local De você daí Onde tu mora, Glenda? Provo Rio de Janeiro Ah, é caro Tu acha que é mais de mil? Não, não é mais de mil, não Eu acho que é 500 ou 600 É, deve ser 500 e pouco Será? Será que aí Se procurar bem Às vezes acha até É isso que eu tô falando, mano Tipo assim Se eu fosse rico Ó, se eu fosse rico Botasse assim Uma Uma casa assim Pra ficar uma semana Pensa Pagava O problema Dá pra pagar avião, cara Hã? Dá pra pagar avião Tipo, eu já vi Passagem só aí Tava perto 500 e pouco Eu já vi Ivo em volta de avião 500 e pouco Não, mano Mas é dependendo De quanto tempo A pessoa vai ficar E da temporada Se souber procurar Acha assim É, o problema É achar pra todo mundo Junto, né Esse é o problema Claro Porque o objetivo Era tipo assim O que é ônibus É mais barato, né E tu E tipo assim Botava Todo mundo comprava Mais ou menos Na mesma data Tá ligado? Porque dá 10 pessoas Vamos supor Que 10 pessoas Com uma passagem De 600 reais Dá 6 mil Não, então Se eu tô te falando Se eu tivesse rico 6 mil reais Dá pra pagar Tipo Nossa Ia fazer Ia fazer um festão Não, sei lá Mano Eu acho que Eu ia alugar Uma van Não, eu acho Que eu ia alugar Uma van Eu ia ter medo Do Abraão Nessa vez Ia querer Com o meu Daniel Não, Abraão Ia ser proibido Vim com a focinheira O Abraão Ih, coragem Ele viu com a focinheira Oi Gustavo Tem cara comigo Tem cara comigo Se eu for rica Eu vou comprar E não é boa Se eu for rica Eu vou comprar Uma casa Em Inglaterra dos Reis Pô, dizem que Iate é caro Tá Oi Gustavão Como é que você tá Mano? Sim André Vocês moram muito longe Mari mora É, a Mari mora Perto também No Espírito Santo É perto Filma o encontrão Pra ver se ia acontecer Mesmo Se eu falo Pra minha mãe Que eu vou pegar Um ônibus Pra ir pro Rio de Janeiro Ela fala Que você não sei Que ia acontecer Ela vai ganhar O encontro Ai meu Deus Cara, eu vou te falar Eu acho que muita gente Não ia poder vir Mano Tenho quase certeza Ia ter muita gente Que não ia poder vir Os pais Não iam deixar Eu É O de Daniel Eu não ia perder Esse encontro Por nada Eu também não Só se Só se eu desse Uma propina Pros pais Mandando um seguro Ficar responsável Por um monte de gente Pô, isso que é foda Eu ia ter que ficar responsável Por um monte de gente Isso é merda Tô nem por você mesmo O Daniel Nem por aí Ah, pronto É, com certeza Gente Duvido, filho Vai fazer um Falava pra sua mãe Pra ela Entregar um sábado Se faz de todo mundo Não, meu filho Ele vai Eu vou cuidar De todo mundo Chega aqui Eu ia dizer Não, o squad aqui Não é O squad de pró-prime Pegou aqui Eu ia dizer Mãe E pra onde? Meu irmão Daniel Oi, minha querida Jesse e Jenny Ah, eu vou salvar o Cris aqui Dá pra salvar Ah, já tem isso, Daniel E de jovem E de jovem A gente consegue Passagem de graça Consegue o quê? Passagem de graça De ônibus Sério? Não sabia não Sim E de jovem Mas tem que fazer O cadastro Ah, mas é Tive o cadastro Único Tá Eu tenho De jovem Passagem de graça O Abraão sumindo Do nada No encontro Ahn Pera aí Calma, Abraão Porra Vai procurar Tu não guarda Do Daniel Ahn Vai ver Tá escondido Embaixo da cama Do Daniel Ahn Só esperando A 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 Tem uma mulher Que faz turismo Sai em torno De 1.200 Caramba 1.200 Boa noite David Nery Como está A botiga Tá bem Você meu amor Anda moderando Muito O pessoal Que tu era Moderador Ainda faz live Ou O Jesse Ahn Você jogou Com a Andy Já Joguei A Andy Ainda faz live Ela não sei Porque é É complicado Mas ela Eu acho que ela Tá perdendo muito tempo Com o Free Fire Ela deveria muito Pro GTA Nossa Ela não tá jogando Free Fire? Tá jogando Free Fire Ela e Diego Mano Elas não vão sair Do Free Fire Até o Free Fire Fechar E é capaz De o Free Fire Fechar E eles ainda Dá um jeito De jogar Free Fire O Diego Eu até entendo Por conta do Poco dele Mas Tá indo Tipo Nossa Muito bem É porque ela já Fez live de GTA É bem Isso dá Muito Muito bem É Isso é A gente escolhe Tá bem É tão bem Cara A gente jogou É Long story A gente jogou Quer dizer Eu estava Eu estava jogando Gente Tem cara comigo Eu acho que é um boot É um boot Eu entrei numa cidade A cidade Ai meu Deus Para 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 Muito 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 Eu vou resumir Ele entrou numa cidade A cidade fechou Ele entrou em outra Fechou Ele entrou na terceira Fechou E a quarta Que ele entrou agora Também fechou Meu Deus Detalhe A quarta agora Foi a cidade dos anjos Tu conhece a cidade dos anjos Qual Cidade dos anjos Não conheço não Não é cidade dos anjos Eu não vejo muito isso Eu conheço a cidade de alta Tu sabe quem é a fanbaby Sei Sei Então A cidade dela Que eu entrei Ele fechou a cidade dela Não Eu Não Fechou a cidade dela Não E o pior Tu não vai Tu não sai Pô Tu tinha que ter visto Eu cheguei a fazer um RP com ela Cheguei a fazer um RP com a menina lá da cidade O meu personagem quase namorou uma menina lá da Opa Mano que ódio Vem cá Vem cá Vem cá Eboot Pega um carro E vem aqui me salvar Não Acho que eu vou Eu vou Deixa que eu vou O resumo Eu vou salvar na loja Calma doente Não vai dar pra chegar não Vai ter que salvar ele no bagulho Meu Deus Os caras Atiram As 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 Olha que Pua Tô chegando aí Tô chegando aí Tô subindo Mas tu morra Me salva aí Me salva aí na lojinha Tô subindo Tô subindo Tô subindo Ele falando... Pô vai ser um malucu... Você diminuiu o que ele falou igualzinho mano, eu imitei igualzinho. Poxa, não é a primeira vez que ele faz isso, cara Ele sempre mexe um inglês na escala, cara Desfocou Peraí Deixa eu botar a calma aqui Cara, tô cheio de espinho aqui no rosto, cara Se eu fosse o dobrão, eu não mandava o pix Que pix? Não, mas eu... Não, mas... Não, cara Foi engraçado que ele falou que ele já não é a primeira vez que ele faz isso O que? De falar enrolado? É A gente tá um palhaço A gente prepara pra sorra que eu vou te dar quando espero no Rio de Janeiro O Daniel tá rindo como se... Não, mas olha só É uma sombra de cobertura Não, ó O que? Ai, pariu Ai, pariu Ai, pariu Ai, pariu É, pois é Eu falei com ela Tu não vai me estrangular, não Eu também faço esfoliação de graça Ai, pariu Eu també Eu também faço esfoliação de graça Tu nem sabe mexer numa pinça, Abraão. Se tu soubesse quando se mexer. Abraão, o que que tu faz com uma pinça, Abraão? Uma pinça não, uma pinção. Você deixa pinção. Ai, fica aqui. Só uma pinça. A próxima vai ser design gráfico. Pois é, tem que alinhar uma ficante que faça design gráfico, mano. Não, peraí, peraí. Ah, tá. Tem cara aqui, Cris. Sei lá, uma médica. Uma médica? Ah, mas eu já achei uma... Eu já achei um... Opa. Eita, mano, o cara me deu uma. Ele não tá. Eu tô mental, gente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui atrás. Dentro da tenda. Ah, eu tô seguindo. Ó o cara vindo aqui de carro. Cadê, Cris? Ah, o cara... O cara tá... Tá aqui, velho. Não é possível, cara. Nossa, deixa eu desculpatico, ó. Eu arrastei pra aqui. Ah, que... Que isso, mano? É hack, é? Eu morri aqui. É o Daniel que morreu, mano. É o Daniel que morreu, mano. Caralho, que subiu aqui. Cadê na... Segura ela, grana. Segura ela, que eu vou roxar ela. Vai, Cristian. Ruche. Boa, tá que eu queria enganchar. Boa. Ah, fugiu. A 1p silenciada é putaria. Ai, vai se fudir. Morreu, Costa. Botei. Namora uma dona de lancha? Pois é, a advogada você já... É, a advogada a gente já tem, a Luana. Agabundo. Não, não saiba não, Buti. Ai, mal vindo. Tem o gelo da pistola, tá? Tem gelo de pistola. Tem o ruim que acabou o meu... Acabou o meu negócio. Ele tacou o avançado pro lado... Ele tacou o gelo pro outro lado, cara. Eu jogava assim. Eu jogo assim, né? Ganei 4 pontos. Cara, eu fiz 9. Meu Deus, todo mundo 2. Menos o Christian. Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Ai, cara. O Christian tá cojando. O Christian tá cojando pra direita, cara. Ai. Mas aí, tipo, o bagulho do Rock in Rio... Eita porra. Cara, eu tô acreditando. Eita porra. É... Ai, caralho. A Poliana... A Poliana foi... Cara, a Poliana gastou 55 reais, cara. No... No balde de pipoca do Rock in Rio, mano. Quantos? 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 55 reais. Meu Deus. Ah, mano. Não sei se eu pagaria não, mano. 55 reais no balde de pipoca. Apesar de que... Ah, tem pro play aqui. Que idiota. Eu pensei que fosse no dia todo. Meu Deus, ela gastou só em um pau. Sim. Só em um pau. Mas eu vou te falar. Lá eles estavam dando muito presentinho, Maria. Ah, eles sempre dão, né? Sempre dão. Olha um cara aqui. Olha um cara aqui. Olha um cara aqui. A Reine que estava... Chope de graça. É o quê? A Reine que estava dando chope de graça. Hum, não é preocupado. Estava dando chope de graça? Sua batalha, seu estilo. Sim. Mas assim, um só, né? É, um por pessoa. Ah. Meu Deus, por isso que ela tá ingressada. Não. Meu Deus, isso é porque ela tá desempregada. Desempregada? Não. Meu Deus. Isso é porque ela tá desempregada. Fala do Abrão aí. Não. Eu queria ir pro Lollapalooza, que vai ter muita atração bacana. Tem mais pra eu ir. Já saiu? Já saiu as atrações? Algumas. Quais saíram? Saiu o Gile. Billy Eilis. Quem? Billy Eilis. Paramore. Pisa. Nossa, Paramore ainda existe? Ixi. Não lembro. Mas o show do Lollapalooza é muito caro, mano. Mano, o Lollapass, que é por todos os dias. 900. É o quê? 900 reais, pra todos os dias. Ah, 900 pra todos os dias? Sim. Ah, são quantos dias? São quantos dias? Eu acho que é um final de semana. Caramba, mano. Não tá caro, não. Pois é. Caramba. E quando é que vai ser o Lollapalooza? Meu Deus, o cara é comigo. Ah, não. Isso é porque ela tava sendo abraçada? Ai, meu Deus. Como assim abraçada, o Jess? Vai ser em março. Vai ser em março do ano que vem? Sim. Eles tão... Mas eles tão vendendo a pré-venda, né? Eles tão vendendo... Será que vai aumentar? Eu acho que tá... Não, eu acho que não aumenta não, Daniel. Ah... Já tem que ir de ponto nesse valor de 900. Ah, mano. Tipo assim, eu só iria pro Lollapalooza se tivesse pelo menos um... Ou o Sam Smith, que é o que eu gosto. Ou o The Weeknd, que é brabo também. Ai, queria tanto que... Não queria não, porque eu nem afirma assim, então... Não quero que ele... Só fazer um pouco. Pô, o showzinho The Weeknd, Mídia. Esquece, Pindia. Você sente no meu cabelo, né, cara? Fica um ataque. Mas, pô, o The Weeknd... O The Weeknd, o Sam Smith, eu acho difícil vir pro Lollapalooza. Senão eu já teria saído alguma coisa. Sam Smith... É... Coldplay eu gosto muito, não. É o que? Coldplay eu não gosto, mas eu acho Coldplay. Bacana. Então, a Poliana também foi pra essa porcaria. Eu tava doido pra ir. Eu não fui por causa... Ai, morri. Foi por quê? Eu não fui por causa dos 28 reais, mano. Daniel, como assim? Porque o limite da Nubank... Aham. É 600, viu? O ingresso deu 628. E o cara... Nossa, Daniel... Pois é, mano. Eu fiquei... Falei pra ele. No macete, mas não acreditou. Ah, como se eu soubesse desse macete, né, Cristian? Porque eu ia fazer minha bola de cristal aqui e descobri que tinha um macete do Cristian pra poder liberar o cara... Ai, meu Deus. Perdi o fone. Que macete é esse, Cristian? Tipo assim, exemplo. Teu limite na Nubank é 600. Tu precisa de 650. Tu vai lá e paga uma fatura... Por causa do exemplo. Gasta alguma coisa e paga além do que deveria. Ah, fica com crédito. Ahn... 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 A Daniel também... Não, eu não sabia, Daniel. Eu... É o que que tu falou? Que você foi tonto de não falar com ninguém, tipo... Não, não, é... É, eu deixei muito pra cima de... Tá vendo? É, também foi... Foi muito pra cima da hora não. Se falasse comigo, eu ensinava ele, mas não falou. Ah, pronto, pronto. Já foi, já. O... O meu começou com 200. Quem? É... Não, cartão. Ahn... Não, eu não entendo, gente. Tipo... O meu limite é... Dois mil. Pouco. Não trabalho. Porra, dois mil? Isso. De qual cartão que tu usa? Nubank. Porra. Só que é isso que eu tô falando. Eu sou desempregada. E a minha mãe que trabalha... Empresa, comida e tudo... Ah, ela... Ela nem... Todas eles têm. Eles não liberaram o Brasil. Tá, mas como você tem dois mil sendo que você nem usa? Eu não consigo. Eu uso sim, tá bom? Eu uso. Ahn... Não, mas tu usa a função de crédito, no caso. É, eu uso. Ah, entendi. É, mano. Porque tem muita gente que... Eu descobri que tem muita gente que... Na verdade, é que eu não consigo fazer isso. Mas tem muita gente que, tipo... Por exemplo, tem 200 reais na conta. Usa os 200 reais do cartão de crédito. Certo? Uhum. Aí, tipo, paga, né? Tipo... Eita, boa. Ah, mano. Que saca. Não acredito. Tem três em cima de mim aqui. Enfim. Eu só não entendo isso deles. Pois é. Sabe um cartão que eu queria pegar, mano? Que eu quero começar a usar? É da Itaú e do... Que eles são muito bons pra poder ingresso, mano. Pra poder comprar ingresso. Principalmente da Itaú. É verdade. Tu ganha muito desconto com... Com... Com o ingresso da Itaú. Tipo... Eu não sei se é desconto ou privilégio. Sei lá. Alguma coisa do tipo. Ah, eu tô querendo. Só que eu acho que tem que pagar anuidade, né? Eu não sei. Não sei como é que funciona. Tem, tem. Tem que pagar anuidade. Tem que pagar anuidade. Do Itaú. Do Itaú? Que que tem, então? Olha o cara ali. É o boot, é? Eu já salvei... Eles deviam tá empenhados... Meu Deus, mano. Que... Pô, limitezinho de 5 mil, hein? Queria. Não, mas já passou. Tu gasta os 5 mil. Deixa lá... Não paga. Deixa lá. Aí depois tu negocia e paga os mesmos 5 mil. Ou até menos. Então, menos tu não paga, não. Deitou, cara? Não. Estou muito arrofado. Pô, os juros do BigPay é absurdo, mano. Ah, ele foi embora. Os juros? Eu tenho 500 reais pra pagar até hoje. Tipo, já tá com 810 já. Mas aí, eu vi lá que se fazer negociação, tu paga 530. Hum, tem a tia comigo. O Banco do Brasil dá um limite... É, o Banco do Brasil dá um limite muito alto, mano. Acho que dá mil reais, né? Ai! BigPay que é bom é pra render o dinheiro. É. Meu Deus, que susto. Mas hoje em dia esse negócio tá rendendo muito não, né? A game ajuda. Onde tu tá? Até pra game é bom então. Nossa, tá bom. Espera aí, pera aí. Aguenta que eu deixei. Eu vou morrer. Você pensa ali no seu... Matei um. Fala tu, meu querido Everton Farias. Ai! Deu atrás de mim. É pro play, é? Sim, é um squad pra play. Eita, droga. Então, tem a volta. Tem, vou voltar então. Mas enfim, mano. Esse aqui... Ai! Ai! Não, 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 não. Ah, mano. Eu vou te salvar. O Neon me deu 800 de limite logo de primeira, porra. Caramba, 800 de limite? Eu ganhei 2 e 400 do Pan. 2 e 400 do Pan, mas tu movimentou a conta, né? Ai, meu Deus. Não, eu não consegui. Eles me ofereceram. Eu aceitei. Pô, mano, pra mim eles não mandam disparar. Ai! Sou novo, rapaz. É do Inter, vocês não tem não, do Inter? Meu Deus, mano, que isso? Não, do Inter eu tenho, mas não uso. Eu tenho do Inter, mas não uso. O do Inter também é muito bom. Eu não tenho, mas é muito bom. Cara, tem uma que eu entrei... Ah, vai se foder, velho. Cara. É boot, mano. Que ódio, mano. Vai se foder. Vem cá, Daniel. Vem cá, Daniel. Vem cá, Daniel. Vem cá, Daniel. Vou salvar todo mundo aqui no lugar, mano. Tem um banco, mano. Tem um banco que eu vi esses dias que é muito bom. Só que... Depois eu tenho que olhar no meu telefone, que dá esse bagulho de ponto, tá ligado? Que a cada... A cada coisa que tu compra, tu ganha um... O que que faz isso? Que tu ganha um real? Uhum. Então. Mas tu tem que fazer quanto? Tu tem que gastar quanto pra poder ganhar um real? Eu não lembro quanto é pra ganhar. Eu sei que tu pode trocar também por quilômetros... É, por milhas, né? De passagem aérea. Uhum. Pode trocar por várias coisas. Então, você... Eu acho que o... O Santander também é assim, né? Eu nem sei onde eu morri. Que bala, Daniel. Uhum. O squad morrendo pra atrapalhar a nossa indústria. Minha mãe estourou meu cartão todinho comprando a Shopee. Nossa. Falando em história da cartão, uma vez uma amiga minha... Ela tinha um cartão de Itaú de 5 mil. Aí... Ela começou a chorar de desespero. Ai, que susto! Aí eu falei, o que que foi a minha? Ela falou, eu acabei de fazer uma ligação pro Itaú. Eu dei o dinheiro pra minha mãe pegar o cartão. Os 5 mil. Minha mãe falou que pagou o cartão. Itaú me ligou, agora falou que não tem nada pago. Liguei pra minha mãe. O que que a mãe dela fez? Ela gastou dinheiro. Ela gastou dinheiro. Oi, pra que... Pra que inimigo tendo uma mãe dela assim? Aham. Pouco. Pouco. Ah mano, se minha mãe faz isso eu porra, eu me revolto contra ela. Nossa, ela chorava muito. Logo quando eu criei o... Minha conta no Nubank, eles me deram 3 mil de coisa de preço. Ah, tu é rico, né? É, mas aí depende, eles olham muito teu histórico, mano. Eles olham muito teu histórico. Mas eles não usam, né? O máximo que eu uso é 500 reais e pronto. Eu aproveito pra comprar as coisas pra mim e ela que paga mesmo. Você tá no... Não vai parar. Não vai entrar. Oi? A66 me manda mensagem dizendo que tem cartão de crédito aprovado. Então, cara, a66 eu vi que tipo... Mano, se você juntar 90 mil pontos lá, tu troca numa televisão, tá ligado? Mas pra tu juntar os 90 mil pontos, eu acho que tu tem que gastar... Sei lá, tu tem que gastar muita coisa, mano. Mas tipo assim, pô, se tu usar o cartão, né? Se você usa o cartão frequentemente e tu junta os pontinhos ali, vale a pena, mano. Tu gasta 10 mil reais e volta 2 mil, tá ligado? Tipo, em 4 anos. E as coisas que eu gasto mesmo nesse cartão, é só complicado. É só o quê? É só complicado. Não, você é bizarro. Filho da... Filho da... Polícia! É hacker. Ah, é o... É boot. Desgraçado, mano. Não, tem um squad. Não, não era boot, não. Não, não era boot, não. Não é boot, não. É o squad. Ih, o squad matou então. 7 mil de limite liberado. Não é legal, ainda tem um 200. Porra. Imagina, 7 mil de limite. Tira, sai. O limite do papai é 6 mil reais. Ah, tu é rico, né? Não, quem é rico é o papai. Ué? Quem é o rico é o papai? É, hein? Ah, tu é herdeira. Ai, Daniel, investe, é o herdeira. Olha, Daniel. Tá vendo ele aí, ó. Eu mexer que é, mano. Tu quer um cartão de 5 mil? Tem que investir no... Tu quer um cartão de 5 mil? É... Cara, ó, vou mostrar pra vocês o tanto. Achei moeda. Aí, ó. Quantas? Mano, eu achei 100. Vem comigo que eu te dou tudo, bebê. Ai, calai. Puta merda aqui. Ah, não. Eu tô atrás do gel também. É boot. Mata. Ih, olha a sense. Olha, eu sei cozinhar. Eu sei cozinhar. Eu sei fazer super bem o Daniel. Você é humado aqui? Ah, o que é isso? O Daniel não enxerga. Tô safe aqui, grana. Deixa eu ver. Tem que ter um aí. Tá, vou fazer uma pipoquinha quando acabar lá aí. Oxê, como é que tá me acertando aqui dentro? Vai ter uma vontade de comer uma pipoca. Ó. Vem o cara que morre. Eu caí. Eu caí. Vem falar nada. Ó, eu tenho... Olha o tanto de... Olha o bolinho que eu tenho. Como tu caiu, Chris? Corre, corre, porque eles já tão vindo pra cá. Olha lá. Ai, tá. Quase que eu rio pro soco. Ah! Ah! Me esquece, cara. Olha o cara, amiga. Assim, ó. Vai entrando aqui, ó. É o cara. É o cara. Não, esse cara. Esse cara é rápido. Ai! Mas... Morreu. Pensei que ele ia morrer. Tem outro aí no garfão, hein, Chris. Você disse pipoca? Sim. Eita. Que susto. Pipoquinha, mano. Com cebola e salsa. Com tempero de cebola e salsa. É? Tu já comeu, não? Com tempero de cebola e salsa? Na pipoca? É. Não. Tu não bota cebola e salsa. Não, é tempero. Tem tempero. Ah, sim. Ah, sim. Acumulador de cartão e não paga nenhum. Não, cara. Pior que, olha só. Ó. Os meus cartões que eu tenho aqui. Ó. Vamos jogar o Ultman. Vou jogar mais uma só. Vou jogar a saideira. Ó. Eu tenho o C6. Eu tenho o Banco Inter. O Banco Pan. O Banco Original. O Banco Original também é legal. Mas o aplicativo deles não é muito bom, não. Ahn... Eu tenho... Banco Original? Nunca ouviu falar. Nunca ouviu o Banco Original? Muito bonzinho. Nossa, nunca ouviu falar. Eu só tenho o Nubank, mas... Ó. Eu tenho dois. Eu só tenho o Nubank e o Inter. Só isso. O PagBank que é... O PagBank é mais... O PagBank eu tenho. É, o PagBank é bom. Mercado Pago que é bom. É, o Mercado Pago. Eu deixo lá só meu dinheiro render mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Eu tenho impoupança na caixa, mas... Eu sou útil lá para guardar dinheiro. Isso é tudo o seu cartão? Não, cara. Na verdade eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenho o PagBank, oito. O da Nubank eu perdi. Tenho o do Cartão do Brasil, nove. Ah, são... Eu tenho nove cartões. Eu uso... Caramba. Só que eu uso mais o da C6, da PagBank e da Nubank. Não, o da Nubank eu perdi o cartão Nubank. Eu só uso para transferir mesmo. Cara, eu não acho que o... O cartão de crédito seja furado. Para quem sabe usar, eu acho que ele é muito bom, na verdade. E ele é muito lucrativo, mano. Cara, eu vou te falar, o crédito, quem usa cartão de crédito... Olha, gente, esse aqui só tem nós, viu? Não tem, não tem nenhum problema. Tá, uma última disputa de kill. Eu acho. É, tá mais três em primeira. É, mano, eu vou te falar. O do... O da Inter, muito top, vale a pena investir. O da C6 também eu gosto de usar. Só que da C6 demora muito notificar. Juntando os nove, não dá nem mil de limite. Quem falou isso? Ele não mentiu. É, não mentiu. Se desse, eu já teria usado tudo, já. Tem um cartão... Eu acho que é o do Inter. O meu pai, ele tem o Black. Quando ele viaja, ele sempre tem acesso a essas salas especiais dos aeroportos. Sério? Sim. E tu, tipo, tem comida de graça, bebida de graça, tudo só. Ah! Eu fiquei sabendo que tem esse bagulho desse Team Black. Team Black, não. Desse... É, Visa Black. Visa Black, é. Tem descontozinho. Visa Black. Original, PagBank, Caixa BB, Bradesco, Itaú, Pag... Ah, Santander, eu não gosto do Santander. O meu amigo, Luan, ele trabalha no Santander, mas ele... Eu não gosto do Santander. É horrível, Luísa. Eu acho bom que o banco tem tudo que resolver lá na... É o que, Guilherme? O banco físico é bom, mas tem tudo que resolver na agenda. Aham, essa é a verdade. Sim. O banco original é o mais que é decidido, tadinho. Não, eu vou te falar. O bom da... 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 O bom da Nubank, mano, no cartão de crédito, que tu consegue pagar, tipo assim... É... Você, um exemplo. Gastou 500 reais no cartão de crédito, mas você já tem um dinheiro pra pagar. Aí você vai lá, paga e já libera o cartão. Em outros bancos, não. Em outros bancos, não. Tem mercado pago que também tá fazendo isso agora. Então, tem outros bancos que não é assim, não. Você tem que esperar o mês virar, tem que esperar tudo bonitinho pra tu poder usar o cartão de novo. Aí tu ganha o dinheiro todo. Hum... Exatamente. Aí a pessoa se enrola por causa disso. Só que às vezes a gente tem que pagar antes do Nubank... Eu tenho que acordar cedo e tô aqui bem... Não, por que esse cara? É boot. É boot. Pô, eu vou salvar ela aqui no cartão aqui de baixo. Nossa. Eu tenho que acordar cedo e tô aqui bem bonita falando de cartão. Eu também. Relaxa, mano. Já vai acabar a live já. Ah, mano, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho, tipo, tem muita gente que lucra com cartão de crédito, cara. É porque, tipo assim, a gente tem preguiça, mano. Mas se tu for para pesquisar, mano, dá pra eu ganhar muito dinheiro... Tipo, não muito, né? Mas dá pra eu ganhar muito bônus, essas porra, com cartão de crédito. Recentemente eu fui clonada no meu cartão. Eu tive que trocar, inclusive. Tá, mas tu não tem dinheiro não, né? Não, porque a Nubank... Se eu liberasse o meu cartão, eu ia perder uns dois mil. Se tu liberasse o cartão? É, porque eles bloquearam. Aí, tipo, a Nubank me estava dizendo que era pra eu liberar. Aí eu, tipo, fui ver se dava pra eu liberar. Só que se eu liberasse, meu cartão já estava todo cadastrado nas lojas que eu... Ah, que o pessoal tava tentando pegar. Exatamente. Aí eu mandei mensagem, eu... Caramba, que merda. Por isso que eu sempre deixo o limite em zero no... Eu só... Pois é, eu não tava. Pois é, eu só aumento mesmo quando eu vou usar. Ah... Ah, Nubank é pré-pago ou pode comprar pra pagar depois? Como assim? Ah, Nubank é pré-pago ou pode comprar? Como assim? Cartão pré-pago, geralmente, é quando o... Não é pré-pago, mas o que eu sei é que... Tipo, tu tem um cartão de crédito, aí tu coloca o dinheiro e aí tu... Ah, eu botei esse contato. Ah, entendi. Tem as de limite no cartão de crédito. Ah... Ah, é... Então, é tipo... Tá, eu não consegui entender. O pagamento é assim. É meio que tu... Sei lá. Confundo. É porque assim, esse cartão de crédito é assim. Ele, o certo, ele é débito. Só que tipo, tem exemplo. Às vezes você vai comprar alguma coisa em loja, na internet e só aceita crédito. Ah... Então meio que esse cartão te facilita. Você compra como crédito, mas na verdade é débito. Que é crédito. Só que... É... É... Tu tem que colocar o dinheiro pra tu poder usar o crédito, entendeu? Sim. Tu coloca 200 reais, tu vai poder usar 200 reais de crédito. É isso aí. Porque às vezes, tipo, você quer comprar alguma coisa... Tu tem um dinheiro, mas só aceita cartão de crédito. Não aceita débito. Ah, tipo, usa esse cartão aí. Eu ia rir se alguém clonasse meu cartão e tentasse usar 2 mil. Por quê? Não tem. Aham. Nossa, gente, mas foi desesperadora. Fora da manhã. Não, é... É sempre de madrugada, mano. Pro pessoal não... Pro pessoal não... O que é? Não diz... Não... Uma casa, uma casa de barrilha, uma miluniza, uma floricultura que eu nem sei de onde é. Nossa, não achei ninguém, hein? Ahn... Pro... O limite é 200, cara. Programa de pontos mais secados é bom que você troca milhas, depende da milha que você for. É, cara, um amigo meu, o Luan, ele usou as milhas dele pra poder viajar pra Fortaleza. Pois é. Só quando eu com ruim é a anuidade, né, mano? Que paga desses cartões. Querendo ou não, eu acho que você... Anuidade... O próprio nome diz ano, né? Anual, correto? Sou burro? Depende. Tu tem que pagar o quê? É por mês ou é por ano? Vocês falam. O que é que me matou? É um valor anual, sei lá, quantos reais? Aí tu pode parcelar em 12 vezes, em 6 vezes, em 2 ou em 1. Ah, mano, então eles dão um desconto, mas eles ganham um dinheirinho legal também, pô. Sim. Porra, imagina, tu paga 500 reais por ano, né? Anuidade. Não, mas acho que não chega a 500 não, Christian. Quanto maior o limite do cartão... Maior a anuidade. Mas talvez seja por isso que alguns têm de ser... É porque algum... O quê? Tá. Muito banco físico esteja perdendo cliente, porque tem banco digital que não cobra anuidade, a maioria, na verdade. É, a maioria, não. Exatamente. É, mas... Nem taxa de manutenção de conta. É, mas eles dão desconto, quer dizer, eles dão esses descontos, eles dão esses benefícios por causa disso, cara. Que, porra, para pra pensar, 500 reais de, sei lá, de 10 mil cartões dá muito dinheiro, mano. Então, às vezes eles dão um desconto que é baratíssimo, tá ligado? Mas quando, tipo assim, de uma parada bizarra, ou a soma de várias coisas bizarras que te ilude, também, né? Sou tua irmã. Tua irmã de quem, garota? Tentaram clonar o cartão da minha irmã e não tinha nem cinco reais. Oi, Renata, boa noite. Eu não sou tão legal, assim, de poder pagar antes da tua fatura, porque tu paga antes e aí tu vai querer gastar antes, entendeu? Eu acho que tu acaba estendendo. Cara, mas eu vou te falar, Glenda, eu não gosto, eu não consigo gostar de cartão de crédito, mano. Porque eu não consigo lidar com o fato de eu vou ter que gastar um dinheiro que não é meu. Sei lá, tipo, eu não consigo... Eu acho que o cartão de crédito é bom pra, tipo, emergência, tá ligado? Tipo assim, ah... Tu não tem... Teu dinheiro vai cair... É o quê? Tem gente que sabe usar cartão e é bom pra você, mas quando a pessoa não sabe, é foda. É, é, tem gente que não sabe, é, exatamente. Tem que saber usar. Não sabe lidar, por exemplo, tem uma tia que tem um nome sujo pra caramba, porque ainda é o pior tipo de caso, que ela usa o cartão de crédito dos outros. Nossa, isso é merda. Aí... Não, deixar... O cartão não se empresta. É, exatamente, o cartão não se empresta. Anuidade você só paga caso você não gaste o total estipulado por mês. Tipo, meu cartão ainda mais, C-card, caso eu compre acima de 200 no mês, eles não compram anuidade, ah... Então tu tem que gastar, basta. Ah, então aí compensa, pô. Aí compensa, que aí você começa, ao invés de usar o débito, usa só crédito, tá ligado? Não gosto, tem 9. Cara, eu vou te falar, eu comecei a fazer várias... Eu fiz essas contas, porque eu queria muito ver como é que é. E é bizarro, mano, que toda vez que eu fazia os cartões, eu botava endereço, eles... Tem uns três cartões aqui que eles me mandaram sem eu pedir, mano. Não sem eu pedir. Mas, tipo, na hora do cadastro lá, eu pedi pra fazer o cartão e, tipo, nem vi fazendo. Mas chegou uns três cartões aqui que eu nem esperava. Porra. A gente não vai ter ninguém. A irmã da Tainá gastou 3 mil no cartão dela e não pagou. E, mano, foi o que o Cristian falou, mano. O cartão não se empresta, mano. Não se empresta. E pra família ainda. E pra família ainda é malquice. Uma vez gastado limite no meu cartão todinho, adivinha? Foi eu mesmo. Moab, vai se tratar, Moab, vai. Ele precisa. Vai se tratar. Não, mano, emprestar dinheiro pra parente é burrice. Só se tu emprestar pra um cara rico. Sei lá, uma pessoa que tu tenha muita confiança que vai te pagar. Mas, tipo, assim, eu já não acho que, tipo, emprestar dinheiro pra pai e mãe seja, tipo... Caramba, foi rápido. Eu acho que eu perdi, hein? Abraão, meu Deus, meu Deus. Tem que fechar a live, né? Rapaziada, e eu que peço pra minha mãe? Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês, ó. Obrigado, Glenda. Obrigado, Alemão. Obrigado. Não, Alemão. Não vai até ser o Cristian Alemão, não. Glenda, obrigado por ter aparecido aí, tá? Amanhã eu devo jogar de novo. Amanhã eu devo jogar de novo. Se você aparecer aí, a gente... Beleza. A gente joga de novo. Mano, amanhã a live provavelmente vai ser 4 horas, entendeu? Devo fazer live amanhã 4 horas mais cedinho, sábado. E domingo a gente vai fazer as 12 horas de live, ok? Eu tenho que achar... Ô, Cristian... Ah, que eu vou fazer a live é tarde, hein? É, amanhã vai ser... Acho que não vou voltar, eu vou... Tá, Bruno. Ninguém liga, Bruno. Não, mas ninguém perguntou. Hã? Oi? Ô, Cristian... Vai ser pra onde, Alemão? Vai fazer o que? Porque eu vou dar amanhã. Ah, beleza. Vai o quê? Eu vou dar amanhã, aí... Dá o quê? Pra quem? Pra não ganhar ninguém. Tu vai ganhar dinheiro? Hã? Ô, Cristian... Não, eu vou... Eu vou ganhar outra coisa, não. Ah, porque eu tenho que mandar... Ganhar muito carinho. Tu tem que mandar o Pix, hein? Tu tá me devendo o Pix, hein, Avril. Eu não sou golo de programa. Hã? Eu não sou garoto de programa. Ah, você é acompanhante... Não, não posso. É acompanhante de luxo. É acompanhante de luxo. Mas é acompanhante de luxo com... Quem quiser contratar, é só... E quanto é que é? Quais os valores? Ih, para que não sou assim, não. Ele não... Eu... É de graça? Ele é que eu disse... Não. Antes eu já dava por dinheiro, agora não. Ô, Abraão, você decaiu, então, viu? Nem eu, hein? Não, não sou mais esse, não. Agora eu sou... Tem que ouvir aquela música. Eu não tô de bobeira pra dar a minha gratis pra ninguém. É, claro, né? Tem que... Eu falando isso. Nunca... Nunca peguei dinheiro por nada. Antes tivesse ganhando, né, mano? Seria melhor. Já me pagaram pra comer velho, já eu... Que isso, cara? E tu ganhou? É verdade. E eu já... E eu já... E já comi velho por dinheiro, já. Que isso, cara? Como é que alguém por dinheiro também? Ninguém me oferece, não é? A Glenda... Voltou a Glenda com esses papos todos dela desde 2009. O cara te oferece quinhentão pra comer o caneco dele. Hã? É o quê? O cara te oferece quinhentão pra comer o caneco dele. Tá maluquinho? É quinhentão, Abraão? Eu tô tão barata. Pô, a Glenda tá barata. A Glenda é quinhentão? É, eu pirei a quinhentos, não. Quando eu era estagiário no Bampará, parecia muito... Ah, porque no Bampará só tem pé e o safado. É, por exemplo, exatamente. Podia ficar rico, alemão. Quinhentos... Dez coroazinhos, tu fazia cinco mil, Abraão. Eu comprei... Eu comprei... O meu primeiro iPhone com isso. Investimento. É isso que eu falo, Daniel. Investimento. Estonks, estonks. Pô, quinhentão? Olha, eu tenho uma prima que ela tem um ex. Que não deu certo e tal, porque ele traiu ela. Mas ele tem muito dinheiro. E aí toda vez ela fica... Ai, vamos voltar sim. Aí eles ficam e tal. Ele dá alguma coisa pra ela e eles terminam. É só isso, entendeu? Ela já tem um iPhone, tá viajando agora. Só com isso. Com dinheiro dele? É. Mano. Não, é que nem eu falei esses dias na live, mano. Tem gente que agora tá fazendo teste de fidelidade e cobrando cinco mil, mano. Ai, eu vi isso, né? No TikTok. É, mano. Eu acho que eu vou começar a investir. Nossa, cinco mil? Cinco mil, filho. Mas eu vou te falar. Abraão, se tu faz isso, tu ia ganhar muito dinheiro, Abraão. Cinco mil, tá te correndo? Daniel não dá ideia, não dá ideia. Não, eu tô falando sério, Abraão. Sabe o quê? O povo animado, mano... Olha o que eu queria levar. O povo animado. Não, o povo animado gosta... O povo animado tem, tipo... Sei lá, ele tem tendência a pagar isso, mano. A gente une, a gente une... Também não é só povo animado, não. A gente une o útil ao agradável, né? Uma coisa que a gente gosta. Tem muito cara que se diz hétero e... Não, é... Eu conheço vários. Exatamente. Tem mulher que pagaria, filho. Tu ia ganhar um dinheiro firme, filho. Imagine, cinco mil... Pô, tá maluco. Tu ia fazer... Imagine, dez clientes por cinco mil, tu faz cinquenta, pô. Já é um... Nossa. Pô, tá maluco. É um absurdo. O negócio é... Então tu faria, Daniel? O quê? Teste? Bora, Daniel. Contigo... Fazer o quê, Fernando? Contigo é grátis. A gente pode ganhar. Pô, porra. Me dá de graça ainda, sei por aí. Não, eu posso... Eu posso ser seu cafetão. Eu arranjo os clientes, tu faz lá e eu ganho setenta por cento. Ah, tá. Vai ganhar. O Abrão que faz um trabalho difícil. Não, é exatamente isso aí. Isso aí vivemos num capitalismo, né? Isso é o tal do capitalismo. Não sei se você conhece. Ah, se tu liberar pra mim, a gente negocia... E aí, porra. O Christian aí, ó. O querido... Mas faço Christian. O Christian é versátil. Tô bem. Não posso. Não posso. Não posso. O Christian com ficante de seis anos, explicando isso pra ele. Então, a gente já tá ficando seis meses aí. Seis anos. Mas surgiu uma proposta aí. Ah, Daniel. Eu fiz um teste de fidelidade de graça e ainda saí por errado. Que isso? Nossa, graça. Imagina tu pagar pra tu descobrir que é corno. Eu prefiro eu mesmo criar um fake e fazer. Não, Guilherme. Mas eu vou te falar. Tem rico que adora fazer isso, Guilherme. Contratar detetive. É aquilo que falam, né? Todo dia sai um otário. É, é. Exatamente. E uma espécie de casa. Mano, Guilherme. Se tu soubesse o quanto de rico faz isso, tu ia ficar chocado, mano. Não é que negócio. Só é corno. Quem investiga. Exatamente. Quem investiga, tu não vai descobrindo nada. Seis anos é uma faculdade? Ah, o Christian deve estar... Daqui a pouco tem um doutorado lá com o ficante dele. Em breve. Eu queria que aparecesse um velho rico na minha vida, assim. Ah, eu vou te mancar. Tinha um velho no Banco Pará que ia lá. Ele só ia atrás de mim no Banco Pará. Ex-maria. Ele só ia atrás de tu? Ele só ia lá pra falar comigo. Ele tinha carro? Ele tinha carro? Ah, é um banco? Ele era ex-marinheiro. Ah, ele já foi bancado. A conta dele, a conta dele, o limite do cartão de crédito era 55 mil reais. Porra. Esses velhos do Banco Pará ganham tudo. Hum, tem muito dinheiro. Quanto a trabalhar é ir. Pô, mano, eu vou te falar. Eu queria muito achar umas coroazinhas dessas, mano. Porra. Imagina, ela não dá um carro. Ô, Daniel, mas você é burro. Você é burro. Porque o que mais deve ter aí no Rio é coroa, querendo não. Não. Não, esse dia uma bêbada me parou pra eu ir pra cadeira. Não, é sério. Tinha que ver, Landa. Ela chegou, me deu uma apalpada, assim, nas minhas costas. Falou assim... Ah, eu lembro. Ela chegou... Tu quer, Daniel? Tu quer, Daniel? Tu quer um iPhone que eu tô te dando? Enfim, cara. E foi? Aí a mulher chegou, a mulher chegou, a mulher chegou nas minhas costas e falou assim... Pô, eu sempre te vejo passando aqui. Tu quer dizer, tu não quer ficar comigo só porque eu sou velha? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, cara... Mas eu nem falei que tu é velha, moça. Não, eu sei, eu sei. Só porque eu não sou gostosa, né? Ela falou, não, cara. Não, que isso, cara. Aí ela me chamou. Vamos ali no bar beber uma comigo. Eu falei, não, não. Tô indo pra academia. Aí eu fui lá sair com a academia. As coroas daqui é... As coroas daqui é pobretona, filho. Ela pode perguntar, assim, olha... Daniel, é só tu baixar o Tinder e colocar na idade máxima. Daniel, era pra você... Vai molhar minha mão. Eu já pedi isso, Leandro. É sério? Se eu molhar minha mão, eu vou. Se o quê? Se eu molhar a minha mão. Ah, sim. Eu tô falando sério, Jesse. Aqui tem muitos também. Não foi o Daniel que ficou dois anos ficando com a menina? Não pode julgar o Cris. Pô, o Cris já tá seis anos, porra. Mas dois anos e seis anos não é tão diferente. Ah, é, porra. São quatro anos, né? Ele namora? O Gris já namora? Não. Não, ele é fiel, é ficante. Olha, ah. É que eu fico antes de seis anos. Ô, Christian, vamos ser sinceros. Tu acha que o teu ficante fica com outras pessoas? Com certeza. Eu também. Ih! Eita! Ele é... Eita como é rodado. Ai. Já foi. O Abraão movimentando a economia mais que o Paulo Guedes. Guilherme, o que foi, Natália? Não, mas assim, o Christian... É porque o Christian, cara, eu não sei como é que vocês conseguem ser assim, mano. O Christian, tipo assim, o Christian, quando a gente conversa, quando a gente vai pros lugares aqui, o Christian fala que não liga pra esse bagulho de... Ah, de... Mas, porra aí. De pessoa ficar com outra pessoa, né? Tipo, ele tá seis anos com o ficante. Mas é aí que tá, Daniel. Não tem nada, ué. É porque... Tipo assim, eu não sei no teu caso, mas, por exemplo, quando tu tá ficando com uma pessoa, o ideal é tu tentar ficar com outras pessoas pra tu não ter exatamente esse ciúme dessa pessoa, entendeu? Não, Glenda, vamos ser sincero. Glenda, tu seja sincero. Se você tá ficando com uma pessoa, se você conheceu um doidão aí, aí tá duas semanas com ele. Tu vai gostar que ele fique com outra e... Não, claro que não. Eu tô falando, tipo... Eu não sei, eu sou emocionada, meu filho. Antes de beijar, eu já tô imaginando uma vida com a pessoa. Eu sou assim. Nossa. Eu também sou assim. Mas eu tô falando nesses casos, tipo... Eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo que o meu ex, ele foi embora pra Goiânia. Aí tu vai atrás dele. Isso que eu vou dizer comigo. Olha, se ele quisesse, eu ia. Porra, ele... O que é isso? Ele mexe tanto assim com o tio? Nossa, ele mexe muito comigo. É aquele lá que... Largaria por ele? Não, não. É outro, é outro. É outro. Não, aquele lá, aquele lá e... Largava toda a vida de sacanagem. Nossa, mas ele é muito gostoso. Ele tem que ir ao carro. Tá bom, tá bom. Olha só. Olha só, filho. Filho da... Mutei, cara. Mutei esse doente, cara. Mutei esse doente, cara. Não é possível. Não, mas eu sou ciumenta. Eu não consigo, não. Se eu vejo... Daniel, sério. Esse papo que tá rolando agora de pessoas... Ai, eu coloco teu WhatsApp. Procura tua... Eu te rastreio. Eu sou assim, sabia? Do que de rastrear? Mentira, eu não sou, não. Ah, tu é. Não tem certeza que tu é. Não sou, não. Tu é. Não sou, não. É... Ah, tu é. Dá pra ver no teu tom de voz, Glenda? Não sou. Eu juro que eu não sou. Eu juro que eu não sou. Eu falo. É o teu tom de vibe. Eu sou que nem a Glenda. A Barbie brincou comigo e eu já me agitei no nosso casamento. E por que... Não, mas o Moab, e por que com a Amanda você não criou um casamento com a Amanda? O que houve que a Amanda? A Amanda não te agradou? A Amanda é bonita, cara. Quem? Moab, quem? Resumindo, ela é louca. Não conhece. Não, não. Tu não conhece não, Glenda. A Amanda é uma... A Amanda era tipo a Andrea. Andrea. Mas ele falou Barbies. Não, mas tipo assim... É porque... Então, deixa eu te contar a história. Vou contar aqui bem rápido. A Amanda, que é bem parecida com a Andrea... Eu sei quem é a Amanda. Eu... Uma vez eu entrei e ela tava aqui. Eu acho que eu sei quem. A gente até brincou que ela tava... Que eles estavam juntos, ela e o Moab. Ih, tudo aí mesmo? Eu lembro dela. Então, aí o que que acontece? É... A Amanda mandou mensagem pro Moab no direct. Elogiando a foto dele. Só que ela falou assim... Ah, não sei o que, esse aqui é... Te quero, sei lá. Alguma coisa assim. E botou a louca no final. Tipo, botou... Ah, você é a louca. Pra disfarçar. É, isso. Exatamente. Aí o Moab só respondeu com um cacacazinho assim... Tilt. Tipo assim... Ele botou rá, 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 com a figurinha. Exatamente. Ele... Você é burro. E ficou por isso mesmo. Aí só que... Aí... Imagina a fita com ela. Não, não. Não, aí o qual foi... Não, e o pior. Sabe qual foi o maior erro? É que o... Eu não sei quem foi o doente. Não sei se foi a Amanda ou foi o Moab. Vinha aqui na live falar pra mim isso. Aí eu falei assim... Ah, não, não é possível. Não, não. Não, não. Não é possível, cara. É porque não é possível, cara. Fofoqueiro de todos. Não, não é questão de ser fofoqueiro, mano. É bizarro, mano. Ela ter flertado com a louca. E... E o Moab ter botado rá, 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 rá. E uma figurinha, cara. Tá ligado? Tipo... Que merda. Olha o Moab, hein. Eu já vi umas fotos dele. Ele é pegado. O do Moab foi pior. Quem reage... Mesmo que alguém mandar uma foto... Vocês sabem como é tu falar. Bacana. É, tipo assim, caramba. Bota assim, gostosa. Só. Só, gostosa. Não, mas eu vou te falar. Moab, você é tonto. Não, mas eu vou te falar. Esse bagulho assim. Olha, Moab, se a Amanda não quiser, eu quero ver. Manda assim pra ele. Gostoso. Alô. Ele fez sons porque não quis. Na verdade, eu não sei, cara. Tá contando tudo errado? Não, não é possível. Ah, mas se ele não quiser, então ele tá de sacanagem, né? Porque agora ele tá falando que imaginou uma vida com a menina e na hora ele não quis. Você decide, Moab. Não, e sem contar, mano, é que... Eu esqueci o que eu ia falar, mano. Pô, eu tava com um raciocínio aqui pra falar, eu esqueci. E você, Daniel? Como vai a vida amorosa? Cara, eu tô assistindo a série Eu, Tu e Ela. Muito foda. Cara, a série se... Ô, Guilherme, a série se consiste... Não, cara, ô, Guilherme, o que que acontece, mano? Sabe como é que é, né? Streamer, né? Streamer, a vida é aquilo. Eu tô malhando também agora, tô cinco dias focado. Agora tá malhando? Desde que eu te conheço, tu malha, Daniel. Pegou pesado, hein? Mas, tipo assim, eu malho desde que você... É porque, tipo assim, eu vareio, entendeu? Eu fico duas semanas sem... Eu sei. Nossa, vareio? Que palavra é essa? Vareio? Eu vareio. É do verbo variar, entendeu? Eu não queria falar nada, mas o Cris falou. Que horrível, Cris. Isso não se faz. Não, não, mas tudo bem. Vareio. Eu vareio, eu vou variando, entendeu? Meu Deus. Sim, você vai variando. Sem quinta dias sem fazer live, vem falar que tá sem tempo. Não, cara! Ih, planou. Não, assim, eu confio. Olha só, eu vou fazer uma confissão, tá bom? Confissão aqui no momento. Vou fazer confissão, ok? Tudo bem que vocês vão querer jogar isso na minha casa. Não, talvez não, mas tudo bem. Quando eu fiquei sem fazer live, quando eu parei de fazer live, eu fiquei... O motivo que eu fiquei sem fazer live foi um pouco... Sei lá, foi transtorno mental. Eu tava com um transtorno mental. E nesse período eu fiquei três semanas ficando com a doidona. Quase, quase me premei ela. Meu Deus. Meu Deus, Daniel. Quase premei ela. Por isso que ele voltou pra live, né? Tá precisando de dinheiro, aí... Não. Não, o quê? O quê? Virou pai, tá precisando de grana, aí voltou pra live. Não, não, não. Tu virei pai, porque não, tá maluco? Não. Não, tá maluco. Se virasse pai, eu acho que eu teria um treco, moleque. Sei lá. Estaria... Sei lá. Tá mesmo? Perdeu tudo. Entendo o caso de... É, então o cara fazendo um vídeo... Virou pai. É, eu ia estar fazendo um vídeo. Então, rapaz, eu tô fazendo a live aqui no Facebook. Se eu vou... Engravidei, agora eu tô pensando de... Live do Pix. Na primeira bimbada veio um bebê. É, veio um bebê no... Porra, seria muito triste. Sim. O live do... Live de chá de panela. Chá de bebê. Ah, engraçado, né? Aí, live de batizado. Live de nascimento. Vai botar meu filho pra fazer live. Seis anos. Vai, filho. Faz live aí, seu porra. Fica fazendo live no meu lugar. Seu por dia. Ia dar mais audiência, hein? Deu livro pra criança, estão dizendo aqui, ó. É o quê? Deu livro pra criança. Deu livro pra criança. Filho, continua a história. A gente não acompanha. Aí, mano, foi isso. Aí eu fiquei com essa doidona e, tipo... Só que a gente brincou muito, porque ela era meio depressiva e... Nossa. Ela era muito... Imagina que tudo junto. Só se envolve pra mim, né, Daniel? Sim, é. Só a maluca, exatamente. Agora captei quem é. Captei. Não, que quem tem depressão é maluco. É centembro amarelo. Brincadeira, gente. Nossa. Aí, ó. Rapaziada, a Glenda acabou de falar que quem é depressivo é maluco, tá? Só pra constar aí. Eu também tenho depressão. Tenho local de fala. Depressão, ansiedade, fobia social. Tudo que vocês podem imaginar. Ainda bem que o homem não engravida. Que é isso, cara? Pois é. Essa é a vontade de ficar comigo. A gente vai aí e eu não engravido. Ele tem um ponto, Daniel. Ele tem um ponto. Um ponto, né? Um ponto, né? Um ponto, dois pontos. Sim, mas foi isso. Aí foi isso, tipo. Aí, tipo, eu tive esse lancezinho aí. Mas depois disso eu não tive mais não, cara. A gente vai viver... Mas o que isso tem a ver com você parar de fazer live, não entendi? Ah, não, não. Mas eu parei de fazer live. Não, mas ela veio depois. Eu parei de fazer live mesmo, foi por causa de... Sei lá, mano. Não tava... Sei lá, mano. Foi coisa minha na cabeça. Igual a Moab surta. Igual a Moab surtei. Às vezes eu tive um surto, entendeu? Tipo, eu desanimei legal. Eu só não entendo... Eu não digo que eu entendo depressão, porque eu não sei o que é o termo depressão, mas... Ah, e quando você ficar triste, você não consegue fazer alguma coisa. Você não consegue levantar... Não tem vontade de fazer o que você gosta de fazer, geralmente. Ficar muito triste. É, eu acho que eu não... Eu... Não quer dizer que tu tem depressão. Quer dizer que tu pode... Não, não tenho, não. Tá bom, não tenho, não, pô. Beléfico. É, eu fingi que tem empatia. Ah, é. Desculpa, gente. Eu tenho, tá? Entendeu? É, gente. Eu tô parada. Perdão, perdão. Todos importam. Perdão, gente. Perdão. Não tenho, tá? Isso aqui é brincadeira. É... Mas, enfim. Entendeu? Foi isso, mas... A gente vai ver. A gente voltou aí focado. Ah, inclusive... Cara, aqui na live, o Guilherme, não sei se tu sabe, tem muita gente, não, amor? Ó, vocês estão rindo, vocês vão pro inferno também, tá? Quem riu da piada que eu fiz, vai pro inferno também. Então, vocês não... Não. Mas, todo mundo pro inferno. Todo mundo pro inferno. Todo mundo pro inferno. É, vocês estão rindo, vão pro inferno. Mas, assim, teve bastante que ver. Ó, a Jaqueline começou a namorar. A Dani começou a namorar. Meu Deus. Ah... A Elida começou a namorar. A Elida começou a namorar. O André começou a namorar e terminou. A Laís. A Laís. Não, o André foi o namoro mais rápido da história. Você lembrou? O Rayslan. Tu sabe que... O Rayslan tá namorando? Não, o Rayslan tá não. Já separou. É, separou também. Gente, mas que rápido esse namoro, né? É, o povo animado... O André, tu não vai acreditar. O André ficou com um doidão aí que participava da live. O bloqueiro, Daniel. Ah, desculpa, gente. André, vou te falar. Não, tô brincando. Mas ele ficou com o moleque na live e ele terminou pro ciúmes. Aí, tipo assim, mano. O André chegou a namorar aí também. Não. Gente, não. Eu odeio... Eu odeio. Eu odeio o casal feliz. Não me veem. Gente, eu bloqueio no TikTok. Qual é o trem de casal? Eu também não vejo. Eu não gosto. Eu fico triste. Eu fico solitária. Eu fico sozinha. Como é possível? Tem tanta gente feia namorando. E eu nem sou tão feia. Eu sou até agradável. Eu arrumo uma pessoa pra namorar. Ô, Guilherme, tu tem uma boquinha. Que? Eu não tenho uma boquinha. Tu tem uma boquinha. Rapaz, tu tem uma boquinha. Gente, vocês sabem o meu apelido aqui em Belém? O meu apelido é Santo Antônio. Porque todo mundo que fica comigo arruma um namorado depois. Não é possível isso. Por que tu não vai pra participar? É uma solução pro Daniel, né? Pra participar do quê? Hã? 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 Eu fiquei confuso. Hã? Eu também... Eu me embolei nos assuntos aqui também. Eu falei do meu apelido. Que todo mundo que fica comigo ou flerta, arruma namorado logo em vida. O que tem a ver o Santo Antônio? Porque o Santo Antônio é o santo casamenteiro. Arruma namorado pra todo mundo. E eu sou assim. Só pode. Não, então deveriam te chamar de micro-ondas, porra. Por quê? Por que não? Ah, que encanagem. É porque tu esquenta as pessoas, por favor. Tu vai esquentando. Tu faz um preparo, né? Tu esquenta e o povo come. É. Tu esquenta e as outras comem. Ai, gente, enfim. Tecnicamente... Literalmente, meu. Ela é de Belém. Ela é de Belém. Eu posso ser cupido dela. Que isso? Quem falou aí? Achei um apelido pra você, ô, Glenda. Quem é? Quem é? A Lu Oliveira. Bonita, tá? Vamos stalkear a Lu aqui. Lu Oliveira. Ah, eu sei quem é a Lu Oliveira. Você nem precisa... Ela é de Belém, a Lu? É, a Lu é de Belém. Ai, a gente é triste a vida do solteiro. Eu não aguento meus amigos tudo nada. Eu fui pra um show. No aniversário de uma amiga minha. Tava todo mundo de casal. E eu tava lá com o meu celular gravando o show. Porque eu tava sozinha. É triste. Qual show que tu foi? Acho que tu não conhece. Ah, na verdade, tu conhece. Tinha MC Karal. Foi muito bacana o show dela. E o FBC também. Não, o show da Karal é bom mesmo. Acho que tu não conhece o FBC. Não, o FBC. Tu mora onde? FBC. Aqui no Augusto Montenegro. Mas aonde? Mas qual é o bairro? Parque Verde. Bairro do Mangueirão. Olha! Ela mora perto de mim. Eu moro aqui no Mangueirão. Sério? Tu mora no Mangueirão? Eu moro atrás do Parque Shopping. Nossa, é perto! É pertinho. E tem Parque Shopping aí? Tem. É um shopping que o nome é Parque Shopping. Não, é porque aqui também tem Parque Shopping. Só que o Parque Shopping você tinha aqui. Tem três Parque Shopping aqui. É, aqui tem três Parque Shopping, né? Aí tem muito shopping, né? Ah, aqui tem shopping pra cacete. Ela é de Barena, mas tem uns amigos em Belém. É Barca Arena, eu acho. Não, é Bararena. Não, Barca Arena. Barca Arena, eu acho. Barca Arena. Não existe Bararena. É Barca Arena. Eu acho que ela escreveu errado só. Aí, ó. Tinha mão de burra, Lua. Não, aqui foi o teclado dela que digitou errado. É. Será? Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui. Bararena. É Barca Arena. Eu não consigo abrir o perfil dela pra ver se eu tenho conhecidos com ela. Não, não dá pra abrir. Não dá. É Barca Arena. Município de Barra. Porra, vocês moram mal pra cacete, caramba. Meu Deus do céu. Barca Arena. Essa é a vida do solteiro. Foi o corretor. Mas é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Eu prefiro. Mas solteiro sim, sozinho nunca. Vocês, cara, vocês, cara, vocês... Olha só, deixa eu falar um negócio. Vocês são muito hipócritas. Todo mundo aqui, o pessoal do chat, vocês... Eu duvido que vocês não queriam viver um romance. Isso aí. Eu queria. Eu falo aqui. Eu queria. Então. Uma pessoa baixando. Eu quero ficar desesperada. Eu tô desesperada. Tô. Mas eu não tô a ponto de me envolver com qualquer doido daí, né? Na vida. Desesperada sim. Não, mas eu queria ter... Eu queria ter um romance de um metro e noventa. Negão. Ah, é a palavra, filho do barulho. Não, é a palavra. Não, não, não. Porra. Caraca. Passou, cara. Inferno, cara. Passou, passou, passou. Pede desculpa no Facebook, cara. Facebook, Facebook, Facebook. Me perdoa pelas palavras. Eu não quis falar isso. Vai. Desculpa, o Mark não é isso que eu soube. Não, é Facebook. O Mark, ele não gosta de chame de Mark. Desculpa, Facebook. Facebook, desculpa. Não foi nada disso. Não, eu não gosto do Mark. Não, era nada disso que você tá pensando. Nós não queríamos falar essa palavra. É. O ruim de ser solteiro é que você tem que contar. É um equívoco. Ah, André. Fala de caô, André. E você já falou pra 10? Então, tu já apertou com 10 meninas, André? Logo você. Que namorou virtualmente. Mas, Daniel, você usa algum aplicativo pra conhecer pessoas? Não, cara. Eu nunca usei. Eu já usei no Facebook. Do Facebook tem. Embaixo do Daniel partiu o Grindr. Grindr é só pra gente divertir, né, Daniel? Só te avisando antes. É muito bom o Grindr. O Grindr é uma... O Grindr é uma enciclopédia de cu. Ah, palavra, cara. Porra. Ah, assim de cu. Verdade. Ai, gente, é complicado. Eu baixei. Eu não gosto desse aplicativo, não. Parece que tem um açougue. Ai, eu não gosto muito, não. Ai, você só passou sozinha. Eu baixei o Tinder, mas é por isso que eu sou sozinha. Porque eu não gosto. Ah, não. O Tinder é muito sem graça. Mas, meu filho, eu vou baixar o Grindr. Eu sou homem, por acaso, pra me envolver com... Com... Com gente animada. Tem aquele lá, tem o... Não sei se pode falar a palavra. Acho que é o Badu, né? É, não fala. Revito. Ah, tem um que é o... E bem, eu só me envolvo com um homem que parece que é LGBT. Não sei que coisa é. Então, né? Ah, tem o... Tem o... Peraí. Vou digitar aqui no chat. Ah, mano. Eu acho que, tipo... Esse bagulho de aplicativo... Eu acho muito... Sei lá. Ah, eu não gosto muito, não. Sabia? Eu baixei o Tinder e desinstalei. Ah, beleza. Ele escreveu pra você não falar e você fala pra um boa. Aí, ó. Muito bem. Não, mas eu tinha falado antes. Eu não ouvi. Ah, mas eu não sabia. Ô, Daniel, mas eu acho... Sabia que a palavra... Aquela palavra com o B, eu acho que já tá liberada no Facebook. Não, mas é bom evitar. Isso que eu ia falar, porque eu vejo muita gente falando agora. É, tá liberado. Eu já vi gente do GTA falando e tal. A Vanessa fala. Vanessa ouve? É, porque a Vanessa não fala... Qual a palavra? A palavra dela não cai, pô. Qual a palavra? Digitei a palavra. Não, não é aquela com V. Não é com V. O bichinho, com V. Ah, sim. Eu acho que não. Acho que liberou. Mas tu não sai, Daniel. Então, cara. Isso é um ponto que é muito forte. Eu realmente... Eu não saio. Então, tipo assim, na internet, mano, eu não tenho paciência pra responder. A maioria dos meus ficantes param de ficar comigo, param de... Ou ficam bolada comigo, porque eu demoro pra responder, mano. E quando eu respondo, eu mando... Mas, Daniel, é aí que tá. É aí que tá, porque... Tu tem que achar, então, uma garota que entenda isso de tu demorar pra responder. Porque não adianta ficar com uma garota que não vai entender que tu demora pra responder e tal. É, Glenda, mas hoje em dia todo mundo quer atenção, Glenda. Então, é difícil você achar uma pessoa que não queira atenção, tá ligado? Porque hoje... É só tu arrumar uma mulher ocupada, que trabalha, que estuda. Exatamente. Pois é, mas aí eu achei uma garota ocupada, ela até dois dias sem me responder. Não, não. Ela ficou dois dias sem me responder. Agora o karma veio, né? Não. Ela ficou dois dias sem me responder uma vez. Mas, tipo assim, não. Aí ficou dois dias. Mas, assim, cara. Eu acho que hoje em dia o relacionamento é muito difícil, mano. Porque hoje em dia... Tu tem que achar uma pessoa... Um exemplo, o Douglas. O Douglas e a Brava dá certo. Que é o Doug e a Brava. Porque eles estão no mesmo segmento. Eles estão no mesmo segmento. Eles fazem várias coisas juntos. Tá ligado? Mas nem sempre isso dá certo. É. Nem sempre. Isso é verdade. Eu acho que eu enjoaria. Eu acho. Eu acho que eu enjoaria muito fácil. Isso é a própria individualidade. Sabe? Aquilo que tu faz sozinho. Gosto de conversar pessoalmente. Eu também adoro conversar pessoalmente. Mas não detesto a internet. Quando alguém me liga... Quando alguém me liga, eu tenho pavor. Eu finjo que nem tô vendo. Eu também não gosto muito. Mas também quando eu atendo, eu converso horas. É bizarro. Ah, eu já ia dizer. Daniel, tu fala pra caramba. Oxê. Pois é. Então, é isso que eu tô te falando. Eu não gosto. Mas quando eu atendo, eu fico, tipo... Uma, duas horas falando. Eu já passei cinco horas no telefone conversando com uma pessoa. Meu Deus do céu. Não, mas eu não tô ouvindo. Eu não vou falar aqui não. Mas na época que eu conheci o Daniel, eu ficava com as meninas. E ele o dia todo em calma. Sim, mano. A gente ficava o dia todo em calma. Caralho. A gente ficava um dia. A pandemia, a gente não fazia... A gente ficava, tipo, uma hora até seis horas. Eu abria a live. A gente abria a live. Quer dizer, eu abria a live. Aí acabava a live. A gente ficava no... No... O Daniel ficava procurando os negócios pra gente estranhe lá. Eita. O que que vai ser? Ele mostrava também. Pra mim ele mostrou um monte de coisa. Mostrei o quê? Tô pintando. Ah, meu Deus. Era engraçado. Eu já passei 19 horas em cal. Mentira. Mulher. 19 horas? Não é possível. Mulher. Caralho. Aí você... Esse bagulho de lugar vivo. Por acaso. Era web namoro. Cara, esse bagulho de dormir na cal não concorda também. Dormir na cal? Vixe, várias vezes eu dormia com as meninas em cal também. Não, você dormia igual o maluco. Você e a Suelen, ela roncava. E a Suelen? Ela ficava assim. Mas a Suelen era... Ela nega hoje, mas ela roncava muito. Ela roncava muito. Os filmes de Discord, todo mundo dormia. Não, o filme de Discord é... Só eu e o Italo e... Eu acho que foi só eu e o Italo e o Christian que assistiu aquele filme lá do Luca. E eu chorei com aquele filme lá. Ah, aquele filme é lindo. Aquele filme é legal. Passou de uma hora, eu já... Então, mano, eu costumo... Cara, sabe o que eu faço? Eu costumo sempre desligar minha internet. Eu desligo a internet, respondo todo mundo. É verdade, faz isso mesmo. Eu respondo todo mundo. Aí, tipo, volto e tipo, ligo a internet depois. Mas agora eu tô querendo mudar, mano. Eu tô querendo começar a escrever mais. Eu quero ser um low profile agora. Eu tirei foto do perfil. Oxe, mas você sabia que isso atrai muita gente? Eu adoro um low profile. Esquisitão. Sim, mano. Sim, mano. Tem muita mulher que gosta disso. Já falta atenção. É horrível, porque... É verdade? Porque... Olha, por exemplo, tem um menino que eu tô conversando agora. Gente, ele é perfeito. 64 seguidores. É, não tem foto nenhuma. Meu Deus, é tudo que eu quero. É, mas aí eu vou te falar. Só que é ruim, porque se ele sai, eu não sei pra onde ele vai. Porque ele não posta. Aí eu fico agulhinho. Esse é o problema. Esse é o problema. Que a pessoa que tá comigo, assim... É, eu tenho que acreditar no... Só tem 80 seguidores. Responde, não. Senta e pouca pessoa. Responde, sim. Não, mas eu vou falar. Mas eu vou falar. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Esse bagulho de gente que não segue muita gente. Realmente, é muito complicado. E, querendo ou não, faz uma diferença enorme, cara. Porque, um exemplo... Eu não consigo. Eu, hoje em dia, não consigo ficar com uma ficante. Porque, cara, é bizarro. Eu fico com uma garota e ela posta em qualquer lugar, mano. Porque todo mundo acha que eu converso com milhões de pessoas. Ou seja, se eu tentar flertar com mais três... Não dá, mano. Não dá. Eu não consigo. Eu tenho que sempre flertar só com uma. Então, você tem que ser long profile, sim. É o que eu tô tentando mudar. Eu acabei de falar. Eu quero ser long profile agora. Porque não dá. Só que é difícil com o seu perfil. Porque você tem muitos seguidores. Exatamente. Exatamente, Guilherme. Teve a garota que tá flertando comigo. Ela tirou um print elogiando ela. E postou no Melhores Amigos dela lá. Aí eu falei assim... Cara, não, cara. Por que, Deus? Por que? Pra que? A história do Daniel é tão parecida com a do Neymar. Tá, não. É. É um pouco. Só que eu não sou o Neymar, não sou milionário. E nem sou muito bonito. E ele também não é. Então, é. É bem parecido. Mas ele tem dinheiro, né? Então. É. Isso é verdade. Nossa, o Neymar é muito gostoso. O que tu acha? Adoro os comentários do Abrião. Adoro. Daniel! Olha. Eu tenho uma solução pra ti. Cara, eu tenho medo. Fala. Eu quero ficar com o homem. Pra que o Abrião? O que é o homem? Cara, o teu sonho é que eu seja do povo animado, né, cara? Vocês sonham que eu sou do povo animado, né, cara? Vocês já têm curiosidade, Daniel? Fala a verdade. Nunca. Nunca. Nunca, Daniel. Nunca. Nunca. Eu acho que nunca mesmo. É, ele é bem heterotope mesmo. Não, eu não sou heterotope. Sabe qual é o meu maior problema, mano? É que, tipo assim, eu gosto do pessoal do povo animado, mano. Só que o pessoal confunde, tá ligado? Tipo, acha que eu, sei lá, um exemplo, vocês aqui. Se alguém entrar, algum dos meus amigos entrar na live e vir aqui. É porque falta o Jean aqui. Ainda faltam muita gente do povo animado aqui. Vão associar, vão associar. Pô, o bagulho da Andy lá, o pessoal associa. Tem muita gente que acha que eu sou do povo animado por causa da Andy, entendeu? Só que, pô, mano, eu gosto. Eu convivo, mano. Eu adotei um monte. O Jean, o Ítalo é um exemplo. O Ítalo eu adotei, mano. É chaveirinho, Daniel. Exatamente. Eu trato o Ítalo como filho. Sabe por quê? Porque o Ítalo, o Jean, o André, eles alimentam o meu ego. Esse povo animado. Tô brincando, tô brincando, gente. Isso é brincadeira. Mas, Daniel, você é muito heterotope, sim. Não, eu não sou, não, mano. Tipo assim, eu queria... Me chamam de biscoiteiro, tá ligado? Mas eu não acho que eu sou biscoiteiro. É porque eu, eu tenho uma síndrome de blogueiro. Às vezes eu quero falar sobre a vida, tipo, pro pessoal do Insta. Às vezes, um exemplo do filme. Esse dia eu tava vendo o filme lá... Você gosta que subam seu ego. Isso que você gosta. Não, não, não é isso. Tá, tudo bem. Esses dias teve uma mina que eu... Que ela não me dava mole e ela me respondeu meu Insta, meus stories. Eu confesso que aí alimentou meu ego. Mas fora isso, não, não me alimenta meu ego, não. Ah, eu sou um caso de... Eu tenho autoestima baixa, mas eu tenho um ego inflamado. Então eu me acho feia, mas eu também me acho incrível. Ah, isso é bom. É o equilíbrio. Isso é o equilíbrio. Isso é o equilíbrio. Mas o que seria heterotope pra vocês? Por que eu sou heterotope? Deixa eu pensar aqui. O que eu faço que vocês acham que eu sou heterotope? Porque você não faz umas coisas que heterotope... Ah, fumar, fumar, fumar. Você tem umas falas, mas não sei. Alguém me ajuda aí. Exatamente. É isso que eu falo pra vocês. Vocês me chamam das coisas e ninguém sabe me dar um bom motivo. Vocês acham que tem um motivo, mas não tem. Vocês querem que eu seja heterotope. Não, tu tem uma... Como é que se fala? Uma autoestima muito elevada. Eu tenho uma autoestima muito elevada? Aham. Tu acha? Mas eu não fico falando... Eu não acho, eu tenho certeza. Mas eu não fico falando... Você é padrão. Eu não sou padrão. O que seria padrão? Você. Tá, mas... Com que base? Daniel, você... É só pegar você e meter numa... Porém, também ser muito infiel. Infiel. Verdade. Não, mas eu vou te falar, mano. Tudo que eu... Tudo que eu menos... Eu poderia ser muito infiel, mano. Mas eu não consigo. Eu poderia ser... Sei lá, mano. Eu poderia... Sei lá. Muito... Ter muito babaca. Tá namorando hoje em dia com... Com a Stephanie mesmo, mano. A Stephanie. Cara, eu me lembro que uma vez eu flertei com a Mina. A Stephanie descobriu. E tipo assim, ela ignorou, mano. Porque ela tava... Ela tava completamente apaixonada, tá ligado? E tipo assim, mano. Eu poderia muito bem. Só que eu não consegui, mano. Eu não consigo. Não consigo. Tipo assim, eu não ia conseguir ficar com uma garota e ficando com a Stephanie. Eu nunca consegui. Mas você não tava flertando? Como é que você não consegue? Não, mas é diferente. Daniel, você ia gostar que a gente flertasse com outra? Não, eu não ia gostar. Por isso que eu tô te falando. Então. Então, é isso que eu tô te falando com a Stephanie. Mas eu não... Eu flertei, mas não era um flerte, tipo... De marcar. Tipo, eu flertava de madrugada. Flerte é flerte. Não, flerte é flerte é flerte. Não, eu flerte é flerte. Não, eu flerte é flerte, gente. O Daniel ainda vai terminar com a Stephanie essa história de vida dele. Não, ela não vai... Não, acho que não. Acho que não. Agora... Não, não, não. Para ver, né? Não, ó. Vou contar um negócio. A gente tem a... Pô, pior que eu tô falando da vida garota. Eu não tenho nada a ver. Eu falo da vida garota. Não, não tenho nada a ver. Pô, eu não tenho nada a ver. Enfim. A fulana. Enfim, tá bem. Isso que importa. Só que tem um negócio. Não, eu não vou falar. Não vou falar. Ô, Daniel, tu começou agora até vindo. Depois vai apagar lá. Eu ia falar aquela situação, Cris, que eu postei no status da minha série que eu tô vendo, entendeu? Ah, ih, deixa quieto, deixa quieto. Ih, que isso? Que isso? A série que tu acabou de falar? Não, que sério. Tu nem lembra qual série que eu tava assistindo? Eu lembro sim, tu falou. Qual era a série não? Tu e ela. Não. Não, eu tô brincando. Mas, enfim, cara. Meu Deus, o garoto. Depois eu ia falar que eu ia ficar espantando do ele. O garoto ia ser... Não, a ex que o Daniel tem saudade é a ex que tira a barba dele. Que eles ficavam na maior palhaçadinha. Cara, eu não tô inteirando porque o foco tá sendo eu agora, entendeu? A gente tava muito bem falando de vocês. Porque o Abraão já falou do dele. Eu já falei que eu não tenho vida amorosa. O Cris é de seis anos. E agora o foco é você. Não, a minha vida é... A minha vida tá por aí. Brincadeira, Abraão. Brincadeira, brincadeira. Enfim, mano. Sobre a mim e sobre eu, tipo... Isso aí é passado. Tô vendo o meu sério. Então vamos pegar alguém do chat pra falar, então. Vai. Bora ver. A Jess. A Jess é um exemplo. Eu vou jogar aqui no ar. Jess. Vou jogar aqui você correndo. A Jess veio pra Nova Iguaçu. Rio de Janeiro. Conheceu... Conheceu quem, Jess? Tu veio aqui pra Nova Iguaçu. Conheceu quem? Não, brincadeira, Jess. Vamos mudar o assunto. A Natália... Mariana e Raslan. Mariana e Raslan. A Natália, não sei da vida morada dela. A Mariana e Raslan, mano. A Mariana e Raslan... Se encontraram no shopping dizendo a Mariana... Que não rolou nada. Que não rolou nada. Depois a Mariana disse que pegou ele. Mariana, mulher, você não é de menor. O Raslan tem vinte e poucos anos. Mulher, não fala isso. Não, a Mariana tem dezoito, pô. Não, ela tem dezoito. Ah, ela já tem dezoito. É porque eu lembro que na época que eu conheci ela, ela era de menor. Não, a Mariana amacetava demais, a Mariana. Tu tem o status dela? Não, tu tem o status dela. Tenho. Tu tem o status dela, Glenda? Tenho. É, tu já viu? Eu também tenho o status dela. É, a Mariana é maluca essa garota. Mariana é... Meu Deus. É, a Luana... A Luana, mano, a Luana tem vinte e cinco anos, mas ela não parece... A Luana tem vinte e seis anos, né, cara? Tem, a Luana tem... Foi eu, no formal. A Luana parece que tem, sei lá. Mas eu não sei porque... Eu não sei porque eu... Na minha cabeça, a Luana e a Poliana têm uma química, as duas, mano. Não tem. Eu acho que tem, eu acho que tem. Eu também acho que tem. As duas têm uma química bem... Bem legal. A Poliana parece ser aquela... Sei lá, eu não sei. Sei que as duas têm uma química legal. Ah, eu acho também. Eu não... Sei. Eu fico triste porque toda vez a Luana vai pra perto, elas nunca se encontram. É, pois é. Não, na verdade só teve uma vez. Não, a Luana foi lá perto. Aí no Rio também, mas eu não lembro onde era. Não, faz tempo. Ela nos conheceu, não. Conheciam, sim? Não, nos conheciam, não. Conhecia. Tanto que a Poliana disse que alguma coisa que ela estava com os amigos dela e tal. Não lembro. Já pensou isso? Pô, aqui ó. O Raslan daqui do chat combina com o quê? Com o André não combina. Com o André eu pensei que agora, mas... É, o Raslan não combina com ninguém. Mariana. Mariana. O Raslan não é hétero, não? Não, acho que o Raslan, ele é versátil, cara. Ele é bi. É, ele é bi. Ele é bi. É outra coisa, Daniel. É outra coisa. Não, o Versátil não é que chuta com as duas pernas, não? Não é o site web. Ah, instalou minha mente aqui. Versátil, entendi. É o que vai pra frente e vai pra trás, não entendi? Exatamente. Exatamente. E é o que eu sou. Tu namorou gatinha do Facebook também? Não foi? Não, eu não namorei não. O que namorou foi o Raimo. Mano, eu não conseguiria fazer o que o Raimo fez. Eu confesso. O que o Raimo fez? Viajou pra ver ela. O Raimo viajou pra ver a gatinha. Eu não conseguiria. Ah, é aquela gatinha. Ele ainda namora quando? Oi? Eles ainda namoraram? Não, eles ficaram... Acho que eles ficaram uns dois meses, acho. Meu Deus. A gatinha, a gatinha tá bonita. Não, a gatinha tá bonita agora. A gatinha tá... Não era aquela menina que... Ele ainda faz live, Daniel. Porque a mãe dela vivia no pé dela, perturbando... Sim, ela mesmo. Olha. Brincadeira, gente. Devagar a gatinha. Não, não parece. Ele ainda faz live, Daniel. O Raimo? Raimo, não sei. Às vezes, eu acho que tá fazendo sim. Mas acho que ele tá pra outra forma. Não, mas eu vou falar o Nelson pra vocês agora. Um bagulho aqui antigo. Teve um streamer. Um streamer bem fofo, sabe? O streamer... Cara, o streamer deu em cima da Jaqueline. Eu nem ia falar o nome da Jaqueline, cara. Saiu sem querer, mas já falei. Mas o streamer deu em cima da Jaqueline. Cara, o cara chegou pra Jaqueline, mano. E falou que queria morar com a Jaqueline, mano. Eu lembro dessa história. Cara, bizarro, mano. Tipo assim... Mas ele diz por que ele fez isso. Não, mano. É o quê? A gente sabe por que ele fez isso. É, todo mundo sabe, né? Não, acho que qualquer pessoa aqui do chat já saiu por quê. Ah, Jaqueline tá namorando? Tá, tá namorando. Que tristeza. Um streamer bem fofo. Essas referências, né? Não, e sabe o engraçado? Esse streamer bem fofo vinha aqui na minha live. Falava que eu era um deus. Falava, caralho, Daniel. Você é incrível. Adoro as tuas lives. E você tem um senso crítico das lives. Você é um deus. Pessoal pegou a referência? Pessoal pegou. Pô, tu não pegou a referência? Ah, eu peguei. Eu peguei só pela história. Ah, não. Mentira. Eu peguei agora. Ai, meu Deus. Cara, eu queria muito saber o streamer que paga as fãs pra poder ir lá ver ele, mano. Mas ninguém fala pra mim quem é. Eu também queria saber porque eu queria ser paga pra ir lá ver. Meu Deus. Também quero ser pago. Eu queria muito saber a referência. Mas ninguém me dá, mano. Ninguém fala nada. Poxa. Mas ele paga pra ir na live dele? Não, ele paga a passagem pra gente. Pessoalmente. É, ele paga a passagem pras meninas. E é streamer grande? Cara, exatamente. Eu queria saber. Eu acho que sim. Ele paga pra sair com as meninas? Porque se não fosse grande, ninguém já teria falado. Cara, mas eu vou te falar. Eu já vi uma menina aqui da live aqui em casa. Uma vez. Foi em 2021. Ano passado. Caralho, moleque. Mano, já é nove meses, mano. A gente já vai entrar em 2023. Quem foi? Caraca, mano. Tá passado? Quem foi, Daniel? Então, você... Eu acho... Eu acho... Eu acho que tu me contou isso. Não, não te contei. No grupo lá que tinha. Ah, mano. Pior que, tipo assim, se eu falar aqui e dar uma referência, eu acho que vocês vão pegar muito e às vezes a pessoa aparece com nada. Só que eu não tô lembrado. Natália, tu lembra alguma coisa disso? Não, não sei. Não vou lembrar, não. Mas eu sei, sim. A pessoa veio. E foi a única pessoa que dá a live que veio aqui em casa. Gente, foi eu. Desculpa, tá feio. Eu não queria falar. Foi tudo isso. A única pessoa que veio aqui na live foi ela. Dá uma referência aí. Oi, Poliana. Oi, Poliana. Tá chocada comigo aqui na live? Do nada? E aí, Dona Poliana, tá perdida? Alguém chamou ela? Não, provavelmente. Alguém falou, ela tá falando de você lá na live lá. Ela acordou do nada e veio aqui na live? Tá bom, Poliana. Jéssica já foi dormir? Jéssica tinha que estar dormindo. Ô, Jéssica. A Jéssica tá na live aí? Pois é, Natália. Ele contou uma história assim, mas eu não lembro quem é. Mas eu sei que ele contou. Enfim, aí, tipo... Não, teve... Quem lembra da história do cachorro? Do... Quem lembra do Pitbull? Do Pitbull? Pitbull com sede? Ah, eu lembro. Do Pitbull com sede. A Glenda não... Acho que a Glenda não pegou, mas... A Glenda chegou a pegar. Não, a Glenda chegou a pegar, mas não chegou a pegar do meme do cachorro. Não, eu não peguei, não. Nem sei quem é isso. Foi a... Foi quem? Foi a... Que divulgou. Não. Quem divulgou. Não, eu que divulgou. Não, a Jéssica Coutrin. A Coutrin veio me trazer informação. Ah, foi a Coutrin. E as pessoas... É, e as pessoas foram atrás da informação. O que que deram meu Pitbull cachorro? É porque, olha só, eu vou fazer a fofoca aqui, mas não vou dar nomes. A fofoca é o seguinte. Eu, eu tava aqui na live. Tinha uma menina que vinha aqui na live. Que a Coutrin achava, achava que eu tinha algo com a garota e ficava me implicando comigo. E ela e a Jaqueline ficavam me zoando. Só que eu... A menina era do Rio? Não, eu não posso falar de onde a menina era, senão vai ficar muito visível. O Abraão conhece, o Abraão, o Cris, todo mundo conhece na live. Eita. Aí, mano, o que que acontece? Já sei quem é. Não sabe, não. Aí... O pior é que eu lembro do print, mas eu não lembro da pessoa. Aí, a Coutrin chegou aqui na live e falou assim... Daniel, olha o zap. Eu olhei... E vi... Eu só não sei se eu mostrei na live. Eu mostrei na live, não, né? Tu mostrou. Eu postei? Não. Tu mostrou, foi no grupo, eu não lembro se foi dos apoiadores ou se foi dos moderadores. Na live, você só mostrou a imagem, mas não mostrou quem era a pessoa. Tá. Aí, enfim, aí eu mostrei. Aí o pessoal começou a procurar e o pessoal entendeu. Aí... Só que aí, porra, quando uma pessoa entrou na live, o pessoal começou a fazer bagulho de cachorro. A Bárbara botava língua de cachorro. Mas o que tinha no print? Eu não entendi, desculpa. No print, tinha a garota conversando com o namorado dela. Falando bagulho de cachorro. Então, tipo assim, é... O namorado falou assim... Aí, amor, sou eu com você. Aí a garota botou assim... É... Você é meu pitbull com sede, tá ligado? Tipo... Gente, alguém manda pra mim na DM o nome, por favor. Ah, não vai ter como lembrar essa porra. Ah, tu tá falando do nome da pessoa. É. Aí, tipo assim... Aí, porra, mano... Cara, eu ri tanto. Glenda, eu acho que se tu tivesse lá, tu ia rir tanto. Porque o chat todo... Até a cá, mano. A casinha. Começou a botar bagulho de cachorro. Tinha gente que nem sabia o que tava acontecendo e tava botando bagulho de cachorro no chat. Mas tu lembra na época desses emojis que todo mundo perturbava? Ah, vocês eram... Porra, era uma putaria. Não era só a gente também. Eu lembro na época da Aline e das meninas lá que também elas... Entrava a Stephanie na live e era uma pizza. É. Aí, não sei o que, não sei o que. Era muito emojis também. Porra, caraca, tu puxou... Porra, tu puxou do fundo do baú, mané. Eu lembro. Porra. É, mano, a Stephanie aparecia na live. A gente, quando a Stephanie entrava, comentava uma pizza de tomate. Cara, era muito bizarro. Gente, o pior é que eu tava dormindo, vendo a Andy. Aí vi que tava on. O Facebook não quer que tomamos e apaguei. Um abraço pro meu amigo noturno, mas... Mais um quê? Quê? Mais um da Aline? O mais ruim da Aline. Quem é noturno? Quem é a Erlan, meu pai? Nem sei quem é você. Tá, tudo bem. Não, rapaziada, já tá começando a aparecer noias aí. Vambora, rapaziada. Obrigado mais uma vez os três. Vamos fofocar mais, gente. Manda mais assuntos, tá? Não, não, pô. Não, rapaziada, ó. Não, 1h18, ó. Amanhã vou fazer live. Amanhã e domingo vou fazer live pra cacete, ok? Então é isso. Amanhã se aparecer aí, Glenda. Daniel, como tá na academia antes de você sair? Como tá na academia? Então, cara, eu tenho que ir na academia amanhã, mano. Então por isso que eu tenho que ir embora. Amanhã tem que dar 10 horas. Eu marquei com a minha crush lá, que a gente não... Que horas tu vai pra academia amanhã? 10 horas da manhã. 10? É. Aí ele postando 4 horas da tarde, gente. Não vou fazer live agora porque eu tenho a academia. Não, academia. Você fez hoje? 7 horas da noite assim. Ah, gente, a live vai ser mais tarde porque eu vou almoçar agora. 8 horas da noite. Pelo lado. Mano, eu tenho minha explicação. Mas tudo bem. É porque a academia amanhã faz meio-dia. Que justificação? Que? Qual a justificação? Não, academia faz até 10 horas. É, meio-dia amanhã. Não, de você ter almoçado 7 horas. Por quê? Eu fiquei vendo aquela série de doente até as 5, acordei às 2, fui pra academia às 3. É, aquela série é muito vizinhante. E sem contar que... Essa tua linha temporal nem faz sentido. Você ficou vendo a série até 5, não sei o que, 3, não sei o que... Meu Deus, que... Não, não, meu amor, olha só. Eu fiquei assistindo a série até umas 6 horas da manhã. Ah! Aí eu acordei 2 ou 3 horas da tarde, fui pra academia, fui no mercado, fiz a janta e abri a live, hein, Daniel? Gente, eu queria fazer um bolão aqui nessa live, porque desde que eu conheço o Daniel, esse homem luta, luta pra regular esse sono dele, que nunca regula. Nunca, nunca. Eu queria fazer um bolão, assim, pro dia que ele for regular esse sono, eu ganhar um dinheiro. Porque é impossível. Mano, eu tô quase... A mãe dele falou por uns 5 dias, quando a mãe dele fica na casa dele. A mãe dele vai dormir cedo, seu moleque. Tira o celular do celular. Aí pega o celular dele e manda ele dormir cedo. Mano, eu tô há 4 dias malhando, então eu tô focado. Só ontem que foi por causa dessa série aí de maluco que eu tô assistindo, que eu nem vou tocar nela hoje. Eu já vou dormir, que o papo foi bom, já deu pra... Caralho, meu Deus, é só uma e nem pouca da manhã. Porra, a gente ficou uma hora conversando. Desde uma hora e meia. Ai, gente, eu adoro bater papo. Eu falo, 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 falo. Eu falo do Daniel, que fala muito, mas eu falo também. 4 da manhã a gente tá postando música do Coldplay no Instaço. Ei, tá aí. Nunca passou música do Coldplay, agora tá postando. Agora todo mundo posta, mano. Bizarro. Eu tô falando de você também. Gente, eu acho que o Coldplay foi tão latinho. Ah, Glenda, tchau. A música pra dormir. Não, tchau, Glenda, tá maluco? Que chato, chato é você. Ih, só eu. Ih, eu acho chato. Rapaziada, agora é sério. Vou chorar com a espetada tocar. Tu vai acordar que hora, Jess? Mano, você tá fluido. 4 da manhã, Daniel. Tá aí, vamos jogar. 5 da manhã, Daniel. Ô, Poliana. Não. Ô, Poliana, a gente tá conversando desde meia-noite. A gente parou pra conversar. Desde meia-noite. Não, não era meia-noite, não. O Christian, o Christian tá aqui? Oxe, cadê eu conheci? Oxe, eu tô aqui. Christian? O Christian? Eu disse que eu sumi. O Christian, que bug foi esse? Meu Deus, o hack. Caralho, manhã, ela travou. Christian, vê na live, tu nem aparece aqui. Tu não tava passando na live, não? Ah, ele tinha um pra mim também. Caralho, que susto, mano. Meu Deus, eu pensei que eles tivessem com a brava, não tem nada. Mano, eu tinha dado o Christian, manhã. Ah, meu Deus, ela travou. O jogo travou. Eu acho que foi isso, então. O Homem Invisível. Daniel, duas horas. Gente, ninguém me chamou quando a traição, isso aí que eu tava dormindo. Não, mas é sério, tropa, ó. Daniel, duas horas, já é uma e meia quase. Glenda, gente, ó, a gente tem que... Esse final de semana tem live pra fazer, entendeu? Então, vamos guardar pra semana que vem. Vamos guardar pra amanhã, entendeu? Então, ó, beijão, Glenda. Obrigado por ter aparecido aí lá. O papo foi bom. Tchau. Tchau, alemão. Beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fui. Rapaziada, digita um quem tá presente, tá? Digita um quem tá presente aí. Ó, Jessi. Pô, Jessi, se tu vai dormir, tu vai acordar 9 horas da manhã... Pô, tu tem... Pô, tu tá de sacanagem. Não dá pra dormir bem. Eu, na verdade, eu tenho que dormir 3 horas da manhã, no máximo. Por quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 horinhas de sono. Tenho que acordar 10 horas que eu tenho que estar na academia. Eu queria fazer uma esteira, mas eu... É. Eu ia fazer perna, mas não vou fazer perna, não. Vou fazer ombro. Vou trabalhar ombro. E esteira. Bota pra eu não ver aqui como você emagreceu. Pô, eu tava... Pô, eu emagreci? Sério? Pô, sério. Tô ficando gostoso, cara. Não, mas agora é sério. Poliana, ó. Poliana, Glenda... Se for jogar Valorante amanhã, eu só... Deve ser a live. André, Cristian, mano. Cara, live do caralho hoje, mano. Vocês são incríveis. Obrigado, Michelle. Obrigado a todo mundo que ficou até o final aí. Mano, é muito bom estar com vocês, entendeu? Eu sei que não é bom estar comigo. Cala a boca, eu durmo igual eu uso. Mas, cara, vocês são incríveis. Amo vocês. Desculpe pelo atraso, mas amanhã, livezinha, a gente vai fazer um livezinha mais cedinho. Vamos tentar fazer mais horas de lives amanhã. E é isso. Ó. Fui. Amo vocês. Tchau, hein. E... Então, vou fazer uma cena dramática agora. Tô conseguindo fechá-lo. Caraca, eu fiquei com uma cor bonita aqui, né? Não ficou uma cor bonita? Ó. Meu dente ficou branco aqui. Meu dente tá branco, né? Você se apaixona. Você se apaixona, por mim, né? Não vai sonhar comigo. Ok? Você não pode sonhar comigo. Porque se você sonhar... Você vai ficar apaixonado. Beleza, embaçou. Fui. 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 Obrigado.